Música Havendo coro legal e presente no Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto-se à Igreja Câmara para aprovação à ata da 18ª Sessão Ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, aprovada conforme distribuição. Leitura do expediente. Não há excelência. Comunicações da Presidência e sorteios de processo. Eu gostaria de comunicar a esta Igreja Câmara que, com relação ao pedido de vista do processo 3177-2009, o processo só chegou ao meu gabinete ontem, dia 9, tendo em vista ontem, dia 9, embora o pedido de vista tenha sido realizado na sessão anterior ou na anterior ainda. E aí solicito a recontagem de prazo para que comece da primeira sessão. Sr. Presidente, pela ordem. Conselheiro Marco Antônio. Sr. Presidente, eu já me utilizei dessa situação pedindo também reabertura de prazo de vistas, porque o processo chegou para mim dois dias após, ou três. Eu tenho em mãos a resolução 231, de 26 de janeiro de 2012, em seu artigo 5º, diz o seguinte. Os gabinetes dos relatores deverão disponibilizar em meio eletrônico, sistema orquiflor, o arquivo do relatório dos processos encaminhados à Secretaria-Geral das Sessões para inclusão em pauta no prazo previsto no artigo 57 do Regimento Interno e em até dois dias úteis após a sessão respectiva, o arquivo na íntegra do voto proposto nos processos julgados ou apreciados. O artigo 304 do Regimento Interno, cuida também dessa mesma matéria. Eu gostaria de, já que nós estamos tratando o assunto, a senhora pediu reabertura, nós tivemos uma sessão no dia 3, a senhora pediu vistas no dia 3, que o voto foi prolatado no dia 3, foi uma quarta-feira, nós não trabalhamos nem na quinta e nem na sexta. Eu estou entendendo que o processo está no prazo de dois dias, que é o que dispõe a Resolução 231, que foi aprovada pelo pleno dessa Casa em 27 de janeiro de 2012. Estou trazendo isso para reflexão, porque eu também me utilizei desse expediente, acho que foi na sessão passada ou retrasada, não me recordo bem, o processo chegou para mim dois dias depois, e como o conselheiro, todos os conselheiros, não um apenas, mas todos os conselheiros, tem dois dias para colocar esse processo no sistema, e existe inclusive a previsão regimental de prorrogação de vista, eu entendo que a prorrogação de vista existe exatamente para essas questões, quando o processo, por um motivo ou outro, demora um pouco mais a chegar até o destino. Mas eu estou entendendo que é regimental, não é nem regimental, é ato previsto na Resolução 231, o encaminhamento às sessões de todos os processos, tal qual previsto na Resolução 231. E, obviamente, já existe o pedido de prorrogação de vista, por conta dessas questões outras. Mas eu estou falando isso, presidente, porque eu estou me utilizando dos prazos regimentais, e esse é um prazo que também não é regimental, mas é fixado na Resolução 231, até para disciplinar a feitura dos acordos e pareceres elaborados pela corte. Então, estou trazendo a reflexão, essa questão, não fiz isso antes, estou trazendo nesse momento a reflexão da Câmara, do colegiado, tanto de V. Ex. quanto do conselheiro Rodrigo Chamon. Tenho em mãos aqui a resolução, se alguém quiser vê-la, estou à disposição. Obrigado. É o que eu tinha a dizer. Retorno para a V. Exª. Nesse caso concreto, o voto de V. Exª foi para o sistema ontem à noite, às 19h e 16h. Dentro do prazo, Sr. Governante? Não, não estou questionando dentro ou fora do prazo. Só estou dizendo que eu solicitei vista em uma sessão e somente ontem à noite que o voto ficou disponível no sistema. Por isso que eu estou solicitando, não é nenhuma crítica, estou solicitando a reabertura do prazo para que passe a contar, não prorrogação de vista. Porque, na prática, eu só tenho conhecimento do voto, de V. Exª, pelo sistema, a partir de hoje. O expediente do tribunal termina às 19h. Conselheiro, presidente, por favor, posso falar? Claro. Perfeitamente, eu entendo que a V. Exª quer mais prazo, eu só estou dizendo que os prazos estão sendo observados. Se o colegiado entender dessa maneira, para mim, estou tranquilo, eu só estou dizendo que eu estou cumprindo as minhas obrigações e encaminhando no prazo. Se foi dia 2, pedido de vista realizado no dia 3, quarta-feira, dias não úteis, quinta e sexta, eu tenho dois dias úteis, que é segunda e terça. Encaminhei o processo no prazo. Obviamente, se o V. Exª precisa de mais tempo, não vejo problema nenhum se o colegiado deliberar nesse sentido. Só estou fazendo questão de colocar a questão da resolução. Eu estou entendendo, V. Exª, eu não estou pedindo mais prazo. O prazo começa a contar agora, porque o voto só ficou disponível no sistema ontem à noite. Então, não estou pedindo mais prazo. O prazo começa a contar agora. Me perdoe, conselheiro, eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que o pedido de prorrogação de vista já é para esses casos. Até porque eu acho que uma semana, nós tínhamos aquela situação que nós tínhamos vistas e eram de segunda e quinta. Eu acho que seria um caso mais plausível. Nós temos uma semana, toda quinta, nós temos sessão toda terça e toda quarta. se a V. Exª entende que é necessário. Agora, eu entendo que os prazos estão sendo observados. Mas é o colegiado que decide, Sr. Presidente. Eu retorno a palavra à V. Exª. Conselheiro Rodrigo. Nós decidimos outras vezes por zerar. Eu também pedi para zerar prazo de alguns processos. Não vejo problema nenhum, não. Então, fica reaberta a contagem do prazo. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador para comunicações e registro. Há um pedido de sustentação oral no processo 3.200. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passemos a fase de devolução de processo com pedido de vista. Eu solicito ao secretário Processo 4.4.4.7.2010 Segunda sessão. Relator, conselheiro Marco Antônio. Estou devolvendo o processo. Processo 3.569.2010 Eu sou relator, vista conselheiro Rodrigo. Chamou a primeira sessão. Desejou a prorrogação, Excelência? Estou prorrogado na forma regimental. Processo 3.563.2013 Relator, conselheiro, substituto Marco Antônio. Vista conselheiro Rodrigo. Chamou a primeira sessão. Desejou a prorrogada na forma regimental. Processo 23.9.4.2010 Relator, conselheiro, substituto Marco Antônio. Vista conselheiro Rodrigo. Chamou a primeira sessão. Então, prorrogado na forma regimental. Processo 3.56.2013 Relator, conselheiro, substituto Marco Antônio. Vista conselheiro Rodrigo. Chamou a primeira sessão. Todos esses processos se referem a um artigo 42. Então, eu estou pedindo prazo em... Sr. Presidente, pela ordem. Conselheiro Marco Antônio. Só, conselheiro Chamou, já o fiz, já comuniquei a V. Exª, que estou adotando o posicionamento de V. Exª, no que diz respeito ao artigo 42, promovido a alteração no voto, tão somente naquela palavra onde existia questão prévia, exatamente porque a dotação, ela é reservada no procedimento listatório, o empenho efetivamente é realizado antes, está entendendo, da contratação efetiva, embora a minuta do edital conste do procedimento. Só para ficar registrado que a alteração já foi feita de acordo com o pensamento de V. Exª. Obrigado. Então, de prorrogado, processo 3.356.2013, também vice-conselheiro Marco Rodrigo Chamou, primeira sessão, prorrogado, e também o processo 3.355.2013, primeira sessão, o conselheiro Rodrigo Chamou, prorrogado, processos, do conselheiro Marco Antônio. E, por fim, o processo 3.177.2009, relator, conselheiro substituto Marco Antônio, vice-conselheiro Rana, primeira sessão, também solicito, é este que já foi discutido, a recontagem de prazo, pelas razões já expostas. Passemos à fase de apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não havendo, passemos para a leitura de acordos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo, chamamos para a leitura. Obrigado, presidente. Acórdão 391.2015, processo 34.47.2013, Instituto de Previdência, Jerônimo Monteiro, PCA 2012, contas regulares, quitação, extinguir o processo sem resolução do mérito, do senhor José Belugo, do senhor José Belugo, arquivar. Acórdão 390.2015, processo 3805.2007, Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Auditoria Especial de Engenharia, reconhecer prescrição da pretensão punitiva, arquivar. Acórdão 389.2015, processo 22.67.2013, sai de Baixo Guandu, PCA, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 387.2015, processo 26.89.2014, Câmara Municipal de Boa Esperança, PCA, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 388.2015, processo 87.2011, Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, saneamento da omissão, arquivar. Obrigado. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Conselheiros, Acórdão TC 414.2015, processo TC 60.10.2010, Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, prestação de contas bimestral, primeiro e segundo bimestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 415.2015, processo TC 26.19.2014, Departamento de Imprensa Oficial, prestação de contas anuais do exercício de 2013, contas regulares, quitação, recomendação, arquivar. Acórdão 46.416.2015, processo TC 11.92.2014, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA, fiscalização ordinária, arquivar. Processo TC referente ao Acórdão TC 419.2015, Companhia de Desenvolvimento de Vitória CDV, uma representação, conhecer em procedência, arquivar. Acórdão TC 420.2015, processo TC 8153.2013, Câmara Municipal de Alto e Rio Novo, relatório de gestão fiscal 2º quadro de mês de 2013, saneamento da omissão, arquivar. Retorno para a excelência. Queria apenas perguntar ao conselheiro Marco Antônio, que, pelo nosso controle aqui, tem outros acordos para serem lidos? Não, somente esses, que há equivo, erros no acordo a serem corrigidos. Obrigado. Obrigado. Dando sequência, passamos à fase de julgamento de processo em pauta. E, tendo em vista solicitação de sustentação oral, passa a palavra ao conselheiro Rodrigo Camon para relatar o processo 3200.2012. Obrigado, presidente. O objeto desses autos é a representação apresentada por cidadão, devidamente qualificado, em face do prefeito municipal interino de Fundão, Claydson Rodrigues, e secretário de governo, Antônio Carlos Alves dos Santos, servidor, e Honorildo Braga Filho. Representante relato que o secretário municipal de governo solicitou ao gabinete do prefeito a contratação de empresa especializada em pesquisa de avaliação da qualidade dos serviços públicos, bem como da coleta de dados para a criação de políticas públicas nos diversos setores da administração, pelo prazo de 12 meses. e que a solicitação tramitou entre os diversos setores competentes da prefeitura em um único dia, 15 de 3 de 2012, data em que foi protocolada. Segundo informo o representante, no dia 16 de 3 de 2012, o setor de compras encaminhou 3 e-mails à empresa de governador Valadares, a empresas de governador Valadares, visão, pesquisa, opinião, completa consultoria, e em marketing, Instituto Mineiro de Marketing, respondido no dia 21 de 3 de 2012, com os respectivos orçamentos. O representante destaca que no dia 21 de 3 de 2012, foi confeccionado o quadro comparativo de preços simples, às 13h50 minutos e 2 segundos, e apresentado o vencedor às 13h50 minutos e 2 segundos, declarando-se vencedor à visão pesquisa de opinião com propósito de R$ 7.950. Com opinamento favorável da Procuradoria Jurídica do município e autorização do prefeito municipal interino, foi celebrado o contrato com dispensa de licitação, cujo extrato foi publicado no dia 23 de 3 de 2012, mesma data do despacho autorizado do prefeito. Informa ainda o representante que a mesma pessoa que assinou a proposta da empresa em marketing, também assinou o contrato como representante da visão e destaca que as duas empresas são alvo de denúncia do Ministério Público Federal acusadas de participação em um esquema de corrupção objeto da Operação João de Barro da Polícia Federal em Minas Gerais. O representante ainda alega que a sócia da empresa vencedora é Rita de Cássia Alves dos Santos, irmã de Antônio Carlos Alves dos Santos, proprietária da Emarket e assessor do prefeito de Fundão, sendo idênticas as assinaturas da proposta de ambas as empresas. A instrução técnica conclusiva pede, sugere a manutenção das irregularidades por inexistência de interesse público na contratação, indícios de fraude evidenciados pela formação e tramitação processual e omissão de atos legais. Da mesma forma, emite o parecer o Ministério Público de Contas com multa. Devolvo a palavra. Eu vou convidar o responsável, o seu representante legal, para proceder à ostentação oral pelo prazo regimental de 15 minutos, podendo ser prorrogado por mais 15. Com a palavra, o Acione. Boa tarde a todos. Queria estar cumprimentando aqui o conselheiro presidente da Primeira Câmara, Carlos Rana, assim também cumprimentar o conselheiro relator desse processo, o conselheiro Rodrigo Chamon, e também o conselheiro Marco Antônio. Queria, desde já, estar agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. E parabenizar a Vossa Excelência, juntamente com a equipe dessa Corte de Contas, pelo brilhante trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando no nosso Estado, aqui na fiscalização e controle dos órgãos públicos municipais. Antes de adentrar especificamente nos pontos que foram citados no processo, eu queria fazer rapidamente uma biografia minha, junto com a minha trajetória política, rapidamente. Eu estou com 35 anos, casado, pai de um filho, sou filho de professor e motorista aposentado, sou formado em administração de empresas, e pós-graduado em gestão do petróleo, atualmente moro no município de Fundão, e, a partir dos 18 anos, eu comecei a me interar, me dedicar aos problemas do bairro, onde eu vivia no distrito de Timbuí. E, assim, fui presidente, um dos fundadores e formadores da Associação dos Moradores do Bairro, durante 2002 a 2004, e com o trabalho que a gente desenvolveu, a comunidade nos solicitou que a gente viesse a vereador, então me candidatei e fui eleito em terceiro lugar, o terceiro mais votado na época, em 2004. E, diante desse trabalho nosso, eu queria ressaltar, tive a oportunidade de ficar com dois anos, por dois mandatos, como vereador, e eu tive a oportunidade de ser autor de leis importantes, como criação do orçamento participativo, fim do voto secreto na Câmara de Fundão, redução do recesso parlamentar, que na época eram em torno de 90 e poucos dias de recesso, a gente reduziu isso na Câmara, portal da transparência na Câmara de Fundão, então a gente também teve um grande número de projetos, de leis, indicações e requerimentos aprovado no nosso trabalho. Em 2010, fui eleito vice-presidente da Câmara e, em 2011, tomando posse na mesa diretora. Em 2011, aconteceu a operação de tsunami em Fundão, no qual eu, juntamente com outros quatro colegas vereadores, fomos autores de denúncia, aqui no Tribunal de Contas, no Ministério Público, Polícia, onde desencadeou aquela operação de tsunami, onde mais de 12 pessoas foram presas, um suposto desvio de mais de 10 milhões de reais no município de Fundão. Então, a gente participou ativamente das denúncias, dos trabalhos, junto com o Ministério Público, na denúncia do esquema de corrupção. Então, eu tive a oportunidade de, após essa operação, me tornei presidente da Câmara, em que o prefeito vice-fora afastado, e, logo depois, o presidente da Câmara, que foi o prefeito interino, também foi afastado. Eu, então, assumi, em 7 de março de 2012, como o último da linha sucessória, interinamente, o município de Fundão, como prefeito interino. E a gente pôde, com pouco tempo, aproximadamente oito meses, identificar e começar a corrigir algumas coisas, como o pagamento de hora e as gratificações, que estavam erradas, os contratos que não tinham nomeações de fiscais, faltava mais transparência, a gente plantou o portal da transparência, peguei uma prefeitura com mais de 1.200 servidores, e, quando eu deixei, entregamos com pouco, mais de 811, quase 400 cargos, a gente cortou o comissionado da prefeitura, e, em 31 de dezembro, deixamos a prefeitura com aproximadamente 13 milhões e 500 mil reais em caixa da prefeitura com o nosso trabalho. E, hoje, atualmente, sou servidor concursado em estágio probatório na prefeitura de Aracruz, e, para a glória de Deus, passei no último concurso da prefeitura, na minha área, como administrador, em primeiro lugar no concurso do município de Aracruz. Então, agora, eu gostaria de entrar nos pontos relevantes aqui da questão do processo. O denunciante, o Carlos Palauro, ele foi secretário municipal de esportes na prefeitura de Fundão perante a gestão do então Andes, e eram filiados, membros do mesmo partido na época do PCdoB. E eu gostaria de frisar que o mesmo, na época, a gente até apresentou uma denúncia aqui no Ministério Público, e também no Tribunal de Contas, ele contratou um circuito de verão, modalidade de carta-convite, para a realização de eventos esportivos em Praia Grande. Fez a chamada, vulgarmente, licitação de ré. Você contrata o serviço, faz, e depois você abre o processo. Foi justamente isso que aconteceu. A gente apresentou essa denúncia, que depois estava sendo executado o serviço, que foi aberto o processo para ele fazer a execução, a formalidade lá. Dizer que, lamentavelmente, esse processo, o 1425 da Prefeitura de Fundão, hoje, o 3200 aqui, que foi apresentado, não teve pedido nenhum para ser extraído cópias desse processo, senhor presidente. Até hoje, não se sabe, existe também, o Ministério Público está investigando, até hoje, não se sabe como se extraiu. Todo o processo, a gente entende que é público, mas transparência, conselheiro Marco Antônio. É dever de qualquer cidadão, qualquer pessoa, solicitar qualquer processo e eu sempre preservei pela transparência. Mas, infelizmente, esse processo foi extraído, a gente não sabe como, a gente até abriu o boletim de ocorrência na Polícia Civil, também alegamos isso no Ministério Público, que foi extraído sem qualquer autorização. É um ponto que eu queria deixar bem claro aqui e dizer que a área técnica do Tribunal de Contas não olhou isso com atenção no início. A gente alegou, porque lá na subsessão 3 da denúncia, artigo 76 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, diz que qualquer cidadão, partido, associação, ou sindicato é parte legítima para denunciar qualquer irregularidade. Parágrafo 3º. Mediante a decisão do Tribunal, a denúncia somente poderá ser arquivada. Inciso 2, quando não comprovada a sua procedência, depois de efetuadas diligências pertinentes. E no artigo 326, também, do Regimento Interno dessa Casa, diz que são inadmissíveis, inadmissíveis, no processo, provas obtidas por meios ilícitos. Então, se o próprio denunciante foi chamado no Ministério Público, lá para prestar esclarecimento, nem ele soube dizer a origem, a forma que ele conseguiu esses documentos que foram apresentados aqui na denúncia, sem estar numeração de página, sem estar rúbrica de página do processo, e faltando folha também na sua denúncia, que consta nos autos do processo 3.200. Então, ele, quando foi ao Ministério Público, deu duas versões, uma que tinha sido uma servidora Miriam, que tinha sido fornecido cópia, depois ela foi chamada, negou isso e disse que não, em momento algum, teve solicitação ou entregou cópia para ele. Depois, ele disse que obteve cópia do Anderson Pedrone, mas não soube dizer da veracidade das informações que ele estava em mãos do processo. Então, eu queria frisar esse ponto aqui para os seletíssimos senhores conselheiros que pudessem estar dando uma analisada nesse ponto, porque se o denunciante não teve acesso ao procedimento administrativo, pelos meios legais e formais, como se pode afirmar que os documentos por ele apresentado são os verdadeiros? Por que razão os documentos por ele juntado possuem veracidade incontestável, ao passo que os juntados pela municipalidade, na época que a gente entregou, não são verdadeiros, segundo o entendimento deste órgão por meio da área técnica, forjado pelos servidores, bem como pelo defendente? A verdade é que não se sabe a forma que os documentos juntados pelo representante foram obtidos, sendo certo de que nem mesmo o representante pode atestar a autenticidade desses documentos. Então, ciente disso, na época a gente providenciou um boletim de ocorrência em 15 de junho que consta nos autos do processo daqui sobre esse fato, essa situação. E, ainda contemplando como pontos importantes, eu queria dizer sobre esse período que eu fiquei na Prefeitura Municipal de Fundão, a situação caótica que a gente encontrou só para justificar o próximo, o primeiro item da denúncia, que os problemas encontrados quando assumiu em março de 2012. na saúde, sem medicamento, ambulâncias quebradas, faltando médico, acabando oxigênio, enfim, equipamentos quebrados, um caos completamente. Educação, falta de veículos, escola com situações precárias, faltava até, conselheiro Rodrigo, materiais básicos para atividades escolares. Na agricultura, todas as máquinas da Prefeitura quebradas e caminhões, e as estradas em péssimas condições. E aí, eu queria estar ressaltando aqui que esse processo, ele correu em tempo hábil, aliás, desculpa, eu não tive tempo hábil para montar uma equipe. quando eu assumi, conselheiro Carlos Rana, foi assim, eu estava como presidente da Câmara, foi afastado o prefeito interino, eu assumi assim, do mesmo dia me tornei de presidente da Câmara, prefeito interino. Então, não teve, não tivemos tempo de fazer uma transição de gestão, como se tem num processo normal. e a dificuldade que foi com salários baixos de uma prefeitura de interior, apesar de ser grande vitória fundão, mas o salário na época, acho que era pouco mais de 3 mil salários de secretário, encontrarmos pessoas para assumirmos as funções ali. Então, queria frisar aqui também naquela época quando eu tomei ciência dos problemas do município, da gravidade que estava a situação, eu estive com procurador do município aqui, tivemos até o conselheiro Rodrigo informando e solicitamos que fosse feita uma auditoria na prefeitura de fundão, acho que o conselheiro Rodrigo está lembrado disso daí, porque estava uma situação. E semanas depois, esse tribunal, mais uma vez, eu agradeço publicamente, conselheiro, por ter atendido o pleito da situação que estava, foi aprovado pelo pleno dessa corte, e foram, ficaram quase dois meses os técnicos do tribunal fazendo um brilhante trabalho por vários processos de anos atrás, foram pegos, acho, mais de seis, sete anos atrás, processos irregulares, que até hoje ainda está tramitando aqui nessa casa, na área técnica das irregularidades encontradas de anos anteriores. Então, sempre preservei por isso, pela transparência e buscar informações para estar explanando qualquer tipo de dúvida. e agora das razões da defesa e da improcedência da denúncia. O item 3.1.1 da existência do interesse público da contratação da pesquisa de opinião. Eu acabei de citar aqui para todos, a vossa excelência ouvir, o caos que estava o município de Fundão. Naquela situação era difícil saber por onde começar, de tanto problema, tanta gravidade que existia. então, a gente como gestor e como administrador não tem como você administrar sem dados. O gestor precisa de informação, o gestor precisa de dados para ele gerenciar. Então, tindo desse pressuposto, a gente contratou esse serviço para fazer um acompanhamento, monitoramento eficiente e constante e a pesquisa de opinião pode exercer essas funções, auxiliando o gestor ou político na condução de seu mandato, permitindo ajustes e correções. E foi justamente essa a nossa intenção. E a administração precisava identificar os problemas e a necessidade do município. A população de Fundão e a pesquisa contratada atendeu contendo o proposto, norteando a linha de trabalho da administração nos meses que a gente estaria administrando. E não resta dúvida em que nos dias atuais a informação tornou-se um bem precioso para atualizar, esclarecer, diagnosticar e prevenir. E a pesquisa enquanto ferramenta de marketing tem como função exatamente gerar informação, seja ela quantitativa ou qualitativa, para tomada de decisão por parte do executivo, seja público ou privado. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da supremacia do interesse público, impessoalidade e moralidade. Não havendo ofensa, não há como ser imputada qualquer penalidade. O ponto 2, da inexistência e da irregularidade no procedimento administrativo, alegando indícios de fraude, evidência de informação e tramitação de processo. Teve uma manifestação técnica preliminar 262 em 2012 que afirmou que estava perfeitamente. eu queria, senhor presidente, diante do artigo 327, parágrafo 2º do regime eterno, solicitar a dilatação do meu prazo para continuar a concluir. Fica definido. Muito obrigado. Então, não há aqui de se falar nessa parte que não houve interesse público. Voltando a esse item do 3.1.2, da alegação de indícios de fraude, teve a MTP 260 que afirmou que seria possível tal tramitação. E aí, a gente novamente reforça da conclusão da cópia do denunciante, que é verdadeira, que se afirma que é verdadeira. A cópia apresentada pela gestão municipal detém numeração correta, está devidamente rubricada por servidor, ao contrário da via apresentada pelo denunciante, que apresenta assinaturas claramente assinadas por pessoas diferentes. Não há qualquer indício de má-fé por parte do defendente muito pelo contrário. Há uma preocupação nossa em clarecimento dos fatos e cumprimento das funções de gestor municipal, apresentando ao órgão controle externo a documentação, logo que exigida por esse órgão, nós apresentamos toda a documentação do processo na íntegra. E a celeridade no andamento desse processo teve-se ao fato da necessidade da resposta e ações rápidas que a administração precisava dar à população e ao município de fundão, assolado por três anos de péssimas gestão administrativa. Quero destacar também que, na época referida a empresa, não tinha nenhuma condenação e a empresa estava participando de licitações com órgãos federais e associação do Ministério Público, conforme consta nos autos do processo, que participou do pregão eletrônico 39-2011, referente ao processo do Conselho Nacional do Ministério Público e foi habilitada, conforme na página 56 do processo, publicado no Diário Oficial da União no dia 14 de dezembro de 2011. Então, vale frisar que esses valores que essa empresa, a visão, foi contratada, bem maiores, junto com o Ministério Público e a Caixa Econômica Federal. Outro ponto de informar aqui, que a manifestação técnica preliminar, não há qualquer vedação legal à realização de cotações de empresas com estados de diversos contratantes, estados, outros estados, não há problema. É completamente absurdo dizer que o denunciante é tido como verdadeiro. No item 3.1.3, da alegada da omissão dos atos legais, informando aqui da ausência da certidão negativa de débito. A gente queria informar que a certidão negativa consta nos autos do processo, estava na sua data de validade, não há que se falar em infringência nesse ponto, no ato do pagamento da empresa, visão, ter ocorrido a apresentação da certidão negativa, conforme as folhas 29, do procedimento administrativo da Prefeitura. consta lá nos autos, cópia da certidão negativa. E, diante do prelúdio de uma irregularidade ocasionada pela ausência da CNDT, as folhas 132, o defendente, juntamente com o senhor Norildo, atentaram a essa corte e a existência, sanando assim a irregularidade inicial apontada, não havendo outros pontos a serem respondidos em razão da citada, que, se eu não me engano, na época, foi esquecido de tirar, na hora de tirar a cópia, mandar para cá, não colocaram a certidão, mas ela estava no processo, foi um erro na hora de extração das cópias. E, no item que dá ausência de má-fé, dano ao erário, dolo e dano ao erário. O procedimento administrativo foi devidamente analisado pelo controlador geral do município, o Rodrigo Badiani, conforme consta nos processos e foram acatadas a todas as recomendações da controladoria geral do município. O relatório da pesquisa foi devidamente entregue pela empresa contratada em mídia digital que consta no processo e comprovando a efetiva prestação do serviço na municipalidade. Em relatório de acompanhamento de contrato, o então secretário de governo honorio atestou que o serviço foi devidamente prestado, o serviço atendendo o município. A representação não indica possíveis danos dela decorrente, porque inexiste, também não apontam objetivamente a participação direta do defendente, nem a manifestação de presença de dolo ou má-fé. No caso em comento, não se aponta nenhuma irregularidade no procedimento administrativo, nem a presença do dano ao erário desvio, apropriação ou dilaptação de bens haveres na municipalidade. Ausente o dolo e a má-fé, ora o defendente como amplamente demonstrado nessa peça, possíveis atos imputados como irregulares não podem ser tidos como atentado ao princípio da moralidade administrativa. Impede-se, impede-se de ser observado que o serviço contratado foi efetivamente prestado, não se apontando também por essa razão desvio de recurso público. Um exemplo aqui, o acordo 623-2010 do plenário é conhecida a representação não confirmado indício de irregularidades apontada, cabe considerá-la improcedente. Presente falhas formais, como estamos relatando aqui, cabe fazer determinações à municipalidade de forma a evitar a rejeição futura, a repetição futura de situações assemelhadas. Ressalto novamente, senhor presidente e o conselheiro relatou, que não houve dano ao erário, pois o processo de pesquisa estava dentro do valor de mercado e o serviço foi devidamente prestado. Assim, em procede a representação formulada pelo senhor Luiz Carlos Palauro pelas ações exaustivamente expostas nessa peça. E assim, eu faço aqui o meu pedido, que antes de todo exposto e alegado, não resta dúvida da legalidade do procedimento e da inexistência de má-fé, principalmente lesão horário, motivo pelo qual se quer em procedência da representação com acolhimento das justificativas e razões, extinguindo-se o processo com julgamento no mérito, acatando as razões de fato e de direito fundamento presente recurso de reconsideração. Então, senhores conselheiros, eu queria, só para estar concluindo aqui, dizer que foi um processo que a gente fez na administração, com das melhores das intenções, que não tínhamos interesse algum em causar dano, o serviço foi realizado, estava dentro do preço, do valor de mercado, se alguma questão de formalidade aconteceu aí, que isso não venha a ser imputado numa penalidade mais severa para com a gente. Porque, nesse período, entre presidente da Câmara, prefeito, interino, foram aproximadamente 48 milhões de reais de ordenador de despesas. E um processo de pouco mais de 7.900 reais é o que tem dado dor de cabeça para a gente estar respondendo. eu acho que mostra a nossa seriedade, mostra o nosso princípio da transparência. Queria solicitar a vossa excelência que pudessem estar analisando esse pedido de reconsideração, que não houve muito entendimento pela área técnica, porque alguns dos senhores que já foram gestor sabem qual é a dificuldade de um município pequeno, numa cidade com baixos salários, você ter pessoas com uma qualificação maior, mais elevada, para poder assumir funções importantes de destaque, como procuradoria, como secretário. Então, a gente fez um processo que teve autorização da procuradoria da Prefeitura Municipal de Fundão e a gente confia em servidores profissionais da área, principalmente de direito, que, naquela oportunidade, nos deram condições de sustentação para prosseguir com este processo. Então, eu, desde já, agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui hoje e peço que os senhores possam analisar com bastante atenção, com bastante carinho, o nosso pedido aqui, da nossa defesa, para que não seja, assim, de uma forma injusta, qualquer ato aqui dessa casa que tem feito um papel brilhante e muito importante, volto a frisar, para todo o nosso Estado, que é o papel de V. Exª aqui de controlar, fiscalizar e estar nos orientando aí aos gestores públicos sobre a melhor forma e mais eficiente de gastar e conduzir os recursos públicos. Não mais, muito obrigado, boa tarde e bom trabalho para todos. eu vou passar a palavra ao relator, já informando que há uma solicitação do Ministério Público para manifestação. A palavra do Ministério Público. Eu gostaria de cumprimentar o gestor na defesa dos seus interesses, né, mas eu tenho uma, é uma questão, é uma contratação atípica, eu vejo, uma pesquisa de opinião pública e até no sentido de ofertar a ampla defesa ao gestor, eu gostaria de saber se teria no processo o resultado, o objeto dessa contratação, ou seja, os dados que foram obtidos com a pesquisa de opinião pública, seis, já que são, foram realizados e servidos, subsidiaram na gestão do município, se constam do processo, até como mecanismo de nós podermos analisarmos e podermos proporcionar a ampla defesa ao gestor. Solicito sua participação para responder ao procurador, por favor. Convidá-lo para responder a gentileza. Só esclarecendo melhor, foi contratada a pesquisa de opinião pública, certamente o resultado, o objeto dessa contratação foi apresentado e eu acho interessante que ela constasse dos autos o resultado da contratação. Sim, consta, o relatório com todos os dados da pesquisa, que se não me engano foi feito por distrito também, que a população pensava, foi uma forma ampla. O que a população estava necessitando, as demandas, as carências de urgência, também uma avaliação dos secretários municipais que estavam, como estava se comportando cada secretaria, porque eu não queria entrar, fazer uma, que a situação da velha política você entra, muda todo mundo, não era essa a nossa intenção. Então, a gente colocou e teve a questão de segurança, teve a situação de saneamento básico, de calçamento. Então, a gente, diante dessas identificações, a gente atuou como fizemos alguns calçamentos na cidade, rede de esgoto que a população necessitava, a situação de interação com a polícia militar por questões de segurança que estavam ocorrendo. Então, a gente focou as nossas ações no resultado de acordo com o que foi colocado no relatório, que existe um relatório das demandas que foi apresentado num contexto do objeto da pesquisa. Isso, consta dos atos desse processo, 3.200, foi apresentado por vossa senhorinha em algum momento? Essas informações aqui, a gente colocou muito superficial, não especificamos assim, na rua, tal. Na verdade, é o que foi apresentado pela empresa vencedora, aquela empresa vencedora apresentou o resultado do objeto da contratação. Sim, consta, isso consta. Consta dos atos 3.200? Sim, consta, consta, e se eu não me falo a memória, tem até um CD também, consta. Se porventura, eu peço a vossa excelência, que eu olhei esses dias, estava lá, se não tiveram alguma coisa, estiver faltando, eu estou à disposição para complementar. Ok, obrigado. Obrigado, Vá, Solicito, para a minha assessoria, fazer a checagem da presença desse documento imediatamente, para, se for o caso, abrir prazo para que ele apresente esse relatório solicitado pelo Ministério Público. Solicito que faça, já podemos encerrar, podemos encerrar, sustentação. então, eu agradeço a participação de vossa senhoria, se possível, se puder, esperar até que a minha assessoria faça a checagem da existência desse documento, conforme vossa senhoria falou. Perfeitamente, obrigado. Muito bem, encerrada a tentação oral, nós temos dois pedidos de preferência, não há mais tentação oral, acredito, os dois pedidos de preferência, relatoria do conselheiro Marco Antônio, o primeiro, processo 2463 de 2013, para facilitar o acompanhamento, está na página 21 da pauta comentada, e o próximo, é o 3947 de 2013, está na página 22, com a palavra o conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. O som está com... O som, por favor. Obrigado, senhor presidente. Processo 2463 13, é uma denúncia, Prefeitura de Pinheiros, interessado, senhor Arlândio Jesus Ribeiro, com os presentes áudios, denúncia formulada do senhor Arlândio Jesus Ribeiro, acerca de suposta regularidade relativa ao pagamento de juros de multa, recolhimento de contribuição previdenciária e atraso do município Pinheiros, sob a responsabilidade do então Prefeito Municipal, senhor Antônio Carlos Machado. Em razão dos fatos narrados, relatório de solicitação e informações e do parecer de Folhas 14 e 16 do Ministério por Especial de Contas, esse relator decidiu pela notificação preeminada, determinando que fosse apresentar os esclarecimentos acerca dos atos conjuntados de documentos. Na sequência dos atos fáceis, o senhor apresentou a documentação que for acostada nos termos da manifestação técnico preliminar 337-2013, tendo sido sugerida a conversão dos atos em tomada de conta especial, bem como citação a esse respeito. Ato contínuo, então, o conselheiro de substituição do doutor João Luiz Cotolová, nos termos do voto de Folhas 265-2008, não acolheu a sugestão da área até quanto a conversão em tomada de conta especial, promovendo tão somente a citação do gestor em referência. Devidamente citado, através do termo de citação 22.64-13, o gestor requeriu a prorrogação do prazo, tendo seu pedido sido deferido. O senhor Antônio Carlos Machado apresentou alegações de Defesa as folhas 287-302, sendo analisado pelo Nucle Estudos Técnicos Análises Conclusivas, que opinou pela procedência parcial da presente denúncia em razão da irregularidade constante do item 2.1, pagamento de juros e multas decorrente recolhimento em atraso das contribuições previdenciárias pelo município. Preliminarmente pela conversão dos autos em tomada de conta especial em razão da existência de dano horário, presentificado no item 2.1, no valor de R$ 167.840,19, equivalente a R$ 74.301,73, VRTE, rejeitando-se as razões justificativas, julgando-se irregulares as contas do senhor Antônio Carlos Machado em razão da irregularidade do item 2.2, condenando ao pagamento do referido valor com aplicação de multa pecuniária. Ministério Público Especial de Contas acompanhou na íntegra o apelamento da área técnica. Voto. Na análise dos autos, verifica que a área técnica opinou pela procedência parcial da presente denúncia em razão das irregularidades constantes do item 2.1, pagamento de juros de multa e corrente de recolhimento em atraso pela conversão em tomada de contas com imputação de ressarcimento. Ministério Público acompanhou na íntegra a posição da área técnica. Posição da área técnica. O subscritor da decisão até conclusiva número 4938 2014 traz o ensinamento de Jorge Ulisses Jacobi Fernandes que o princípio geral da ação de controle tem como superdânea responsabilização de todo aquele que provoque redução do patrimônio público de forma ilícita de que resulta obrigação de ressarcimento ou seja restituição do erário aos status quo antes de modo a anular os efeitos da ação ilícita. Argumenta a subscritora que ocorre dano ao erário quando a redução do patrimônio público decorrente de ato ilícito que obriga ao ressarcimento assim diante das afirmações trazidas na ilustração técnica na instrução tecnicial é inegável a existência de dano ao erário tendo em vista os gastos realizados a conta dos cofres públicos para arcar com multas e juros decorrente do descumprimento da obrigação legal de recolher as contribuições previdenciárias de servidores municipais a dúzia subscritora que mesmo os defendentes tivessem demonstrado documentalmente a insuficiência de recurso e que se entendesse que a situação apenas estaria apta a demonstrar a falta de controle interno haja visto que diante da insuficiência de recurso deveria a administração enviar esforço que possibilitasse o cumprimento de suas obrigações previdenciárias evitando a incidência de multas e juros decorrente do atraso o gestor em sua defesa alega que o não pagamento das contribuições previdenciárias decorreu-se unisclusivamente em razão da ausência de recurso não existindo dolo ou má-fé em sua conduta argumenta o gestor que os ensinamentos do professor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes ao afirmar que o princípio geral da ação de controle tem como superdâneo a responsabilização de todo aquele que provoque redução do patrimônio de forma ilícita de que resulta a obrigação de ressarcimento ou seja a restruição erária ao estado de modo a anular os efeitos da ação não se mostra aplicável ao caso assim constado os elementos de condição dos usados que o pretenso dono no erário foi no valor de 167.840 reais e 19 centavos equivalente a 74.331 reais e 77 e 74 centavos referindo-se aos juros e multa decorrente do não pagamento das contribuições previdenciárias na data de seu respectivo vencimento verificou o trussim que o agente responsável foi devidamente citado especificamente sobre o ponto em referência não tendo logrado o êxito em afastar a responsabilidade e em apreço em razão disso adoto como razão de decidir a posição do corpo técnico do doutor representante do parqueiro de contas e voto no sentido de que o colegiado dessa primeira câmara deixe a grande tribunal de contas assim delibere pela conversão dos presentes autos e tomados com especial em face de desistência de dano da erária constante do item 1 dessa decisão item 2.1 do estante conclusivo 49.38.2014 pela rejeição das razões justificativas apresentadas pelo senhor Antônio Carlos Machado Prefeito Municipal de Pinheiros exercício 2012 em razão da irregularidade disposta no item 1 dessa decisão 3. Julgo irregulares as condições do senhor Antônio Carlos Machado Prefeito Municipal de Pinheiros exercício 2012 condenando o ressarcimento com amparo o inciso 84.3 no valor da lei complementar 6.2.2012 no valor de 167.840,19 equivalência a 74.301.73 BRT bem como imputando-lhe multa pecuniária no valor de 3.000 reais na forma do artigo 735.3 lei complementar 6.2.1 de 2012 voto também no sentido que o secretário tribunal de contas expeça determinação atual gestor do fundo da prefeitura no sentido de que envide esforços para que recomponha a situação patrimonial voto por fim no sentido que promovidas as comunicações devidas em 9N expediente recursal encaminhe-se os autos ao Ministério Público Especial de Contas para o acompanhamento da presente decisão em face do ressarcimento imputado e da multa então aplicada não há divergência senhor presidente mas eu retorno a palavra a excelência observação pode ser até que eu mude de opinião num recurso de conciliação com uma defesa mais consistente mas o procurador Luciano ele fez um confronto da alegação da defesa que basicamente disse que a receita naquele período caiu e por consequência não teve como pagar não teve como repassar porque se recolhe desconto do servidor e deveria repassar nesse mesmo período segundo a peça do procurador aproximadamente 460 mil reais foram gastos com Bahia comunicação e propaganda Pinheiro futebol clube vibras com sonorização Espírito Santo eventos target comunicações e eventos trilha locações e eventos associação atlética pinheirense futebol infantil então parece que é uma contradição na defesa então por isso eu acompanho plenamente o voto do conselheiro Marco Antônio não havendo divergência eu devolvo a palavra ao conselheiro Marco Antônio para relatar o processo também pedido de preferência o 3943 2013 obrigado senhor presidente eminente procurador senhores conselheiros tratos dos presidentes altos processo 3947 2013 interessado seletivo serviço libertado de mim é uma denúncia prefeitura municipal de Pinheiro juricionado responsável Antônio Carlos Machado Luciana Mendes Santos Zanoni Flores Val Alves Pinheiro Ivanei Lacerda Fernandes Área Técnica através do Núcleo de Engenharia Óbrias Públicas NEO por meio de instituição técnica de engenharia 34 de 2014 Folhas 319 a 332 opinou pela procedência da denúncia em estado a se manifestar assim se pronunciou o Ministério Público Especial de Contas mediante parecer de lado procurador designado doutor Luciano Vieira acompanhou a área técnica nesse sentido os itens de regularidade seriam projeto básico inadequado infringência artigo 7 parágrafo 2 x 1 e 2 artigo 47 lei 866693 restrição caráter competitivo da licitação artigo 37 621 da Constituição Federal artigo 30 lei 866693 exigência de atestade de capacidade técnica operacional infringência artigo 37 21 da Constituição Federal e artigo 30 da lei 866693 são 3 itens de regularidade eu estou entendendo que assiste razão ao corpo técnico mantendo-se as regularidades descritas nos itens 2, 1, 2, 1, 2, 2 e 3 sobredita instituição técnico-conclusiva atribuídos aos gestores na presente denúncia razão pela qual mantenho as respectivas regularidades adotando a manifestação da área técnica como razão de decidir por conseguinte estou votando no sentido que o colegiado da primeira câmara da Chegraia de Tribunal de Contas assim delibere pela procedência da denúncia e razão das regularidades constitucidas estão até conclusivos 17, 19, 2015 mantidas na decisão quais sejam o processo base inadequada restrição ao caráter competitivo exigente atestado capacidade técnica operacional rejeite as razões justificativas sr. Antônio Carlos Machado Luciana Mendes Santos Zanoni Floresval Alves Pinheiro Ivanei Lacerda Fernandes razão das irregularidades contidas nos itens 2.1 2.1 2.1 2.1 3 aplique multa pecuniária individual srs. Antônio Carlos Machado Luciana Mendes Santos Zanoni Flores Alves Pinheiro Ivanei Lacerda Fernandes valor de 3.000 reais na forma do artigo 131 da lei comprometar 621 de 2012 determine a anulação da concorrência pública e por fim voto no sentido que promovidas as comunicações devidas e não havendo expediente recursal sejam encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da presença de decisão em face da multa então aplicada não há divergência multa mínima seu presidente retorno a palavra vossa excelência vou proclamar já os dois processos relatados o conselheiro Marco Antônio relatou com pedido de preferência julgamento o seguinte processo 2463 de 2013 convertido de uma de contas especial rejeitar as alegações irregularidades cessar cimento multa mais determinações processo 3947 de 2013 procedência rejeitar as razões indicativas multa individual determinações nós temos o voto relator não havendo mais pedido de preferência na instintação oral retornamos a ordem da pauta o processo de minha relatoria iniciamos com o processo 7813 2014 omissão na remessa prestação de contas bimestral câmara municipal de fundão terceiro bimestre acompanhando a aratec ministério público suprida a omissão pelo arquivamento processo 9515 2014 omissão na remessa prestação de contas bimestral prefeitura municipal de jaguaré quarto bimestre 2014 suprida a omissão acompanhando a aratec ministério público pelo arquivamento processo 11366 2014 também omissão na remessa prestação de contas bimestral prefeitura municipal de São José do Calçado quarto bimestre 2014 suprida a omissão pelo arquivamento também sem divergência processo 2508 2014 fundo especial de reequipamento da polícia militar prestação de contas anual exercício de 2013 companhia da aratec ministério público voto julgar regulares as contas do fundo especial de reequipamento da polícia militar fun repom exercício de 2013 sobre a responsabilidade dos senhores coronel ronald william de oliveira coronel edmilson dos santos nos seus respectivos períodos danos quitação responsáveis após ter julgado arquive-se processo 552 2013 fundo municipal de ação social de iguaçu de iguaçu e exercício 112 dando-se quitação responsável com recomendação da contabilidade do fundo de ciência social realiza seus trabalhos e atenção às normas e princípios que norteiam a ciência contábil seguintes responsáveis senhor joão fernando de faria e eleni frau chis vital em seus respectivos períodos não há divergência próximo processo é o 3569 2010 relatório de autoria câmara municipal de soretama encontros com vista conselheiro rodrigo chamou e por fim o processo 8549 2014 relatório de gestão fiscal prefeito principal de baixo guandu primeiro semestre 2014 acompanhando a área técnica ministério público voto pelo seu arquivamento proclamando resultado relatei o seguinte processo 7813 2014 arquivamento 9515 2014 arquivamento 11366 2014 arquivamento 2508 2014 regulares com quitação posterior arquivamento processo 552 2013 também regulares com quitação posterior arquivamento com recomendação com quitação 3569 2010 continuo com vice conselheiro Rodrigo chamou e o processo 8549 2014 arquivamento palavra conselheiro Rodrigo Rodrigo chamou presidente começo pelo processo 3200 objeto sustentação oral eu recorro ao artigo 288 inciso 6 do nosso regimento para determinar a realização de diligência prazo 15 dias diligência prazo 15 dias isso em busca da informação solicitada pelo ministério público de contas perfeitamente processo 3652 2014 arquivamento 5 2 10 de 2014 omissão no envio da prestação de conta bimestral imposição de multa de 3 mil reais senhor José Geraldo Guidoni e notificação para que apresente no prazo de 15 dias e aquela aquele alerta que eu tenho dado em processos semelhantes que a multa poderá ser mais pesada caso não apresente a prestação de contas o processo 7742 2014 omissão de envio como é a primeira vez aplicando multa de mil reais notificação 15 dias e alerta processo 81 67 de 2014 arquivamento processo 81 70 de 2014 arquivamento processo 83 15 de 2014 também arquivamento o mesmo o 313 de 2015 processo 33 39 passo a 33 39 eu estou adiando porque a nossa discussão do artigo 42 da mesma forma o 50 não o 5011 também estou adiando processo 3200 foi objeto processo 3017 3017 também artigo 42 adiante o 5011 2008 também estou adiando 3200 já falei processo 8253 2014 arquivamento 8254 arquivamento 6395 arquivamento 11 035 2014 arquivamento e 38 22 passo a leitura tratam os autos de denúncia que teve por finalidade apurar indícios de irregularidades pelo ex-prefeito indícios de irregularidades no que diz respeito a construção de piscina da escola municipal Marciano Altoé e o campo de bocha do grupo Alegria obras realizadas pela prefeitura municipal de Jaguaré exercício 2006 a 2008 A instrução técnica conclusiva opinou levando em conta as análises aqui procedidas e as motivações adotadas opinamos pelo afastamento das responsabilidades da sociedade empresária Santa Gertrudes e dos senhores Márcio Rogério Fernandes e Eliezer Biancardi Biancardi opina ainda para que julgue irregulares em função do item 3.1 construção de piscina da escola municipal Marciano e construção do campo de bocha em relação com a responsabilidade do senhor Rogério Feitani Domingos Sávio Sossai Paulo Vitor de Souza e imputação de ressarcimento no valor de 15.998 VRTES e multa mais adiante em estado se manifestar a respeito da prescrição administrativa o ilustre representante do parqueio de contas reconheceu a prescrição com a consumação da pretensão punitiva quanto aos fatos realizados anteriormente a 23.07 de 2007 o que alcançaria a irregularidade constante no item 1.1 da ITI o breve relatório passo a fundamentar constatei que o Ministério Público de Contas ao se manifestar acerca da prescrição administrativa registrou que estaria fulminada pretensão punitiva por parte desse tribunal em relação aos fatos anteriores a 23.07 de 2007 ante a data de citação dos responsáveis que teria ocorrido em 2012 o que atingiria somente a irregularidade apontada no item 1.1 de fato verifico que restou alcançada pela prescrição a irregularidade atinente a construção da piscina da escola municipal Marciano Altoé já em relação ao item 3.2 da ITC contratação de campo de boche mantém-se a possibilidade de imputação de penalidade por parte desse tribunal do mérito inicialmente afasto a apreciação do tópico 3.1.1 da ITC acima referenciada em decorrência da consumação da prescrição administrativa passo a análise dos demais pontos abordados na ITC construção da piscina de escola municipal Marciano Altoé após análise detida dos autos constatei que a irregularidade em tela se reporta a execução contratória devida de um processo licitatório cujo objeto consistia na aquisição de materiais a serem empregados na construção de uma piscina na escola de Altoé em razão da não disponibilidade no almoxarifado central da prefeitura de referidos materiais contratados e pagos pela prefeitura a equipe de auditoria apontou o possível ressarcimento ao erário no valor de 27 mil reais redondos segundo a defesa da empresa contratada nos termos abaixo transcritos a mesma teria atendido sua obrigação de fornecedor e ainda que a custódia desses materiais não teria ficado a cargo da prefeitura restando mantida nas dependências da empresa contratada a pedido da própria municipalidade de modo a protegê-los do acondicionamento inadequado os materiais estariam disponibilizados a qualquer tempo pela contratada considerando a documentação constante nesses autos bem como o teor da defesa da empresa contratada na qual declara que o material teria sido disponibilizado tempestivamente para o município entendo por bem acompanhar as razões da área técnica vertida na ITC 103 quanto ao afastamento do ressarcimento imputado pela irregularidade apontada neste item sobre a construção do campo de bocha na sede do município cujo item apresenta três irregularidades inexistentes de projeto básico inobservantes do princípio da eficiência administrativa diante da ausência de designação de engenheiro responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra perda de bens públicos por falta de construção incorrendo no descumprimento da eficiência administrativa tratam esses tópicos de irregularidades na construção de um campo de bocha naquela municipalidade em atendimento ao programa social para os idosos intitulado Grupo Alegria que resultou no seu desabamento quando da construção de sua cobertura nessas circunstâncias foi verificado que a obra não restou construída apesar de terem sido adquiridos materiais para este fim através de regular procedimento licitatório na conclusiva mantiveram-se as irregularidades apontadas além do ressacimento de 30 mil 800 e poucos reais sob o argumento de que a perda dos objetos no desabamento da obra em questão se deu pela inexistência de um projeto básico com as especificações dos materiais a serem adquiridos e empregados na referida obra bem como pela ineficiência diante da ausência de designação de um engenheiro responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual em questão alegam os técnicos que de fato o projeto básico não poderia ter sido substituído pelo termo de referência que se constitui na verdade uma lista de materiais com especificações mínimas de tamanho e quantidades que não teria respaldo em um projeto básico propriamente dito contendo as corretas quantidades e detalhamentos necessários à aquisição realizada nesse sentido alegaram os técnicos a negligência administrativa que resultou no desabamento da obra por falhas de construção pois bem quanto a obrigatoriedade do projeto básico e sua imprescindibilidade nas licitações para contratação ou aquisição de material para execução de obras públicas entendo que a matéria já foi exaustivamente fundamentada na ITC 103 de 2013 ademais entendo como pacífica a obrigatoriedade de eficiência administrativa e zelo que todo gestor deve empreender no trato da coisa pública entretanto passo a análise da documentação vertida nestes autos com o intuito de identificar o nexo de causalidade entre as respectivas condutas dos agentes públicos ora considerados como responsáveis e as regularidades em questão de forma a corroborar ou não com o entendimento da equipe técnica na responsabilização indicada se não vejamos um ofício 094 2008 solicitando abertura de procedimento licitatório para aquisição de material para construção do campo de boche emitido pelo setor requisitante e assinado pelo seu representante secretário municipal de assistência social domingo só sai dois lista de materiais com as especificações sem qualquer indicação de sua autoria 3 edital de pregão presencial 49 de 2008 assinado pelo pregoeiro Pedro Jadir Bona seguido de anexo com as especificações e quantidades dos materiais a serem adquiridos novo anexo 1 contendo as especificações dos materiais e quantidades sem os preços registro fotográficos do campo de bocha lista de materiais agora com o registro dos preços cotados autorização de empenho em favor da empresa Santa Gertrudes material de construção em nome do secretário municipal de assistência social domingo só sai nota de empenho número 685 2008 valor de 53 mil reais redondos assinado pelo secretário municipal de assistência social domingo só sai ordem de fornecimento no mesmo valor assinado pelo secretário domingo só sai nota de liquidação no mesmo valor assinado pelo secretário domingo só sai nota de pagamento no mesmo valor assinado pela pela então secretária de assistência social que ele o mar pereira rocha com as notas fiscais de materiais de construção emitidas pela empresa Santa Gertrudes cujos carimbos de atestes constam apenas as assinaturas sem a identificação da pessoa cópia de cheque no valor de 53 mil redondos em nome da prefeitura municipal de Aguaré sem constar assinatura diante de referidas documentações entendo que razões persistem pelo afastamento da responsabilidade de Eleazer Biancardi servidor efetivo da prefeitura e senhor Márcio Rogério Fernandes apontado como responsável técnico pela obra em tela porque não reconheci qualquer ingerência por parte deles destes na construção da obra em questão e sobretudo porque ambos sequer elaboraram um termo de referência que supostamente teria especificado indevidamente os materiais empregados na obra do campo de Bosch bem como não há evidência nesses autos que os indiquem como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização desta obra assim aproveitando das argumentações encartadas na peça conclusiva que em partes transcrevo afasto a responsabilidade dos dois nessa linha cabe ressaltar que ao requisitar uma obra não caberia ao setor demandante neste caso Secretaria Municipal de Ação Social verificar a legalidade das especificações dos materiais empregados e muito menos de se imiscuir na fiscalização desse serviço pois se constituem funções que carecem ser atribuídas a quem tem expertise técnica para atuar que conforme informado no relatório final de sindicância e instaurado naquela prefeitura teria ficado a cargo do departamento de engenharia da prefeitura assim ainda que coubesse ao responsável pela parte demandante da obra a emissão de empenho liquidação e pagamento porque se constituem atos que formalizam o procedimento de compra bem como ao prefeito que cabia assinatura do cheque para pagamento das despesas em comento deve-se ressaltar que somente cabe aos agentes superiores verificar os atos anteriores se os atos anteriores possuem os elementos formais mas é impossível exigir-lhe que praticamente refaça o todos pois o agente do ponto de vista da administração pública deve partir do pressuposto de que os atos de seus antecessores que chegam para sua ratificação estão corretos no caso concreto a lista de materiais com especificações equivocadas dos materiais empregados na obra do campo debocha que me parece o cerne da irregularidade posta não tem sequer assinatura de quem elaborou de forma que também não vislumbra evidências suficientes para manter a responsabilização do secretário de ação social e prefeitos apontados cujas peculiaridades não cabiam a eles se imiscuir fato notório que a responsabilidade técnica da obra em questão seria da pasta que estaria vinculada ao departamento de engenharia da prefeitura pois conforme informação constante no relatório final de sindicância a construção seria realizada diretamente por aquela prefeitura o que conduz a responsabilização do agente público que estaria à frente da secretaria à época Paulo Vitor de Souza nesse contexto afasto a responsabilidade do prefeito e do secretário municipal de assistência social por não vislumbrar hipótese em questão a caracterização do nexo de causalidade da irregularidade com a atuação desses agentes mantendo contudo a responsabilidade do senhor Paulo Vitor de Souza secretário municipal à época então decreto a prescrição da pretensão punitiva acolho as razões dos outros gestores converto converto em tomada de contas os presentes altos julgo irregulares as contas imputando ressarcimento de 30 mil 828 reais já era ao senhor Paulo Vitor de Souza então não tem a conversão foi um erro meu aqui então estou afastando alguns e mantendo outros está está mantendo o ressarcimento isso e para o senhor Paulo Vitor de Souza que é o secretário de obras a multa de quanto a multa porque houve a prescrição punitiva de um item só só um momento acho que não vai caber multa aqui porque só um momento porque tomada de contas especial foi para o exercício 2006 a 2008 isso o Ministério Público de Contas identificou a prescrição no item 1.1 da ITI 359 que se refere a construção da piscina da escola municipal Marciano Altoé não tem a ver com com essa irregularidade que é sobre o campo de bocha aplico a multa de 10% do valor do ressarcimento 1.600 VRTS vamos colocar o processo em discussão porque há divergência com relação à área até do Ministério Público encerrada só mesmo uma reflexão que esse processo acho que é emblemático não é conselheiro Rodrigo porque às vezes a gente discute aqui a questão da ausência do projeto básico como algo meramente formal como ausência de fiscal de obras também como meramente formal e aqui nós estamos diante de uma obra que caiu houve simplesmente ou na melhor das hipóteses um prejuízo material para a administração pública poderia ter havido prejuízo de vidas então daí a importância da observância estrita das normas da lei de licitações ou seja não há não há irregularidade formal na lei de licitações toda a exigência dela tem um fundamento tem uma razão de ser por isso eu entendo que por isso é saber fiz o Ministério Público com a observância do procedimento especificado na lei de licitações e contratações continuo em discussão é encerrada a discussão como voto o Conselheiro Marco Antônio eu acompanho o relator senhor presidente eu vou acompanhar também devolvo a palavra esse foi o último processo obrigado presidente o Conselheiro Rodrigo Chamon relatou o seguinte processo 3652-2014 arquivar 5210-2014 notificação 15 dias com os alertas necessários multa de 3 mil reais o alerta significa que nova reincidência a multa será majorada processo 7742-2014 notificação 15 dias mais o alerta que a multa poderá ser majorada no caso agora multa de mil reais processo 8167-2014 arquivar 817-2014 arquivar 8315-2014 arquivar processo 313-2015 arquivar 3339-2013 adiado 3017-2013 também adiado presidente antes de proclamar o resultado o gestor que fez a sustentação oral está com todos os documentos em mãos então eu proponho a mudança da decisão para anexar esses documentos encaminhar a área técnica posteriormente ao ministério público com as notas taquigráficas deferindo a juntada dos documentos isso e até por celeridade por celeridade para não perder mais tempo já vou proclamar o resultado dessa maneira por favor os processos repetindo os processos 333-39-2013 3017-2013 foram adiados por conta da análise do artigo 42 da mesma forma o processo 5011 não 508 também adiado processo 3200-2012 objeto de sustentação oral deferir juntada de documentos área técnica para análise e após o ministério notas taquigráficas também e também as notas taquigráficas processo 8253-2014 arquivar 8254-2014 arquivar 6395-2014 arquivar processo 11 035-2014 arquivar 3822-2009 afastar responsabilidade dos gestores citados no voto relator e julgar irregulares ressarcimento e multa também no sistema do voto relator também acolher prescrição o item 1.1 tudo conforme o voto relator com a palavra o conselheiro Marco Antônio da Silva obrigado presidente eminente conselheiros eminente procurador primeiro processo da pauta processo 7511 de 2014 saneamento da omissão arquivamento processo 7737-2014 também saneamento da omissão arquivamento todos em controverso 8168-2014 prefeitura de bitirama também saneamento da omissão arquivamento processo 8176-2014 fundo municipal de saúde de bitirama também saneamento da omissão arquivamento processo 11-061-2014 fundo municipal de ciência social divino São Lourenço também saneamento da omissão arquivamento processo 312-2015 prefeitura de bitirama responsável Javan de Oliveira Silva saneamento da omissão arquivamento processo 442-2015 Fundo Municipal de Saúde IUNA saneamento da omissão arquivamento processo 821-2015 também saneamento na omissão arquivamento próximo processo presente é o processo 28-85 de 2013 fundo municipal de educação de ALEG prestação de consensos de 2012 responsável Maria Lúcia Rubini de Oliveira esse voto eu já havia faz bastante tempo só para que recordemos as irregularidades seria a ausência de repasse de imposto de renda retido na fonte não recolhimento de obrigações patronais não recolhimento de contribuições do INSS e paz retidas dos servidores e de terceiro eu havia prolatrado o voto no sentido que fossem julgados irregulares com a ressalva afastamento das irregularidades itens 1, 2, 3 com a expedição de determinação ao atual secretário sobreviver pedido de vista da eminente conselheira Márcia Jacu em razão disso o presidente eu retorno para a nova excelência passa a palavra conselheira Márcia senhor presidente eu peço vênia ao relator e vou acompanhar a área técnica do ministério público de contas o excelência está votando por julgar irregulares com ressalva e propondo a aplicação de quanto a multa a multa já é de 3 mil já é atual atual isso atual devolvo a palavra ao relator eu vou manter o voto senhor presidente vou colocar o processo em discussão lembrando que este processo a conselheira Márcia está substituindo o conselheiro Rodrigo Chamon eu vou pedir vênia ao relator também vou acompanhar o voto da conselheira Márcia Freitas acompanhando também o entendimento da área técnica vencido o conselheiro Marco Antônio devolvo a palavra ao conselheiro os demais processos o processo seguinte melhor dizendo senhor presidente o processo 356 2013 bem como 33 356 2013 e 33 355 2013 e 30 63 2013 estão com vistas é o artigo 42 análise do conselheiro Chamon na sequência é isso mesmo o processo 447 de 2010 esse processo vossa excelência devolveu nessa data é um relatório da auditoria câmara esporte governador Lindenberg Genevaldo Piona é o o agente responsável eu já havia prolatado o voto as irregularidades seriam ausentes de comprovação de finalidade pública em despesas com aquisição de combustível eu havia afastado a irregularidade o item 2 realização de despesas sem comprovação de interesse público eu mantive a irregularidade com imputação de ressarcimento 6.596 reais equivalente 3.423.12 VRTE convertendo o feito em tomada de conta especial julgando irregular a prestação de constitucional do câmbio do governador Lindenberg responsabilidade do senhor Genevaldo Piona imputação de ressarcimento do valor 6.596 reais 13 centavos equivalente 3.423.12 VRTE e multa de mil VRTE também com as determinações que se abstém de efetuar pagamento de combustível com base na lei municipal 4.429 mediante relatório detalhado assinado pelos vereadores e comprovando e se abstém de realizar despesas para custeio de material para uso pessoal dos vereadores se não estejam estritamente relacionados com o serviço da Câmara Municipal sobreviver pedido de viz vossa excelência e eu estou retornando a palavra estou acompanhando o entendimento de vossa excelência obrigado senhor presidente próximo processo presidente acompanhe também desculpe presidente o voto do eminente conselheiro na sequência próximo processo presidente processo 7507 de 2010 de Vila Pavão a pedido de sustentação oral eu estou retornando a palavra vossa excelência para o pregão o senhor secretário que faça o segundo pregão enquanto o presidente interessado no processo 75 de 2010 relatório de editoria Câmara Municipal de Vila Pavão responsável o senhor Denilton Kruger não se encontra senhor presidente devolvo a palavra ao relator obrigado senhor presidente o próximo processo é o processo 2394 continua com vistas conselheiro chamou próximo processo 3177 2009 vistas com vossa excelência processo 75 17 2010 eu estou retirando de pauta o próximo processo 63 17 2010 prefeitura de vargem alta relatório de auditoria responsáveis Elia Zé Rabelo e outros eu vou prolatar o voto dispensar o relatório mas dizer que a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas estão pugnando pela mantença das irregularidades com imputação de ressarcimento assim como para este relator enfrentamento de mérito das irregularidades relativas aos itens cuja mantença foi sugerida pelo corpo técnico deste tribunal à luz da documentação constante dos autos das razões de defesa bem como legislação aplicável item 1 insubsistência da prestação de contas relata de insubsistência nas prestações de contas relativas às transferências de recursos financeiros ao Hospital Padre Olívio e à Sociedade Pestalose Hospital Padre Olívio foram encontrados nas prestações de contas de janeiro a setembro de 2009 recebo de pagamentos a pessoas físicas nomes relacionados a folhas 2.417 a 2.418 sem valor fiscal sem validade para liquidação de despesas montando de 25.810 e 45 centavos bem como ausência de atuação do processo concessório e comprovação da regularidade do hospital ante ausência de seu estatuto e da ata da última diretoria gelitimamente empoçada sendo referente montante passivo de ressarcimento sociedade pestalose as prestações de contas dos meses de março mais de julho de setembro de junho julho setembro e outubro de 2009 apresenta recebo de pagamento pessoas físicas nomes relacionados às folhas 2.418 sem valor fiscal e sem validade para efeito de liquidação de despesas montante 5.252 e 53 centavos passivos de ressarcimento digo eu o responsável alegou em síntese que quanto aos recíproços já determinou o setor de contabilidade e contradoria que oriente as duas entidades no sentido de que evitem práticas que possam causar dúvidas nas prestações de contas e quanto aos documentos do hospital padre olívio questionados juntou o cópia subscritor da instituição até conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade bem como a devolução dos valores apontados citando e transcrevendo decisões do tribunal de contas da união e tribunal de contas dos estados minas gerais sobre a obrigatoriedade de emissão e apresentação de nós fiscais por pessoa jurídica contra argumentando em síntese que um simples recibo não pode ser reconhecido como suficiente para evitar evidenciar a relação jurídica entre profissionais e instituições no que foi acompanhado pelo parqueiro de contas verifico do relato técnico que se trata de valores de pequena monta pagos a diversas pessoas como pantonistas cozinheiros adiantamente dez terceiros salários e outros o que certamente inexige emissão de nós fiscais por parte de beneficiados como pagamentos questionados sendo suficiente para a liquidação da despesa sendo certo que o fato de não ter sido apresentado nosso fiscal não implica que serviços não tenham sido prestados e assim sendo dividido o posicionamento técnico que afasta a presente irregularidade bem como o pretenso ressarcimento indicado item 2 investidura irregular de comissão permanente de liquidação e equipe de pregão consta do relato da equipe técnica recondução irregular das servidoras Isabela Maria Pereira de Azevedo e Leoni Cibarbaro Fávaro na compulsão da comissão de licitação e equipe de pregão para o exercício 2009 haja visto que foram menos seguidamente nos exercícios de 2007 e 2008 o responsável alegou em síntese a exigualidade de pessoal técnico capacitado para tal função por tratar de pequeno município do interior e que não foi reconduzida a totalidade dos componentes da CPL como se vê das portarias 47A 2008 e 30 2009 quanto a equipe de pregão entende que não se aplica o disposto no artigo 51 para o 4 da lei 8.693 nem mesmo por força do artigo 9 da lei 10.520 de 2002 a qual não se manifesta sobre matéria sendo aquele dispositivo atinente à CPL o subscritor da instituição até conclusiva sugeriu a mantença da regularidade contra argumentando em suma que não se sustenta a afirmação de que não houve recondução indevida pois as duas servidoras citadas integram a CPL no exercício 2007 2008 e 2009 no que foi acompanhado pelo parqueiro de contas verifico da demonstração de folhas 2.152 e 2.153 que a portaria 47A 2008 e 1.4 de 2008 acrescentou um quarto nome a CPL mantendo os três servidores que atuaram em 2007 e que a portaria 302009 exercício e análise manteve duas servidoras que atuaram em 2008 entre elas a senhora Isabela Maria Pereira de Azevedo evidenciando que apesar da mantença de uma servidora nos três exercícios não foram os membros da CPL reconduzidos na sua totalidade fato este que é vedado pelo parágrafo do artigo 51 retromacionado do tocante equipe de pregão não houve manifestação conclusiva sobre a defesa apresentada verificando que no exercício 2009 em análise foram reconduzidas as duas servidoras citadas substituída a terceira incluída uma quarta servidora a despeito do entendimento exposto pela defesa de que não se aplica o disposto no artigo 51 pravo 4 da lei 866 e 9 e 3 por se tratar de modalidade licitatória instituída e regida por lei diversa a qual se não se manifestou sobre a matéria deste modo entendo que não houve recondução da totalidade dos membros da equipe de pregão a CPL e que a realidade dos pequenos municípios de fato é de escassez de pessoal capacitado as referidas funções razão pela qual divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade 3 falta de agente fiscalizador nesse item eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público e estou mantendo a irregularidade o item 4 contratação de assessoria para a realização de serviço inderente à administração com bula a concurso público consta do relatório técnica a contratação mediante procedimento licitatório convite 39 de 2008 assessoria contábil contrato 20 de 2009 para acompanhamento dos controles da LRF elaboração de PPA LDO e LOA prestação de contas bimestrais e anuais gasto com pessoal educação e saúde funções essas que deveriam ser exercidas por servidores de quadro pessoal da prefeitura responsável legal síntese que é de notório conhecimento que o município tem necessidade de se apoiar em assessorias qualificadas cujo suporte aos seus servidores é imprescindível a superação de dificuldades que enfrentam para o efetivo cumprimento de suas obrigações e que apenas buscam nas assessorias a ajuda necessária para que obtenham êxito em seus atos sem maiores dificuldades nas suas prestações de contas e que os servidores têm funções específicas que não se confundem com as funções das assessorias subscrito da instituição até conclusivo sugeriu a mantenha da regularidade contra argumentando em suma que ao contratar pessoal para executar serviços próprios do contador concursado ocorre mera substituição de servidor efetivo citou jurisprudência e doutrina e concluiu pela impossibilidade de contratação de assessorias para execução de serviços próprios servidores efetivos como já manifestei em outros processos que tramito nesta casa há que se levar em conta a escassez pessoal capacitado bem como a realidade do mercado de trabalho pertinentes aos pequenos municípios interior pois o profissional de superior como contador advogado engenheiro médico e outros de grande importância para a administração do cumprimento de suas obrigações diante da rigidez da legislação aplicada ao setor público não poderia deixar de obter rendimentos para atendimento de um grande número de clientes de todo o município ou grande parte dele da importância de se poder contratar de maneira transitória mediante processo licitatório regular proporcionando um apoio técnico imprecedível tanto aos servidores como aos chefes de poder no cumprimento de suas obrigações legais para o controle externo e para com os órgãos de outras esferas de governo para quem devam prestar contas tal como alegou o gestor razão pela qual o divígio do posicionamento técnico que afasta a presente irregularidade o item 5 acúmulo ilegal de cargo e função pública constato do relato técnico que a prefeitura contratou o senhor Eliseu Crisóssimo de Vargas contador efetivo da prefeitura de Caixeira Itapemerim para prestar serviço de assessoria contábil mediante procedimento listatório convite 39 2009 contrato 20 2009 o que se entende caracterizar acúmulo de função com cargos públicos e ao mesmo tempo prorrogou a sessão a cânula municipal do seu próprio contador senhor Edson de José Altué com efeito retroativo responsáveis delegaram em síntese que não existe acumulação aventada pois o contrato 20 de 2009 foi celebrado com a pessoa jurídica CNPJ 09 588 305 00101 que não se confunde com a pessoa física que exerce o cargo efetivo de contador em outra prefeitura ou seja senhor Eliseu Crisóssimo não é funcionário nem efetivo nem comissionado da prefeitura de Vargem Alta mas um sócio da empresa que lhe presta serviço de assessoria contábil sob o escritor do instante até conclusivo sugeriu a mantença da regularidade contra argumentando em suma que não foi explicada a cessão do contador para a cânula e contratado contador de outro município concluindo que houve comprovadamente a comunidade de função pública mesmo que através de uma pessoa jurídica com cargo público que o contador exerce em outro município em caráter efetivo tendo sido acompanhado pelo parqueiro de contas inicialmente não me parece adequada a discussão do porquê da cessão do contador à prefeitura do campo municipal visto que constitui a atenderente ao poder discricionário do administrador sendo que ainda que não houvesse a cessão do servidor com a consequente contratação de serviços terceirizados da assessoria contábil entendo que não havendo dois ou mais cargos ou funções de confiança em exercício não há que se falar em acumulação ilegal na forma do artigo 3716 da constituição federal de 88 neste caso a pessoa jurídica contratada pela prefeitura de vagem alta para prestação de serviços de assessoria contábil e tem já tratado anteriormente não se confunde com a pessoa física do servidor efetivo do município no que assiste razão à defesa apresentada ademais o fato de o senhor Eliseu Crisóstomo ser servidor público não impede de atuar no mercado de trabalho como empresário dentro de sua especialidade que é a contabilidade pública desde que não possua ele de dedicação exclusiva e não exerça função de gerência na empresa em que atua razão pela qual divirjo do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade o item 6 também é uma divergência ausência de liquidação relata a equipe técnico que fora contratado mediante procedimento listatório com 20.17 2009 serviço de divulgação de propaganda faixa placa sinalização volante serviço fotográfico gravação de mídia sendo pago no exercício 47.104 reais e 15 centavos não havendo nos altos informações sobre as datas e conteúdo institucional da matéria veiculada na propaganda quando e qual a mensagem na sonorização volante bem como da localização utilização de 1.100 metros de faixas de confecção de placa de 50 metros quadrados do recebimento de mil unidades de fotos e da gravação de 130 unidades de mídia sendo valor passível de ressarcimento o responsável alegou em síntese que os CDs com as fotos e com os áudios referentes às gravações de mídias para veiculação e sonorização volante nas áreas encontram-se guardadas em arquivo próprio na Secretaria Municipal de Comunicação anexa ao gabinete do prefeito não sendo solicitada vista deste material pela equipe de auditoria quanto às faixas por se tratar de material de curta duração e de grande volume não há como guardar assim como as placas de identificação de obras e que no entanto a despesa fora devidamente liquidada o subscritor da instituição até conclusiva sugeriu uma antença da regularidade contra argumentando em suma que de acordo com a equipe de auditoria não consta dos autos comprovação de que os serviços tenham sido produzidos recebidos ou divulgados que o mero arquivamento de parte do material não atende o dispositivo legal citado citou doutrina e jurisprudência concluindo que se não há títulos e documentos comprobatórios não há como reconhecer o crédito no entendimento da desembargadora do TJ de Minas Gerais Vanessa Vendolin Hudson de Andrade referindo-se aos CDs que estavam arquivados e não inclusos nos autos do processo administrativo sendo o valor pago passivo de ressacimento do que foi acompanhada pelo parquê de contas o artigo 63 parágrafo 2 inciso 3 da lei 4.320 de março 64 estabelece que a liquidação de despesas consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios respectivos o crédito e no parágrafo 2 inciso 3 explica que a liquidação por fornecimento ou por serviço prestado terá por base o contrato ajuste acordo a nota de empenho os comprovantes de entrega de material ou da prestação de serviço no presente caso que se trata de material publicitário teria que ser juntado ao processo de pagamento cópia das fotos e das mensagens produzidas e veiculadas em papel ou CD bem como foto das faixas e placas mencionadas em face da dificuldade de visualização do material ou serviço bem como da necessidade de averiguação da publicidade pessoal vedada constitucionalmente carecendo desse tipo de despesa de maiores cuidados na liquidação de despesas sendo insuficiente o simples atestado de que os serviços foram prestados e material entregue em sendo assim considerando que o gestor apenas alegou não tendo apresentado a documentação não mencionada não havendo por outro lado comprovação de que não foram serviços executados face a dificuldade alegada entendo que em parte a raciça de razão é técnico motivo pelo qual mantenham a presente irregularidade afastando no entanto o ressarcimento proposto visto que a execução do serviço não fora objeto de questionamento o item 7 falta de pesquisa prévia de preços relata a equipe técnica ausente de pesquisa prévia de preços no processo legislatório com 20.05.2009 para serviço de lanternagem em quatro ônibus verificando-se apenas um orçamento para um dos ônibus responsáveis alegaram em síntese transcrevendo o texto legal citado que o mesmo não exige orçamento prévio como pré-requisito para a licitação e que mesmo assim para melhor andamento das licitações atualmente conta-se no mínimo três orçamentos conta-se no mínimo três orçamentos e ainda que a aquisição do produto foi pelo menor preço subscritor de instituição até conclusiva sugeriu uma tensa regularidade citando jurisprudência enquanto argumentando em suma não ser este o entendimento da cor de contas do país que não se pode afastar a responsabilidade dos membros da CPL por força do parágrafo terceiro do artigo 51 da mesma lei haja vista que não há nos autos qualquer ato de repúgio ou discórdia quanto ao fato sendo acompanhado pelo parque de contas a título de esclarecimento vale citar a acórdão 1182 do Tribunal de Contas da União como bem relacionou a área técnica nesse sentido realização de ampla pesquisa de preço mercado a fim de estimar o custo objeto a ser adquirido definir os recursos sanitários suficientes para cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para análise das propostas dos solicitantes desta feita evitando a análise superposta evitando adotar o posicionamento técnico mas antes de decidir e mantenha a presente irregularidade o item 8 contratação de show por meio de pessoa intermediária estou divergindo relata equipe técnica contratação de show artístico por inegibilidade de licitação através da empresa ML produções artísticas limitadas e Amanda de Gob Rocha ME sem que houvesse vínculo de apresentação entre as empresas e os artistas contratados responsáveis alegaram em síntese que a empresa detinha os direitos de exclusividade dos artistas para a realização dos eventos que nenhum artista possui apenas uma empresa através da qual possa contratar todas as suas apresentações em todos os lugares e em todas as ocasiões e que a utilização da carta de exclusividade por show é um instrumento utilizado pelos artistas e se a irregularidade não está na contratação com o município os componentes da comissão permanente de licitação alegaram que não são responsáveis pela aprovação da inedibilidade por ser decisão inerente a outras esferas quanto à aventada consagração dos artistas perante a opinião pública juntou-se fotos dos eventos com expressiva participação popular o subscrito do Instituto Técnico Inclusivo sugeriu a mantência da irregularidade citando a doutrina de jurisprudência quanto a argumentando em suma que não foi demonstrado pela defesa nem exclusividade dos empresários apresentados em carta de delegação para um show e nem a consagração dos artistas contratados que não se pode afastar a responsabilidade dos componentes da CPL pois participaram ativamente dos processos de que resultou inedibilidade bem como do subprocurador em face do artigo 38 paráfago 1 da lei 866693 registro que a área técnica foi acompanhada pelo parqueiro de contas inicialmente inicialmente visumo da documentação citada pelo subscritor do Instituto Técnico Inclusivo que dela não consta nenhum comando dos componentes da CPL no sentido de se realizar a despesa mediante contratação direta por inedibilidade razão pela qual afasto de pronto a sua responsabilidade da mesma maneira que se refere ao subprocurador para que tenha responsabilidade deve haver matriz de responsabilidade com indicação do nexo causal entre sua atuação e o resultado obtido que onerou os causos puros de outro giro deve ainda ser demonstrado que o subprocurador adotou tese jurídica minoritária ou mesmo consistiu em erro grosseiro não sendo este o caso dos alvos razão pela qual divide o posicionamento técnico e afasto a responsabilidade dos componentes da CPL bem como do subprocurador quanto à regularidade em si entendo que o gestor agiu em 2010 sem que houvesse atuação firme por parte da corte de contas contra os gastos em referência além disso o fato de possuir carta de exclusividade denota que naquele dia o artista estava vinculado a municipalidade sendo que a consagração do artista se demonstra por atuações anteriores o que fora realizado neste caso por essa razão entendo que não assiste a razão área técnica motivo pelo qual afasto a presente irregularidade item 9 ausência de justificativa de preço esse item eu estou acompanhando a área técnica e mantendo a irregularidade o item 10 pagamento antecipado de despesa estou divergindo vamos a leitura relata a equipe tag pagamento antecipado de 50% do contrato 86 de 2009 firmado com a empresa ML Produções Artísticas Limitadas para realização de shows dias 20 a 24 2 de 2009 conforme cláusula terceira do contrato e cheque baneste 017-689-2022-2009 valor de 85 mil reais da mesma forma foi pago a empresa editora Camargo Limitada contratada para implantação do sistema microquides informática educacional com obrigação de prestar suporte e acompanhamento durante todo o ano letivo cujo contrato de número 244-2009 teve vigência no período de 14 de 5 2009 a 31 de 12 2009 sendo pago em 15 de 5 2009 um dia após assinatura do contrato valor de 179 mil 700 reais conforme nota fiscal 879 cheque baneste 003467 responsáveis alegaram em síntese que quanto a empresa ML Produções Artísticas Limitadas mesmo correndo risco com o pagamento antecipado não ocorreu nenhum prejuízo ao erário pois os shows foram efetivamente realizados que conforme o comentário do artigo 65 da lei 4.320 64 em sua 31ª edição a lei 4.320 não impede o pagamento de uma parcela por antecipação quanto a empresa editora Camargo Limitada alegou o equívoco da equipe técnico no entendimento do objeto contratado que foi a aquisição de coleção microquiz material de idade para a implantação do sistema microquiz informática educacional suposto acompanhamento o suporte e acompanhamento durante o ano letivo foi oferecido gratuitamente pelo fornecedor conforme consta da sua proposta os componentes da comissão permanente de licitação argumentaram em suma que houve equívoco ao apontá-los como responsáveis haja visto que se trata de dois processos de inegibilidade de licitação e que o pagamento das mesas não se inclui na competência da CPL subscritor da instituição até conclusiva sugeriu a mantença da igualdade citando jurisprudência enquanto argumentando em suma o questionamento não trata de situação de risco mas de ilegalidade de pagamento antecipado em ambos os processos foram feitos pagamentos antes da prestação de serviços da entrega dos materiais segundo o entendimento do tribunal de coisas minas gerais em consulta 778-114 ou melhor 778-114 somente em dois casos é possível o pagamento antecipado licitações internacionais em caso de economia ao erário a responsabilidade dos componentes da CPL não pode ser afastada pois como se a folha 11.024 a própria CPL conduziu a tramitação do processo com edital viciado e posterior ao contrato irregular onde se faz a previsão de pagamento antecipado além de ter contribuído para a contratação por negibilidade registro que era até que foi acompanhada pelo parqueiro de contas inicialmente visu um documento de folhas 11.124 citado pelo subscritor da instituição TEC conclusiva que dele não consta nenhum comando dos componentes da CPL no sentido que se realiza a despesa em análise por inedibilidade de licitação nem prova de que o tenha feito como conhecimento dos termos do futuro contrato pois não consta de toda documentação juntada em auditoria cópia da minuta dos referidos contratos ademais como alegaram os componentes da CPL mesmo que se tratasse de processo registratório suas atribuições se limitariam ao comando para que fosse homologado o certame não sendo de sua competência nem a decisão da contratação ou não por inedibilidade nem os termos contratuais estabelecidos nem os pagamentos efetuados posteriormente e muito menos liquidação da despesa não compete a CPL e a elaboração do contrato nem liquidação de despesa nem qualquer ação relativa à fiscalização do pagamento assim sendo de pronto afasto a responsabilidade dos componentes da comissão permanente de solicitação em relação a este item que trata de pagamento antecipado de despesa quanto ao pagamento integral referente contrato 244-2009 firmado com a editora Camargo Limitado sobre o qual concluiu o subescrutor da instrução até conclusiva simplesmente afirmando que o pagamento antecipado sem analisar as razões de defesa que alegou equívoco na leitura do objeto contratual que foi a aquisição de coleção de microquides para a implantação do sistema microquides informática com suporte a acompanhamento gratuito durante o ano letivo e não a contratação para a implantação do referente sistema com vigência no período de maio de dezembro de 2009 com a função dos autos verifico da documentação juntada em auditoria folhas 173 a 1128 onde se encontra o contrato 244-2009 folhas 1221 a 1224 cruz a cláusula primeiro do objeto realmente leva a entender que se trata apenas de implantação do sistema microquides informática educacional porém na cláusula quinta que trata as obrigações contratadas estabelece que terá de implantar o sistema na forma de software e prestar suporte e acompanhamento na forma de sua proposta e na cláusula segunda item 2.2 define que o pagamento será feito integralmente na entrega dos materiais que de acordo com a cláusula oitava item 8.1 primeiro seria imediatamente com tolerância máxima de 10 dias constato ainda as folhas 1226 a 1228 que pelo nota fiscal 879 realmente o valor pago se refere a materiais previstos no contrato constando na mesma carimbo assinado assinatura esta não identificada atestando que materiais foram entregues sendo pagos mediante depósito em cheque na conta da contratada essa incenda divido em parte do posicionamento técnica faça a responsabilidade dos componentes da CPL mantenho a presente irregularidade somente em relação ao processo 478 de 2009 que foi pago antecipadamente a empresa ML Produções Artísticas 50% do valor contratado o item 11 contratação irregular de serviço de software educacional Divirjo Relata a equipe técnica a empresa editora Camargo Limitara foi contratada por inedibilidade de licitação para prestação de serviço de implantação de sistema de informática educacional por ser considerada fornecedor exclusivo dos materiais didáticos o que não procede haja visto que qualquer software é exclusivo do seu produtor havendo muitos outros softwares no mercado produzidos e comercializados por outras empresas de conteúdo similar como as encontradas nos sites www.brasil.escolas.com www.educacional.com e outros inexistindo ausência de competitividade os responsáveis alegaram em síntese que a opção pelo produto microquiz foi da Secretaria Municipal de Educação após análise material e aferição de que era o que melhor atendeu o plano pedagógico adotado pelo município processo 7.3409 anexo onde consta parecer jurídico declaração de exclusividade emitida pela CBL Câmara Brasileira do Livro atestado capacidade técnica emitida da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Santa Rita do Sapucaia Minas Gerais e ainda resultado de avaliação referente ao digital de pré-qualificação de tecnologias educacionais que promovam a qualidade de educação básica onde consta a empresa microquiz educacional sistemas microquiz material este publicado no diário material oficial da União de 14 de novembro de 2007 e que o material microquiz consta do guia de tecnologias educacionais publicadas por um MEC em 2009 que pode ser comprovada acessando o link portal MEC gov.br documentação tecnologia atual pdf a subscritora da instituição até conclusiva sugeriu a mantença da regularidade citando doutrinas de jurisprudência e contra argumentando em suma que a inexigibilidade somente é permitida em caso de inviabilidade de competição vedada a preferência de marcas que não é o caso haja vista a existência no mercado de várias opções de software a grande maioria gratuita sendo acompanhada pelo parqueiro de contas desta feita entendo que se cada software tem um produtor exclusivo e que o administrador tem no caso o poder discursionário de escolha que o melhor atende as suas necessidades é certo que o seu livro terá exclusividade de fornecedor não se tratando no caso de simplesmente escolha de uma marca mas de um software o qual segundo as descrições apresentadas pela defesa me parece mais adequado e ainda que assim fosse essa é a posição da jurisprudência não vejamos mandado de segurança princípio da padronização aquisição de veículo determinada marca alegação de ilegalidade tendo em vista preferência de marca e de dirigismo listatório não ocorrência uma vez que é permitida a padronização a vedação de indicação de marca como qualquer regra não é absoluta exigindo-se para sua perfeita compreensão uma análise sistemática com outros dispositivos mandado de segurança tribunal de justiça de são paulo 19 de 6 de 2012 em sendo assim entendo que seja possível a compra de software exclusivo razão pela qual divirjo o posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade o item 12 contratação irregular de serviços de internet banda larga estou divergindo relato a equipe não fora demonstrada inviabilidade de competição na contratação de empresa MD Conex Telecomunicações ilimitada processo 156 de 2009 para prestação de serviço de acesso à internet banda larga entendendo-se ser improcedente a justificativas apresentadas haja visto que o objeto demandado poderia ser fornecido por empresas sediadas em municípios vizinhos citando Cachorro de Itapemeria e Conha menciona ainda que a empresa contratada pertence ao filho de um vereador do município os responsáveis alegaram em sínse que não é bastante houver outras empresas no município ou em municípios vizinhos para prestação de serviços é necessário que dispõe de equipamentos necessários capazes de transmitir o sinal e no caso somente a empresa contratada possui tais equipamentos se encontra devidamente cadastrada no cadastro contribuinte do município conforme certidão e anexo somente a partir de 13 de maio de 2010 passou a exigir outro concorrente a existir outro concorrente banda larga ou e velux cópia da comunicação anexo sendo realizado o pregão 189-2010 para tal fim o presidente da CPL alegou em síntese que a decisão de contratação por negibilidade não é da sua competência do que assiste razão o subscritor do instante até conclusivo sugeriu uma tensa da irregularidade citando a doutrina de jurisprudência contra argumentando em suma que o fato de a contratada ser a única cadastrada no momento da licitação não é justificativa para tornar inviável a competição e ensejar a contratação por negibilidade conforme decisão do TCEMG que trata de único fornecedor no município e que a responsabilidade da presidente da CPL resta comprovada a folha 1360 onde assina o despacho ao jurídico para parecer acerca da indigibilidade tendo em vista ser a única empresa no município apta a prestar o serviço objeto do presente e diz que era técnico acompanhado pelo parqueiro de contas neste caso visse que a contratação se deu em relação a empresa sediada no município além do que com quanto seja possível a contratação de empresa de outra localidade não foi noticiado nenhum prejuízo ao horário decorrente de tal execução sendo certo que a contratação se deu sob aparente legalidade além do que haja vista a clareza tanto o relatório técnico como da despesa apresentada não se afigura a gravidade da presente irregularidade apontada razão pelo qual entendo que assiste razão ao responsável motivo pelo qual divirjo do corpo técnico e afasta a presente irregularidade o item 3 13 eu estou divergindo ausente motivação expressa consta do relatório técnico processo 42 2009 for autuado em face de solicitação pelo prefeito de licitação para aquisição de peças para atendimento na reparação dos veículos que compõem a frota municipal no decorrer do ano 2009 juntando-se no momento orçamentos que deveriam ser providenciados em fase posterior mediante levantamento das necessidades pelo órgão da prefeitura não se verificando assim prévia e expressa motivação para o procedimento sendo passivo de ressarcimento do valor de R$ 332.177,43 equivalente a R$ 172.380,60 a ver a terra responsável alegou em síntese que a justificativa para a abertura do processo está no ofício de encaminhamento o objeto declinado no relatório no relato técnico subscritor do Sonté conclusivo sugeriu a mantência da igualdade não se manifestando sobre o ressarcimento propôs citando jurisprudência e contra argumentando em suma que não se pode listar sem comprovar necessidade dos bens a serem adquiridos no que foi acompanhado pelo parqueiro de consa verifico do relatório de auditoria que dele não consta que foram inclusos na instituição tecnicial constando o relatório uma regularidade denominada falta de controle referente a peça de veículo dentro do item 5.6 controle interno sendo juntada pela equipe de auditoria a documentação de folhas 547 a 649 onde consta referida a solicitação nos termos informados edital pregão cujo objeto é a aquisição de peças para atender a frota municipal contendo no anexo 1 a especificação das peças e a divisão por lotes correspondentes a cada secretaria a lista dos veículos a serem atendidos e demais documentos pertinentes entendo que as únicas falhas nos procedimentos listatórios foram a ausência de previsão no edital e no contrato de que a entrega das peças seriam feitas quando há necessidade demonstrada pelos órgãos da administração secretarias gabinete de prefeito e outros e o objeto do pregão que deveria ser registro de preços para aquisição das referidas peças e não aquisição puramente do que se refere à motivação dos atos inerentes à licitação e contratação essa deve ser clara e congruente observada a finalidade pública imediata ou imediata o que se faz antes da prática do ato neste caso sabe que nas licitações para valores inferiores aos limites de licitação sequer se exige a figura do contrato o que induz a equívoca o gestor pois que a regra é a motivação até mesmo em processo de dispensa ou negibilidade quando ultrapassado esses limites o que já fora por razão de apenamento vários gestores a essa corte e nesse caso como formado nos autos o município tem sua própria oficina mecânica onde são aplicadas as peças objeto de apreciação assim sendo verifico que o fato de possuir oficina própria leva a uma atividade contínua de oficina da municipalidade o que seja atividade rotineira assim sendo verifico de fato de possuir oficina na própria municipalidade leva uma atividade contínua naquela oficina e por essa razão entendo que a irregularidade deva ser afastada o item 14 ausência de licitação com ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas mantendo a irregularidade o item 15 ausência de liquidação estou divergindo relata a equipe técnica que na execução do contrato 54 de 2009 ou em 1 do pregão 06 de 2009 foi pago R$ 332.177,43 sendo informado pelo Secretário Municipal de Interior que foram utilizadas peças no total de R$ 170.468,88 sendo identificado nesses comunicados alguns veículos que não constam do anexo 2 do edital perfazendo um total de R$ 67.205,23 ainda que não constam referindo ao relatório quais peças foram utilizadas e quais veículos impossibilitando a comprovação da sua utilização sendo passivo de ressarcimento total de R$ 332.177,43 responsável alegou em síntese que consta das notas fiscais a placa do veículo para a qual foram destinadas as peças delas constantes e que dos relatórios de peças fornecidas pelas secretarias constam o número da nota fiscal a descrição das peças adquiridas para cada veículo dados e estes extraídos dos processos de pagamento juntando cópia o subscritor da instituição até conclusiva sugeriu a mantença da regularidade citando jurisprudência quanto argumentando em suma que as notas fiscais e os comprovantes de pagamento juntados as folhas 1911 a 1962 não evidenciam a correta liquidação de despesa sendo que no caso o fato destacado foi a falta de evidência do uso das peças para pagas nos respectivos veículos da prefeitura o que não comprovam as referidas notas fiscais e que não foi apresentado nenhum documento que comprove que as peças pagas foram utilizadas nos veículos oficiais registro que era até que foi acompanhada pelo parqueiro de contas examinando documentação juntada pela defesa folhas 1911 a 2142 verifico que todos os nossos fiscais registram de fato as placas dos veículos constantes do edital folhas 625 a 628 e que os relatórios mencionados e emitidos e assinados pelos responsáveis pela compra almoxarifada de oficina bem como pelo secretário da pasta responsável pelo veículo registram as peças referentes a cada nota fiscal com as respectivas datas valor unitário e global o fornecedor a placa do veículo e a quantidade cujas placas também conferem com os veículos relacionados ao anexo 2 do edital quanto ao relatório fornecido pelo secretário municipal de interior folhas 1269 a 1275 embora presente alguma divergência com relação a algumas placas de veículos e quanto ao setor de localização informa que todos pertencem ao município entendo que não é suficiente para manter essa irregularidade razão pela qual o divígio do posicionamento técnico e afraço a presente irregularidade por todo exposto acompanhando em parte a área técnica do estado público especial de contas voto no sentido que o colegiado da primeira câmara deixe a grátis tribunal de contas assim delibere a seja acolhida as razões justificativas afastando-se as irregularidades relativas aos itens 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 13 e 15 em face das razões antes expendidas sejam afastadas as responsabilidades componentes da comissão permanente de citação e equipe pegão senhoras Isabela Maria Pereira de Azevedo Leonis Bárbaro Fábio Eliane Perintunini e Viviane de Oliveira Nespoli relativamente às irregularidades descritas nos itens 8, 10 e 12 bem como a responsabilidade do prefeito senhor Elisar Rabelo do subprocurador municipal senhor Sérgio Enior Coelho da equipe de pregão senhoras Leonis Bárbaro Fábio Eliane Perintunini e Viviane de Oliveira Nespoli relativamente ao item 14 em face das razões antes expendidas sejam rejeitadas as razões justificativas mantendo-se as irregularidades relativas aos itens 3, 6, 9, 10 e 14 em face das razões antes expendidas mantendo-se afastando-se o ressarcimento proposto no item 6 sobre a responsabilidade dos seguintes agentes Eliezer Rabelo prefeito municipal Isabela Maria Pereira Leonice Marmara Favro Sérgio Enquioff Coelho subprocurador são só esses aí e D seja aplicada multa pecuniária prevista no artigo 62 96 inciso 2 lei comprometida 3, 2 9, 3 equivalente a 1.000 VRTR ao senhor Eliezer Rabelo em face das desigualidades mantidas nos itens 1, 2, 3, 4 e 5 bem como no valor equivalente a 750 VRTR individualmente aos senhores Sérgio é quem off Coelho em face dos itens 3 e 5 Isabela Maria Pereira José Azevedo item 3 e 6 deixando de apenar por questão de insignificância os membros da CPL apontados no item 3 senhoras Leonice Bárbaro Favro Eliane Perin Turini Viviane de Oliveira Nespoli por fim votos no sentido de cumprir as formalidades legais e não havendo expediente recursal sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento dessa decisão em face da multa aplicada é o voto em face da divergência retorno a palavra da excelência após a leitura do voto havendo divergência coloco o processo em discussão senhor presidente palavra do Ministério Público para que a vossa excelência tenha um olhar compreensivo mais amplo sobre esse processo o Ministério Público por meio do procurador Luciano Vieira se manifestou nesses autos acolhendo nas suas razões a manifestação do corpo técnico desta casa eu passo a leitura desses itens para que vossa excelência possam ter esse olhar esse olhar compreensivo que eu citei no início acerca de todos os apontamentos de irregularidades me restringirei aos que foram afastados pelo conselheiro Marco Antônio para uma questão de lógica na minha manifestação primeiro item em subsistência na prestação de contas passarei diretamente a análise em sua defesa o senhor Elézio Rabelo redefine a tese de que a emissão de recibos é suficiente para comprovar os gastos realizados com os valores transferidos pela Prefeitura de Vargem Alta para as instituições do Hospital Padre Olívio e Sociedade Pestalose entre elas e seus profissionais cita-se uma jurisprudência do TCU discordando desse sentido bem como o Manual de Orientações também de Prestação de Contas de Convênios do próprio TCU manifestação do Tribunal de Contas de Minas Gerais continuando dessa forma não há que se falar em regularidade pela ausência de documentação fiscal o simples recibo não pode ser reconhecido como suficiente para evidenciar a relação jurídica entre profissionais e instituições é importante citar que o próprio fato do senhor Elézio Rabelo ter ordenado a mudança de procedimento já mostra o reconhecimento da fragilidade do ato cita-se ainda que os recibos apresentados pela equipe de auditoria presentes entre as folhas 114, 121 e entre as folhas 124, 130 estão assinados e evidenciam o pagamento de 25.810 reais ao hospital Padre Olívio 5.252 a sociedade pessoal totalizando 31 mil equivalentes à época 16 mil reais e atualizados o valor de 38.397.050 reais total passivo de evolução pelo expulso apenas pela manutenção da irregularidade no caso alguma fragilidade na prestação de contas é algo muito comum ao corriqueiro nessa corte segundo irregularidade essa investidora irregular de comissão permanente de licitação e equipe de pregão peço paciência porque é uma manifestação de mais de 128 páginas são mais de 15 irregularidades constatadas demanda justamente essa análise acurada as portarias de nomeação que evidenciam a irregularidade apontada pela equipe de auditoria estão presentes entre as folhas 947 e 956 e não ratifico a afirmação do senhor Eliezer Rabelo que disse em sua defesa que em análise aspas em análise a essas portarias observa-se que a recondução da totalidade dos membros ocorreu por apenas três meses ou seja até 31 de março de 2008 pôs que houve nomeação de nova comissão por meio da portaria 04-2008 de 1º de abril de 2008 para exercício a partir de 1º de abril na verdade o que se evidencia é que a citada portaria de abril de 2008 047-A de 2008 apenas substituiu como membro o senhor Antônio Quirino Belém Rabelo pela senhora Paula Sartori do Santos ou seja não houve substituição total o nome das senhoras Isabela Maria Pereira de Azevedo e Leonice Bárbara Fávaro presentes desde a portaria 142-2006 referente a todo o exercício de 2007 são mantidos normalmente no ato que estabeleceu a continuidade do restante da comissão de licitação até o dia 2 de março de 2009 assim o período de permanência das senhoras Isabela Maria Pereira de Azevedo e Leonice Bárbara Fávaro na comissão de licitações foi constituído entre os dias 2 de janeiro de 2007 até o dia 2 de março de 2009 observa-se ainda que a senhora Isabela Maria Pereira de Azevedo presente da comissão de licitação nos exercícios de 2007 2008-2009 até março foi reconduzida na função para a portaria 030 de 2009 para o exercício 2009 nota-se assim que está claramente caracterizada a afronta do dispositivo legal neste caso artigo 51 parágrafo 4 da lei 8666 tendo em vista somente ser permitida a recondução ao período subsequente assim em termos absolutos o prazo máximo permanente de servidores na comissão de licitação de dois anos trazemos jurisprudência do Tribunal de Contas da União não se sustenta a afirmação de que não houve recondução indevida de membros da comissão de licitação a defesa esqueceu de mencionar que a senhora Isabela Maria Pereira de Azevedo e Leonice e Bárbara Fávaro integraram a comissão de licitação nos anos 2007-2008-2009 inclusive com a manutenção da presidência da comissão de permanente de licitação não foi respeitada a lei e ainda torna-se algo imoral perante a sociedade que exige transparência e governança da administração pública logo ficou evidenciado que as seguidas reconduções das senhoras Isabela Maria Pereira de Azevedo e Leonice Bárbara Fávaro caracterizou-se como irregularidade fato não afastado pelos argumentos da defesa pelo exposto opina-se pela manutenção da irregularidade item 1.3 foi mantido a irregularidade por vossa excelência conselheiro Marcos que é correspondente a falta de agente fiscalizador dos contratos não vou tecer nenhum comentário acerca disso item 1.4 contratação de assessoria para a realização de serviços inerentes à administração como combustível ao concurso público aqui pelo que se vê pelo que se ouviu houve como o processo se encontra completamente contaminado como vossa excelência irão ver não há uma simples contratação irregular de assessoria contábil a prefeitura contava com conta com contador nos seus quadros de servidores ela cede esse contador para para a câmara municipal faz a contratação de um servidor que é proprietário de uma empresa de contabilidade servidor do município de Cachoeira para fazer a contabilidade do município de Vargem Alta ou seja algo que foge um pouco a boa governança administrativa a defesa alega legalidade da contratação de assessoria contábil para cuidar das atividades estadas na cláusula primeira do contrato 020-2009 firmada entre a prefeitura de Vargem Alta e a Eliseu Vargas consultoria limitada ME e afirma que aquelas atividades extrapolam competência do contador cargo pertencente a servidor concursado o contrato presente entre as folhas tais deixa claro em seu objeto que se trata de prestação de serviços para atividades de elaboração execução e controle orçamentário prestação de contas e acompanhamento de gastos com educação saúde pessoal dessa forma segundo a defesa não se trata de competência de integrantes servidores do quadro efetivo de pessoal afirma ainda que aspas portanto buscam nas assessorias a ajuda necessária para que obtenham êxito em seus atos sem maiores dificuldades em suas prestações de contas nas diversas esferas uma vez que os entes públicos prestam contas e submetem as normas legais fecham aspas porém em geral a esse caso concreto não é diferente as assessorias não é diferente as assessorias essa atividade ela não poderia ser realizada por assessoria traz necessidades constantes que devem ser atendidas por meio de concurso público uma questão amplamente debatida nessa corte também trazemos doutrina aqui no caso da prefeitura de Vargem Alta em sua própria defesa o senhor Eliezer Rabelo enumera situações que fogem completamente ao conceito de transitória estar alerta aos limites de gasto com o pessoal estabelecida a obrigação rotineira do poder confeccionar e executar orçamento municipal não só é obrigação como é a essência da razão de ser do poder executivo nota-se que o argumento utilizado pela defesa ao citar que ressaltamos ainda que o serviço de assessoria contábil for muito além do que consta do objeto do contrato visto que além das visitas constantes realizadas podemos sempre contar com o apoio necessário em reuniões orientações aos secretários municipais e servidores sempre que solicitado trazendo soluções aos problemas apontados o que não conseguiríamos através dos servidores efetivos nomeados através de concurso público ou em cargos comissionados posto que estes têm atribuições específicas sem expansão de seus conhecimentos fecho aspas esse argumento não passa de uma confissão de que o trabalho desenvolvido pela assessoria contábil substituiu os servidores públicos concursados outro ponto a ser destacado é que não fica claro o que a defesa quis expressar ao legar que não conseguiria realizar os serviços citados por intermédio de servidor concursado pelo fato de que o profissional não possa expandir seus conhecimentos essa justificativa não é plausível tendo em vista que a função do concurso público é exatamente selecionar a pessoa melhor preparada para o exercício das atividades do cargo a que se concorre beira o constrangimento que a defesa afirme que seus servidores concursados não consigam exercer sua função por não conseguir expandir o seu conhecimento a realidade a realidade é outra e é por isso que o profissional que atua defendendo o interesse coletivo deve se preparar para encarar desafios qualificando-se para o melhor exercício de sua função inclusive essa corte entre tantas possibilidades disponíveis oferece cursos de qualificação e orientação aos profissionais de atuação no serviço público é importante destacar ainda que mesmo o servidor estabilizado caso não consiga exercer sua função de forma satisfatória pode ser exonerado conforme previsto no artigo 41 da Constituição Federal a defesa utiliza o argumento para desqualificar o contador municipal e qualificar assessoria contábil qual seja o de capacidade de execução das atividades previstas na resolução do Conselho Federal de Contabilidade porque um profissional selecionado via concurso público de provas ou de provas e títulos possui menor capacidade de executar tarefas rotineiras se um contador de assessoria não há justificativa até porque o senhor o senhor Edson José Altoé servidor contador da prefeitura estava apto ao exercício da função tanto que foi cedido para prestar serviços a câmaras do próprio município legislação citamos jurisprudência do TCU logo ao contratar uma assessoria para executar serviços próprios de contador concursado o que ocorre não é atendimento ao interesse público de necessidade temporária e sim a mera substituição de servidor efetivo estou pulando concreta em análise já que a própria defesa elencou atividades rotineiras em sua alegação não se trata dessa forma de matéria excepcional que necessite notório conhecimento e nem situação de necessidade excepcional temporária sendo assim mesmo que o chefe do executivo se defenda alegando da incapacidade profissional de servidor para o exercício das funções inerentes ao cargo de contador não há de se considerar tal justificativa tendo em vista que para as atividades rotineiras e constantes no rol das atribuições previstas no artigo 3º da resolução nº 560 do Conselho Federal de Contabilidade a habilitação para o exercício de tais atividades é realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade e suas representações regionais além disso como citado da Constituição Federal prevê claramente que um servidor que tenha baixo desempenho no exercício de suas funções poderá ser exonerado mesmo sendo estável dessa forma não cabe ao senhor Eliezer Rabela afirmar não serem os profissionais contabilistas efetivos capacitados para tal exercício como também não poderia simplesmente substituir tais servidores por assessoria que nada mais é que os mesmos profissionais porém provenientes da iniciativa privada desse modo tanto o Ministério Público quanto a área técnica impugno pela manutenção da presente irregularidade é só um pouco de paciência que eu estou observando eu passo sobre esse mesmo item eu passo a leitura da manifestação do procurador Luciano que ele fez um adendo específico a esse item que eu acho relevante mencionar nessa esteira resta patente que os serviços contratados por meio de assessoria não poderiam ter sido objeto de terceirização viscinerência das atribuições dos servidores ocupantes dos cargos constantes da estrutura orgânica administrativa da prefeitura de Varginha Alta fator interessante a ser levantado também é a deslealdade do administrador público consistente na contratação terceirizada de serviços em valores bem superiores aos pagos aos mesmos profissionais do quadro efetivo do município conforme se verifica do anexo 2 da lei 741 barra 2008 a folha 1061 e no contrato número 20 barra 2009 a folha 239 a 241 pelo plano de cargos e salários da lei 741 o contador do município ele percebe o valor máximo de referência ele poderia atingir no máximo 1815 reais e 44 centavos de remuneração no último nível da referência dele já o contrato da assessoria contábil terceirizada o valor mensal do presente contrato é de 5.600 reais mensais de acordo com a proposta de preço ou seja incoerente a contratação nesses moldes passamos passamos ao item seguinte que é a acumulação ilegal de carga e função pública aqui estamos tratando aquela questão específica do servidor de cachoeiro proprietário da empresa de assessoria contábil que está prestando serviço no município de Vargem Alta inicialmente destaca-se que o fato relatado pela equipe de auditoria que aponta a prorrogação da sessão do senhor Edson José Altué contador concursado da prefeitura câmara municipal realizada por intermédio da portaria 163-2009 de 2009 remete-se ao fato de que nessa mesma instrução técnica conclusiva o senhor Elézer Rabelo defendeu-se da irregularidade da contratação de assessoria contábil criticando a capacidade técnica do contador municipal acusando de não ter condições de exercer a função e generalizou descrevendo as dificuldades da municipalidade de terem seus quadros profissionais capacitados para o exercício das diversas funções porém o senhor Elézer Rabelo cedeu o contador efetivo da prefeitura para a câmara municipal de Vargem Alta e contratou o contador efetivo da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim por intermédio de assessoria contábil assim não se comprovou a tese da defesa da incapacidade dos profissionais contadores efetivos primeiro porque o contador da prefeitura de Vargem Alta é tão útil à câmara de vereadores do município que teve sua sessão prorrogada depois porque o contador efetivo do município de Cachoeiro de Itapemirim foi contratado para exercer as mesmas funções que exercem em seu município de origem mas no município de Vargem Alta a defesa sequer tocou no assunto e assim não explicou porque cedeu o contador municipal para a câmara municipal e contratou uma assessoria contábil para substituí-lo neste caso além de ilegal conforme já argumentado na irregularidade anterior também se deu afronto ao princípio da moralidade o que ocorreu mostra que o comportamento do senhor Eliezer Rabelo não pode ser definido como legalmente delimitado tendo em vista não existir amparo legal que explique porque contrataram uma assessoria para exercer a função de contador efetivo e atuante porém o fato destacado pela auditoria foi a acumulação de funções pelo senhor Eliseu Crisóstono Vargas que exercia simultaneamente as funções de contador do município de Cachoeira de Itapemirim e as funções de contador da prefeitura de Vargem Alta por intermédio da sua empresa de assessoria contábil logo ao exercer a função de contador em Cachoeira de Itapemirim e ao mesmo tempo exercer a função de contador de Vargem Alta por meio de sua assessoria contábil o senhor Eliseu Vargas acumulou duas funções públicas traça aqui a o normativo da constituição acerca da acumulação de cargos destaca-se o fato de que o exercício da função ter sido feita por intermédio de contrato com particular em prejuízo ao servidor efetivo passo só a observar se o conselheiro seu procurador desculpa se o procurador Luciano fez alguma ele conclui procurador Luciano na sua manifestação que na espécie verifica-se verdadeiro o ato de desvio de poder em vez que o gestor valeu de lista terceirização para abular as restrições constitucionais que vedam acumulação de cargos empregos e funções públicas resta ali que o terceiro contratado desempenhou função típica de servidor público conforme demonstrado no item anterior violando assim o normativo constitucional passo a próxima irregularidade é uma intercê muito extensa eu peço um pouquinho de paciência vossa excelência para que eu não possa pular nenhum nenhum ponto acumulei legal o item 1.6 me corrija se eu tiver equivocado conselho marco mas se eu não me engano vossa silência manteve irregularidade e afastou o ressarcimento é questão da ausência de liquidação em relação a foi essa a posição foi essa né a equipe técnica aponta a falta efetiva de comprovação da correta liquidação de despesas no processo 609 barra 2009 referente ao convite 017 barra 2009 que contratou serviços de propaganda no processo não consta a evidência de que o material tenha sido produzido recebido ou divulgado a defesa alega que parte do material produzido enquanto ser arquivado na Secretaria Municipal de Comunicação e parte tratava-se de material de curta duração e grande volume sendo inviável seu arquivamento resta esclarecer se o mero arquivamento de parte do material atende o disposto legal previsto no artigo 63 parágrafo segundo inciso terceiro da lei 4.320 que rege o procedimento correto de liquidação o termo temerar e gerência define a visão do novo procurador acerca de ele mencionou anteriormente aqui um processo do processo do tribunal de contas da Paraíba em que esse tema ele é aventado o termo temerar e gerência define a visão a respeito da situação onde recursos públicos são manuseados e não se faz prova da regularidade das despesas deixando claro que a responsabilidade é atribuída ao gestor note-se que não se deve confundir a fase de execução da despesa pública e empenho com a fase de liquidação a comprovação da execução da prestação do serviço não carece apenas do empenho mas do conjunto documental comprobatório da sua realização o que indiscutivelmente o simples arquivamento de material não mostra ser eficaz seguindo o raciocínio como exemplo cita-se a passagem da defesa que alega que aspas os cds com as fotos e com os áudios referentes às gravações de mídias para vinculação e sonorização volante e nas rádios informamos que todo o material encontra-se guardado na Secretaria Municipal de Comunicação em arquivo próprio anexo ao gabinete do prefeito esclarecendo que em nenhum momento o serviço de auditoria desse tribunal de contas solicitou vistas ao referido material fechou aspas porém o processo administrativo deveria apresentar as devidas evidências tendo em vista que a apresentação do material não comprova sua finalidade de uso logo o rigor com que deveria ter sido tratada a liquidação de despesas não foi devidamente comprovado aos auditores dessa cor de contas a necessidade de prova documental refletir a realidade objetiva no caso da prefeitura de margem alta não foi alcançada conforme bem destacou a ITI portanto na área técnica acompanhada pelo Ministério Público pela manutenção dessa irregularidade importando o ressarcimento de 24.444,29 RTS a próxima irregularidade reporta-se a falta pesquisa prévia de preço sobre o serviço de lanternagem para veículos deixa eu passar a análise a defesa argumenta não ser exigido o orçamento prévio como pré-requisito para a licitação porém não é esse um entendimento dominante das cortes de contas do país cita-se um julgado do Tribunal de Contas da União Assim não resta dúvida que a ausência de ampla pesquisa de preço além de necessário ao bom andamento da licitação também é obrigatório pelo entendimento pacificado das cortes de contas por previsão legal do artigo 43 da lei 8666 a responsabilização da comissão permanente de licitação Contratação de shows por meio de pessoa intermediária é um tema recorrente aqui também é um tema que não vou passar a leitura mas é algo que essa corte precisa ter um olhar bastante bastante ansioso a respeito a ausência de justificativa de preço em relação às contratações artísticas em decorrência da irregularidade anterior também não vou tecer comentários sobre isso pagamento antecipado de despesa esse item foi mantido pelo conselheiro Marco Antônio também no item 1.10 no item 1.10 passando para o item 1.11 contratação contratação de serviço de software educacional item 1.11 página 77 da ITC a defesa alega que a inexigibilidade da licitação essa contratação se deu por contratação direta a defesa alega que a inexigibilidade da licitação deu-se para atendimento a escolha feita pelo secretário de educação que atesta de próprio punho as folhas tais ser um produto eficaz e afirma ser um marco histórico para o município a defesa simplesmente ignorou o previsto no inciso 1 do artigo 25 da lei 8666 ao esquecer que o uso da inexigibilidade para aquisições somente é permitido quando comprovado a inviabilidade de competição e mesmo assim é vedada a preferência por marcas a escolha se deu por um decisionismo do secretário de educação nesse caso conforme exemplificado pela própria equipe de auditoria em seu relatório várias opções de software estão disponíveis no mercado inclusive conforme destacado a grande maioria é gratuita não há de se falar em prejuízo à competitividade julgado acordo de contas de Minas Gerais julgado acordo do Tribunal de Contas da União assim ao atender a solicitação sobre a compra de material específico único exclusivamente baseado na opinião do secretário de educação o senhor Eliezer Rabelos cumpriu o preceito legal não se contrapara o que torna legal o ato executado o material facilmente encontrado no mercado por vez de forma gratuita houve preferência de marca e a compra ocorreu por mera indicação do secretário pelo exposto opina-se pela manutenção da presente irregularidade há outros também indicados também que se repete a mesma 9 em referência de preços contratação de item 1.12 contratação irregular de serviço de internet banda larga aqui eu entendo também que é uma contaminação desse processo de contratação salvo engano o filho de um presidente da câmara que foi o contratado vou me adentrar aqui nesses detalhes bem a justificativa de que apenas a empresa MD Connect estava cadastrada no momento da licitação não é justificativa para tornar enviável a competitividade e a consequente inexigibilidade do processo houve outra contratação direta para ilustrar tal informação tal afirmação cita-se situações semelhantes julgadas pelas cortes de contas tribunal de contas de minas gerais da união a posição do TCU ela é esclarecedora a aparente ausência de concorrentes não justifica a inexigibilidade da licitação que será definida por uma situação diferenciada e sofisticada a exigir acentuado nível de segurança e cuidado não se enquadra o caso concreto o serviço de internet banda larga não pode ser considerado situação diferenciada e nem sofisticada questão da pena defesa legal ser o fornecedor o único cadastrado em outra corda o TCU mais uma vez deixou claro que o uso da inexigibilidade deve ser bem amparado para evitar que se contrate por inexigibilidade da licitação quando a competição entre prestadores de serviço era viável isso porque se assim não for a busca pela proposta mais vantajosa se torna completamente ineficaz além disso vários princípios seriam afrontados entre eles da impessoalidade e da legalidade destaque-se nesse caso concreto existe o agravante da empresa contratada sem licitação pertencer ao filho do presidente da câmara conforme afirmado pela equipe de auditoria posto isso pugnou pela manutenção da irregularidade a responsabilidade também da comissão da presidente de licitação e nesse caso fica bem clara a sua responsabilidade quando ela diz ao jurídico para aparecer acerca da inexigibilidade tendo em vista ser a única empresa no município apta a prestar o serviço objeto do presente há também uma imputação de responsabilidade ao procurador municipal o senhor Sérgio Coelho utiliza os mesmos argumentos que o prefeito municipal para tentar justificar o parecer da inexigibilidade emitida porém não foi apresentada qualquer documentação que possa evidenciar que o senhor Sérgio Coelho tenha solicitado evidências de que a competitividade para a contratação do serviço estava impossibilitada por não haver outros interessados no objeto ou seja ele acatou praticamente o que foi sem qualquer questionamento o que foi o comando exarado pela presidente da CPL da comissão permanente de licitação note que em caso semelhante o TCU responsabilizou o parecerista pela emissão de parecer que fundamentou a contratação direta de forma errone quando não estava comprovada a ausência de inviabilidade da competição portanto púlgames pela manutenção da irregularidade ausência de motivação expressa esse item reporta-se sobre a contratação que é um valor expressivo de devolução que é sobre a aquisição da contratação das peças para a manutenção dos veículos a defesa do senhor Eliezer Rabelo alega que o ofício presente a folha 549 a irregularidade específica é a ausência de motivação expressa a defesa do senhor Eliezer Rabelo alega que o ofício presente a folha 549 é a justificativa para a abertura do processo de aquisição de peças para a frota municipal no corpo do texto do ofício leia-se abre aspas essa é a justificativa para a contratação vimos por meio desta solicitar a abertura de procedimento licitatório para aquisição de peças para atender a todos os veículos da frota municipal no decorrer do ano de 2009 conforme orçamentos anexos fecho aspas e dessa forma conforme a defesa estaria justificada a abertura do pregão presencial que resultou no contrato 054 barra 2009 cujo valor total foi de 1 milhão 464 mil 799 reais e 40 centavos presente entre as folhas 637 e 640 assim para a defesa o simples texto do ofício que eu acabei de ler para vossas excelências solicitando a abertura do processo solicitatório justifica a realização de uma despesa de quase 1 milhão e meio de reais jurisprudência do TCU jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais doutrina de Marçal Justa e Filho estou pulando logo Marçal Justa e Filho se posicionam no sentido de que não seria possível a continuidade do procedimento licitatório sem a devida justificativa nesse caso os estudos da área interessada seria um desvio maléfico no momento subsequente e a correção dos atos que acontece a abertura do processo administrativo são indispensáveis para a continuidade da licitação a jurisprudência do TCU explicita que vícios anteriores ao edital invalida o mesmo fica evidenciado que sem solicitação da área interessada não há de se falar em ato administrativo faltando a motivação da área interessada é injustificável a abertura de um certame que não tem objeto anteriormente definido então tanto a área técnica quanto o Ministério Público pela manutenção da irregularidade que parece singela mas uma uma justificativa de três linhas amparou uma licitação de um milhão e meio de reais inconcebível no meu entendimento sem especificar sem um detalhamento do que viria a ser efetivamente contratado estou terminando presidente eu solicitaria que o procurador Heron que está fazendo seu papel no esforço de prevalecer a visão do Ministério Público de Contas embora já tenha aqui no tanto a a instrução técnica conclusiva que ela é bem extensa 134 páginas se eu não me engano e também o procurar o parecer do procurador é porque já são cinco horas quase cinco horas para ver se a gente consegue votar esse processo mesmo que fosse o caso de alguém pedir vistas enfim eu gostaria de fazer alguns comentários eu estou achando vou ficar sem tempo é o último então fica à vontade eu pensei inicialmente pedir vistas só que eu acho que o momento de discussão com o voto traseiro acho que as mentes ficam frescas no assunto o assunto não foge se eu trouxesse esse processo de vistas eu faria basicamente essa leitura e aí ficaria poderia perder o teria que relembrar a vossa excelência todo esse caso estou no último ponto conselheiro Rodrigo que a ausência de liquidação item 1.15 eu estou na página 117 são 128 dessa ITC mais a manifestação do procurador Luciano que eu acho que eu já esgotei então o procurador para suas considerações tá o último item a ser mencionado ausência de liquidação referente a essa contratação das peças de veículos faladas anteriormente a defesa alega que as notas fiscais e comprovantes de pagamento expostos entre as folhas de 1911 a 1962 evidenciam a correta liquidação do contrato número 54 que é a aquisição de peças para a manutenção da frota de veículos destaca ainda a surpresa com o apontamento da irregularidade pela equipe de auditoria pelo fato de ter disponibilizado toda a documentação usada na liquidação sem dúvida que a equipe de auditoria analisou a dita documentação tanto que apontou a irregularidade neste caso o fato destacado foi a falta de evidência do uso das peças pagas nos respectivos veículos da prefeitura se por um lado a nota fiscal garante que houve o pagamento da despesa por outro não há como afirmar que foram efetivamente utilizados na frota municipal as cortes de contas são unânimes em desaprovar a realização de qualquer despesa que não possa ser efetivamente comprovada o interesse público foi atingido a resposta deve ser sim e apresentadas todas as evidências necessárias a deixar claro que a administração pública executou de forma séria e inquestionável melhor o uso do recurso público logo não há que se falar em liquidação se a documentação apresentada não garante o reflexo da realidade objetiva dos fatos é dever da administração zelar pelo devido transcurso legal da realização da despesa isso inclui rigorosa fiscalização do uso do recurso o que inclui a evidenciação de que neste caso concreto as peças foram destinadas para os fins e veículos corretos não foi o que ocorreu não foi apresentado nenhum documento que possa provar que as peças adquiridas e pagas foram utilizadas dos veículos oficiais que necessitavam isso é contrário ao que prevê a legislação em vigor o manuseio de recurso público requer todo o cuidado possível não esclarecer onde e como as peças adquiridas e pagas com recursos públicos foram utilizadas é desleixo da administração não resta dúvida ao não evidenciar a correta utilização das peças o senhor Eliezer Rabela traiu para si responsabilidade do ocorrido inclusive sobre os valores envolvidos neste caso 332.177,43 centavos 332.177,43 centavos pugnando pela área técnica junto também com o Ministério Público pela manutenção dessa irregularidade e pelo ressarcimento desse valor eu esgoto aqui com a minha manifestação só pedindo desculpas a vossa excelência pelo tempo decorrido mas a necessidade de fazer esses esclarecimentos foi a motivação devolvo a palavra ao relator senhor presidente eu tive o cuidado de mencionar sempre em contraposição a minha posição a posição do Ministério Público Especial de Contas e da área técnica as questões foram devidamente enfrentadas meu voto está devidamente motivado eu vou manter e retorno a palavra relacionamento coloco o processo em discussão presidente eu não vou conseguir abordar tudo mas pelo menos os pontos principais para justificar a minha concordância com o conselheiro relator primeiro sobre a assessoria eu acho que há um tabu nesse debate no nosso debate aqui no tribunal de fato o prefeito contratou a assessoria vamos avaliar o serviço o parecer prévio 4 de 2011 a PCA de 2009 da Prefeitura Municipal de Vargem Alta foi prestação de contas anual exercício 2009 parecer pela aprovação sem ressalvas então houve qualidade na prestação de serviço por consequência o serviço foi prestado porque senão ele não teria prestado contas e não teria tido a aprovação sem ressalvas pelo menos é o que está no parecer prévio 4 de 2011 referente ao a Vargem Alta exercício de 2009 nós estamos tratando de uma auditoria ordinária do exercício de 2009 o item 1.3 falta de agente fiscal de contrato os secretários do município faziam às vezes do fiscal não é o ideal acredito até que com a atuação do tribunal de contas com as reiteradas decisões nesse sentido os gestores profissionalizaram esse setor mas houve por muito tempo em prefeituras menores que o secretário realmente respondia a assessoria já falei acúmulo ilegal de cargo público item 1.5 servidor era de cachoeiro não há relação jurídica entre o servidor contador de cachoeiro e a prefeitura de Vargem Alta há relação jurídica entre a empresa pessoa jurídica da qual o contador de cachoeiro faz parte e a prefeitura que contratou a empresa jurídica ausência de liquidação de faixa placa sinalização volante cujo responsável único é o prefeito Eliezer eu acho que não cabe ao prefeito fazer a liquidação a liquidação ela passa por etapas que certamente são etapas intermediárias a um ato final que é o pagamento por si próprio e essas pessoas não vieram aos autos falta de pesquisa prévia também responsabilizando o prefeito a CPL e o subprocurador o ideal é que a pesquisa prévia seja feita pelo setor demandante nesse caso aqui foi reforma de caminhão imagina se um membro da CPL vai compreender claramente quais são as peças de que forma deveria se reformar um caminhão enfim acho que nós devemos também orientar e determinar que essas pesquisas pelo menos é um pensamento que eu tenho com clareza que essas pesquisas devam ser feitas pelo órgão demandante que é quem entende mais quem deveria entender mais de reforma de caminhão o setor de mecânica da prefeitura se é que existe acredito que existe porque as prefeituras pequenas lamentavelmente tem mecânicos de carreira ou auxiliares de mecânica de carreira então enfim deveria ser esse então em função da instrução processual eu estou mesmo compreendendo toda a aflição de vossa excelência concordando com algumas parcialmente com vossa excelência eu estou me unindo ao voto do conselheiro Marco Antônio tentei resumir o máximo bom ainda na fase de discussão eu vi que o tema de fato é muito relevante eu vou solicitar a vista dos autos eu vou falar ao relator nós poderíamos pelo menos relatar os processos de pessoal mas nós podemos prorrogar a sessão não podemos algum podemos hoje eu tenho condição mas quarta-feira via de regra eu tenho os meus estudos após então eu não hoje eu posso por conta do curso de amanhã posso ficar aqui o horário que quiserem se possível eu solicito não sei qual a posição da vossa excelência mas eu gostaria de avançar porque senão eu não consigo eliminar minha pauta é uma solicitação se nós pudéssemos votar que são mais céleres os processos de pessoal e eu tenho um exame médico hoje à noite por conta do joelho mas eu posso ficar aqui até as sete horas até as dezessete às dezenove horas eu por mim também se estiver de acordo eu vou tocar aqueles que são mais simples e a gente tenta observar exatamente o horário de vossa excelência para que ele não haja prejuízo ao seu exame vamos tocar dessa maneira vamos o eminente procurador também esqueci de tal que sem qualquer objeção não só para avisar que eu tenho compromisso de 18 e 30 não sabia que a sessão seria estendida mas só para avisar eu teria que sair às dezoito horas se nós pudéssemos inverter a pauta de relatar os processos de pessoal mesmo porque envolve admissão e aposentadoria de muitos servidores e aí depois a gente ficaria com os outros processos até as dezenove horas eu não tenho problemas eu solicitaria até a vossa excelência que ela que ela relatasse invertesse a pauta ela relatasse ela fica liberada a gente toca até eu acredito que a gente consegue finalizar a minha pauta tá ótimo então excelência passa a palavra a conselheira Márcia Freitas já agradecendo o conselheiro Marco Antônio perfeitamente presidente obrigado processo 8.235 de 2014 omissão na remessa dos previdências servidores do município de Rio Novo do Sul superou a missão arquivar 3.794 de 2015 também omissão serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaré superou a missão arquivar processos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Santos de Aposentadoria todos pelo registro Rutileia de Oliveira Hélio Martins Lucileia Alves Ferreira Neves Maria das Graças Ferreira Silva Instituto de Previdência e Assistência do Servidor do Município de Vitória Aposentadoria de Algemira Isabel Abraão Gobi pela regularidade da revisão Instituto de Previdência e Assistência do Servidor do Município de Caxeiro do Primirim Aposentadoria de Delma Olinda Carvalho Moreira Registro Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo Registro das Aposentadorias de Maria Francisco Sala Luzia Borges Vitoriano Neuza Bravin Denadari Manuel Alfredo de Oliveira Filho Matheus Antônio Rodrigues da Cunha Geraldo César de Muner Deise Guilhermino Correia Tereza Regina Soares Instituto de Previdência e Servidores do Município da Serra Registro das Aposentadorias de Olívia Fraga Santana Valderes Reginaldo dos Santos Ieda Moreira Maciel Instituto também da Serra Aposentadoria de Bernadette Colombo da Silva Registro com determinação Instituto de Previdência e Servidores do Município de Fundão Registro da Aposentadoria de Rita de Cássia Favorete dos Santos Instituto de Previdência e Servidores do Município de Ibirassu Registro da Aposentadoria de Sinei de Maria Rizoli Casotto Instituto de Previdência e Servidores do Município de São Gabriel Registro do Aposentadoria de Antônio Ribeiro Instituto de Previdência e Assistência do Município de Boa Esperança Registro da Aposentadoria de Maria do Carmo Petene Rigo, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municípios de Linhares, Registro das Aposentadorias de Dalva Menelli Lopes, José Rodrigues da Cunha e Edivaldo Alves Teixeira. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municípios de Vila Velha, Registro da Aposentadoria de Adelina Menezes do Nascimento, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Conceição da Barra, Registro das Aposentadorias de Maria Conceição Profeta Calmon e Calma Ideia Aguiar Cabral, Prefeitura Municipal de Aracruz, Registro da Aposentadoria de Maria Deusdete Devenz Pimentel, Processo 4.984-2014, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municípios de Santos, Pensão Estévia Vieira dos Santos, Sobre de Estar, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municípios de Cariacica, Pensão, Interessada Maria Helena de Oliveira, Registro, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, Pensão, Alcinea Luxinger, Schultz, Registro, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, Pensão, Carla Simplício Pereira de Souza, Registro, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, Pensão, Amanda, Climênia, Hoffman, Moura e Outro, Registro, Prefeitura Municipal de Pedro Canário, Pensão, Gabriela Vasconcelos Cunha, Registro, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, Pensão, Ramon Alex Sala, Registro, Instituto de Previdência e Assistência do Município de Alegre, Pensão, Doracy Souza de Moraes, Registro e, por fim, processo de 1133-2010, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito de Santo e Reforma de Paulo César Siqueira Filho, Sobre de Estar. Conselheira Márcia Freitas relatou o seguinte processo, 8-2-3-5-2014, arquivar, 3-1-9-4-2015, arquivar os processos do pessoal declarar na forma relatada. Retorno para a relatoria, Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, Sr. Presidente. Próximo processo da pauta, 9-9-4-2009, relatório de auditoria, Deputado de Vila Pavão, a pedido sustentacional, retorno a palavra à excelência para a pregão. Ao secretário, para providenciar o pregão. Conselheiro Presidente, interessado no processo, 9-9-64-2009, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, responsáveis Ivan Lauer, Sociedade Beneficente São Camilo, EIL Produções e Software Limitada, Associação Central da Saúde Alternativa do Espírito Santo e Ferrari Promoções Artísticas e Sociais Limitada, advogados, o homem Silva Coutinho Gomes e outros, José Carlos Saíde e outros. Não se encontra, Presidente. Devolvo a palavra ao relator. O antigo pauta, presidente. Próximo processo da mesma maneira, Sr. Presidente, 75-06-2010, também Vila Pavão, é o mesmo gestor, foram pedidos conjuntos. Esse processo, ele não foi realizado sequer o primeiro pregão, caiu naquela situação que o eminente procurador tinha que se ausentar. Então, solicito a V. Exª a realização do primeiro pregão, retorno a palavra. A secretária para realizar o primeiro pregão. Enquanto os presentes interessados no processo 75-06-2010, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, responsáveis, Ivan Lauer, Casa de Saúde e Maternidade Freiga Alvão Limitada, Sociedade Ineficiente São Camilo, advogados, Zé Carlos Saíde, Zígio Lopes Neto, Marcelo de Carvalho Botalho, Luiz Felipe Balieiro, Lima e outro. Também não se encontra, Presidente. Devolvo a palavra ao relator. Obrigado, Presidente. Próximo processo 24-63-2013, processo já votado com preferência. Também votado em preferência, processo 39-47-2013. O processo 47-75-2014, uma representação, G. D. Elson da Silva Martins, é o interessado, responsável Romero Luiz Endrinja, Leomar Laurete Francisco Cardoso de Almeida Neto, advogado constituído Renata de Paula Prado de Almeida. Nesse processo não há divergência. Esse processo é aquela questão de contratação de concurso público. Eu estou acompanhando a área técnica, votando pela procedência da representação, rejeitando as razões justificativas, os senhores Romero Luiz Endrinja, Leomar Laurete Francisco Cardoso de Almeida Neto. O item é o item 2.1. Estou acatando sua posição no sentido de não aplicação de multa. Sem divergência, Presidente. Próximo processo, 7171-2012, bem como 69-42-2013 e 23-84-2014, são aqueles processos que estão suspensos. Extinção do processo em resolução de mérito aguardando. Processo 3498, V. Exª. O processo 24-96-2013, seguinte, também de Vila Pavão, o mesmo gestor, houve um pedido de sustentação oral, caiu naquela mesma situação que o procurador tinha que se ausentar, e eu retorno a palavra para o efeito de pregão. O secretário para realizar o primeiro pregão. Quantos presentes interessados no processo 24-96-2013, Prefeitura de Vila Pavão, representação, responsáveis Ivan Lauer, Ingrid, Routique da Costa, Celso Luiz Campo da Olorto e Ivanir Pionti Koski. Também não se importe, Sr. Presidente. Eu vou fazer a palavra ao relator. Obrigado, Sr. Presidente. Próximo processo 17-90-2012, o Cânon Espalho de Laranja da Terra, estou adiando. Processo 29-4-2012, Cânon Espalho de Soretama, Prestação de Contas e Novos Exercícios de 2011, responsável Sr. Robson Santo Lourencine, melhor dizendo. Esse processo, a iminente conselheira Marcia Jacu rejeitou razões justificativas e promoveu a notificação do indivíduo para o efeito de recolher o débito imputado de R$ 17.577,60, referente a gasto individual com subsídio de vereadores, equivalente a R$ 8.323,92 VRTE. Não houve comparecimento aos autos do agente responsável e eu estou, desta feita, julgando irregulares os atos, aplicando multa pecuniária no valor de R$ 1.000 VRTE. É uma peculiaridade, Sr. Presidente, porque já houve a rejeição das razões justificativas, decisão 11-48. Sim? E tem o ressarcimento. O ressarcimento já foi imputado, não recolheu, não posso mais julgar, julgou regulares com ressalva. Mantido o ressarcimento, sim, sim, claro. É porque ele já foi objeto de imputação, mantido o ressarcimento. Sem divergência, posso continuar, Sr. Presidente? Pode continuar. Próximo processo, o processo 2571. O processo é longo, mas eu vou fazer a leitura. Área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, pugno pela mantença da irregularidade com imputação de ressarcimento de R$ 1.441.947,47 VRTE. São várias as irregularidades. Eu vou ao voto. Quanto aos índices de 2526... Só, Presidente, destacar que nos processos de Guarapari, neste período, eu me dei por suspeito. Então, convoco a conselheira Márcia para fim de quórum. Obrigado, Presidente. Quanto aos índices de 2526, referente à prestação de consa 3.435, relativo ao relatório de autoria, todos os constatantes da gestão tecnicial 6.85-2010, verifico que a análise procedida para a Aretec mostra-se adequada, razão pela qual acompanho, bem como parqueiro de contas, adoto a manifestação da Aretec como razões de decidir e afasto as irregularidades. Dessa maneira, cumpro a redator o enfrentamento de média das irregularidades constantes da gestão tecnicial, cuja mantença foi sugerida pela Aretec, à luz das demonstrações contáveis e demais documentos constantes dos autos, das razões de defesa, bem como legislação aplicável. O item 1, ausência de prova de publicação de arquivo no registro de comércio, junto ao comercial, estou acompanhando a Aretec no Ministério Público. O item 1.2, não realização do inventário anual de bens patrimoniais, também acompanhando a Aretec no MP, mantendo a irregularidade. Despesas tributárias, item 1.3, acompanhando, mantendo a irregularidade. Sentenças trabalhistas, item 1.4, também mantendo a presente irregularidade. Item 1.5, notas explicativas, acompanhando a Aretec no MP, mantendo a irregularidade. Os itens relatórios de auditoria, falta de arquivamento, estatus social, junta comercial, mantendo a irregularidade, acompanhando. Falta de atualização dos livros de ações, mantenham acompanhando. No item 2.3, estatus social em desacordo com preceitos constitucionais. Relata a equipe técnica, o artigo 27, letra E, do estatus social da empresa, está em desacordo com preceito constitucional que remete aos órgãos da direta e indireta, obrigatoriedade de concurso público para admissão de seus empregados. Administração. Os gestores não se manifestaram sobre este item, tem razão pela qual o subscritor de São Teco, inclusive, sugeriu a sua mantença. Reverifico do referido artigo 27, estatus social, transcrito a folha 1.145, que o mesmo trata apenas da competência do diretor-presidente, dentre outros, admissão e dispensas funcionais, contratação de colaboradores avulsos ou autônomos, fixando as respectivas remunerações. Dessa maneira, entendo que não restou caracterizada a irregularidade, razão pela qual divide o da Aretec, como parquê de contas que acompanhou, e afasta a presente irregularidade. O item 2.4, ausência de licitação e contratos efetuados pela CODEG, mantenho acompanhando. O item 2.5, ausência de competitividade, mantenho acompanhando. O item 2.6, contratação por ato de liberalidade. Vou ler a leitura. Relata a equipe técnica na execução do contrato decorrente com 21 de 2008, cujo objeto foi a construção da Praça do Morro da Caixa d'Água, contratada KMD, construtor e prestador de serviço limitado, EPP, danificou a base do muro de imóvel de terceiro, tendo a CODEG contratado por dispensa de licitação à mesma empresa para a reforma do muro, pagando o valor de R$ 17.429,81, quando ela deveria fazer as suas dispensas. Os gestores não se manifestaram sobre isso, e a não procurou o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva, sugeriu a mantença, bem como o afastamento do ressarcimento em face da Instrução Técnica Conclusiva nº 6.586-3, emitida nas contas de 2009, concluído pela necessidade de devolução desse valor, no que foi acompanhado pelo parquê. Rezo o parágrafo 2º, alínea do artigo 154, da Lei nº 6.404-76, que é vedado ao administrador praticado de liberalidade à custa da companhia. Assim, sendo, acompanho o posicionamento da área técnica, mantenho a regularidade sem o ressarcimento respectivo. Pensava que eu tinha dividido só no ressarcimento, mas é em uníssimo, então sem divergência. O item 2.7, violação aos princípios da economicidade e da eficiência. Eu estou afastando, vou à leitura. Relata a equipe técnica que solicitou a CODEG, uma das peças principais de projeto para a execução de serviços de limpeza pública do município, o plano de trabalho das equipes, detalhando os locais e a frequência da prestação de serviços, sendo lhe fornecido somente a frequência, enquanto a localização foi genérica, impossibilitando a mensuração de serviços, quilômetros varridos por mês, por exemplo, evidenciando falta de controle de serviços realizados. Os gestores não se manifestaram sobre isso, a razão pela qual o subscritor de São Técnica Conclusiva sugeriu a mantença do que foi acompanhado pelo parque de contas. Verifico dos atos que, no caso concreto, os serviços foram executados diretamente pela empresa e que a fundamentação legal não se refere exatamente à regularidade imputada, tratando das prerrogativas deste regresso de tribunal de contas quanto à fiscalização da ocorrência de economicidade e eficiência da gestão administrativa dos gestores, sendo que, neste caso, não foram realizados controles devidos quanto aos serviços prestados. A razão pela qual divido da Aérea Técnica parqueia de contas e afasto a presente irregularidade. Item 2.8. Falha na fiscalização de contrato. Relata a Aérea Técnica que, nos contratos e na execução direta relacionados, não foram apresentadas à RT, relativo ao desempenho da função de engenheiro da CODEG, responsável pelo acompanhamento da execução da obra, sendo este um instrumento necessário para definir os técnicos responsáveis pelos projetos, obras ou serviços. relatou dois processos referentes à concorrência 04-2003, 01-2006 e um de execução direta, referentes ao serviço de recepção, transbordo, transporte, acomodação e cobertura em aterro, sanitário dos resíduos domiciliares, hospitalares e outros, locação de veículos para limpeza pública e serviços de varrição, capina e encaiação, após a revogação da concorrência 04-2008. Gestores justificaram em síntese que, ao contrato com a CTRVV, concorrência 04-2003, infere-se que tenha sido feita a tal exigência de processo listatório, por quanto ao contrato de locação de veículo, não há execução de obra ou serviço de engenharia que exige um artigo ART, melhor dizendo, tratando apenas de veículo para transporte de funcionários da CODEG para coleta-se de resíduos sólidos. Sobre as questões de São Técnico, inclusive, sugeriu a mantência da regularidade, contra argumentando em suma que os questionamentos se referem à inobservância quanto à exigência de ART de cargo de engenheiro da CODEG na fiscalização dos contratos em que foi acompanhado pelo parqueiro de contas. No tocante a este item, verifico que a equipe técnica relata a ausência de ART do engenheiro fiscal de obra e serviço e relaciona, dentre os três serviços prestados, um de locação de veículo e outro de varrição, capina e caiação de ruas e avenidas pelos próprios servidores da empresa, os quais não se referem a serviço de engenharia, sendo discutível a necessidade de ART para serviços referenciados. Ademais, compete ao CREF a fiscalização das obras de engenharia executadas por seus engenheiros respectivos, além do que não tendo havido indicação de prejuízo decorrente da ausência do atestado de responsabilidade técnico de vírus do posicionamento técnico, afasta a presente irregularidade. O item 2.9, reajuste acima do estipulado. Relata a equipe TEC que a cláusula sexta dos contratos citados previa reajuste com base no IGPM em maio de 2008, deveriam ser corrigidos em 16,44% do valor original dos contratos, sendo corrigidos de acordo com os modelos demonstrados, foram as 1.162 a 1.163, em percentuais de 24 a 79%, resultando em reajuste indevido no total de R$ 139.066,51. Os gestores contra argumentaram em síntese que os reajustes decorreram da verificação do desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos. Está previsto no artigo 65.2 da linha D da Lei nº 8.666.93, sobre que se todos estão até conclusivos, sugeriram manter essa irregularidade, bem como ressarcimento, alegando em suma que os termos aditivos não se reportam a critérios objetivos para se balizar os aumentos, não devendo prosperar a tese da defesa de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro no que foi acompanhado pelo parque de contas. Visundo a documentação juntada em auditoria, as folhas 486 a 724, que dela não consta qualquer ato concedendo reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro. Constam medições do 1º e 2º semestre de 2008 da empresa Junite, concessão ilimitada, evidenciando que os aumentos dos preços unitários e, consequentemente, os percentuais do aumento demonstrado das folhas 1.162. Não constam, no entanto, comprovantes de que os valores demonstrados das folhas 1.163 foram efetivamente pagos, tanto no 1º como no 2º semestre de 2008. Da empresa Lua Azul Transporte de Estrutura Limitada, consta apenas uma medição relativa ao 1º semestre de 2008. E do senhor Ayritan de Oliveira Rodrigues, consta apenas um pagamento referente ao 1º semestre de 2008. Quanto aos demais contratados, não consta da referida documentação qualquer comprovante dos reajustes dos valores pagos demonstrados às folhas 1.162 a 1.163, razão pela qual o divígio do posicionamento técnico afasta a presente irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente. Item 2.10, ausência de fiscalização dos contratos, acompanha a TEC-MP e mantém a irregularidade. Item 2.11, pagamento indevido de obras não realizadas, também acompanha a TEC-MP e mantém a irregularidade e o ressarcimento respectivo. Item 2.12, acréscimo de contrato acima do limite estabelecido em lei, acompanha e mantém a irregularidade. Item 2.13, realização de despesas em desacordo com os objetivos estatutários. A leitura. Relato da equipe TEC foram pagos os valores demonstrados às folhas 1.172, os quais somaram R$ 12.454, referentes a patrocínios e eventos apurados a partir do razão da conta, despesa com patrocínio e eventos. Os gestores citados não se manifestaram sobre esse item, razão pela qual o substituto do Instituto TEC, inclusive, sugeriu a sua mantença com o ressarcimento proposto no que foi acompanhado pelo parquê de contas. Verifico no relatório da equipe TEC que os valores pagos foram contabilizados na conta, despesa com patrocínio e eventos, que logicamente compõem o plano de contas da companhia, o qual só pode ser aplicado após aprovado pelo Conselho de Administração. O artigo 152, lei 6.404, base 76, que cuida da competência do Conselho de Administração, estabelece que compete, entre outras, fixar a orientação geral dos negócios da companhia, fiscalizar a gestão dos diretores, examinando todos os seus atos, manifestar-os sobre o relatório de administração e as contas da diretoria, e manifestar-os previamente sobre os atos ou contratos quando o Estatuto é assim o exigir. Conforme documentos acostados às folhas 17 a 23, o Conselho Fiscal e de Administração assinaram parecer favorável à aprovação das contas de 2008, os quais foram aprovadas pela AGO. Assim, não há que se falar em despesa não autorizada pela AGO ou pelo Conselho de Administração, ou em prática de ato de liberalidade do administrador nos termos do dispositivo legal invocado, razão pela qual divirjo do posicionamento técnico que afasta a presente irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente. O item 2.14, a ausência de recolhimento do ISS. Relata. A leitura. Relata a equipe técnico, foram repassados pela Prefeitura de Guarapari, e a CODEG, montante de R$ 18.098.052,34, devendo incidir sobre este valor percentual de 5%, correspondente a R$ 914.902,62, por ser acompanhado prestador de serviço à Prefeitura, a qual, ao fazer os repasses solicitados, somente retenha o referido percentual relativo aos nossos fiscais e fornecedores da CODEG. Os gestores de estados argumentaram em síntese que acompanhamos a sociedade de economia missa municipal, da qual a Prefeitura detém o capital majoritário, a qual tem delegação para prestar serviço público municipal, gozando da imunidade recíproca, contida no artigo 150, inciso 4, a linha A da Constituição Federal. Transcreve em a Folha de 1997 a 1998 a recente decisão da Suprema Corte em recurso extraordinário e repercussão geral, onde entendeu pela aplicação da imunidade recíproca de impostos devidos por sociedade de economia missa, cujo capital majoritário pertence a um ente federativo e que realize a atividade que corresponda à própria atuação da administração direta. Os prescritores do Instituto Teoconclusivo sugeriram manter-se a regularidade contra argumentando, em suma, que o questionamento se refere à ausência de recolhimento do ISS na prestação de serviço pela CODEG à Prefeitura, inobservando o disposto no artigo 202 da Lei Municipal nº 8.836, de 1998, alterado pela Lei nº 2.371.04, que, de acordo com o artigo 173, para o primeiro da Constituição Federal, por cima, a sociedade de economia missa exerce atividade econômica, sujeita das empresas privadas. Desta feita, verifico que a razão assiste aos gestores, pois o artigo 173 do Conselho Federal trata de sociedade de economia missa criada para exploração direta pelo Estado de serviço público, goza de imunidade na forma da jurisprudência pátria, vejamos, imunidade tributária e recíproca, extensão, empresas públicas, prestadores de serviço público, repercussão geral reconhecida, precedentes, reafirmação da jurisprudência, recurso improvido, é compatível com a Constituição, a extensão de imunidade tributária e recíproca à empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, na qualidade de empresa pública e prestador de serviço público. Esse é o caso. Afinal, se acodeguem, pelo seu estatuto, prestar serviço a terceiros, teria que recolher o ISS como se fosse do setor privado. Porém, mesmo que prestar serviço à Prefeitura, sua acionista majoritária não teria que recolher o imposto em fase do dispositivo constitucional da reciprocidade, razão pela qual divide o posicionamento técnico e afasta a presente irregularidade. O item D, 2.15, contratação de pessoal sem concurso público. Relata a equipe técnica que todos os 466 empregados registrados em 31 de 12 de 2008 foram admitidos sem concurso público, sendo a seleção feita por meio de entrevistas. Os gestores de estados argumentam que estão cumprindo a ação civil pública instaurada na vara do trabalho Guarapari, processo 23, 24 de 2009, estando na fase final do concurso público para o aprovimento de seus cargos. O subscrito do Instituto Técnico Inclusivo sugeriu a mantença da irregularidade, quanto argumentando, em suma, que a despeito da providência informada de realização de concurso público, já na fase final, no exercício de 2008, imperou a irregularidade, no que foi acompanhado pelo parqueiro de contas. Desta feita, entendo que não se mantém a irregularidade, visto que é possível a substituição de mão de obra temporária e com o visto ao suprimento da necessidade do órgão, até porque o concurso estava em andamento, razão pela qual afasto a presente irregularidade. O item 216, contratação de advogados em mão de obra cedida a outro órgão sem concurso público. Relata a equipe TEC, contratação de assessoria jurídica mediante processo licitatório, bem como pagamento de pessoal contratado, também sem concurso público, cedido a outro órgão, como Câmara Municipal, Cartório Eleitoral, Fórum, Ministério do Trabalho e outros. Os gestores citados alegaram em síntese que, mediante recomendação do Ministério Público, ação civil pública 23-24-2009, foi de imediato determinado todos os funcionários cedidos retornados à CACODEG, e que está adotando medidas legais quanto aos seus serviços advocatícios. As prescrições de Sontéia Conclusiva, sugeriram a mantenha-se da irregularidade contra argumentando, em suma, que é notória a necessidade de advogado no quadro permanente da companhia, face à exigência, demandas judiciais rotineiras, e que esses devem ser admitidos por concurso público do que foi acompanhado pelo Parqueiro de Contas. Dessa feita, entendo que a irregularidade não subsiste, visto que houve determinação de retorno de todos os funcionários cedidos em face da recomendação do Ministério Público, razão pela qual afasta a presente irregularidade. Item 2.17. A ausência de publicação de atos de admissão de pessoal. Relata a equipe de técnico que, no ano de 2008, foram admitidos 78 empregados e demitidos 150, não sendo os respectivos atos publicados na imprensa oficial. Os gestores não se manifestaram sobre esse item, razão pela qual o subscrito da instituição técnica conclusiva sugeriu a mantença, sendo acompanhada pelo Parqueiro de Contas. Desta feita, entendo que as admissões e demissões são feitas na forma usada na iniciativa privada, mediante registro e assinatura na carteira de trabalho e termos de rescisão do contato de trabalho, não havendo qualquer ato formal a ser publicado, não somente a edital de concurso público e sua homologação, razão pela qual divide o posicionamento técnico na face da presente irregularidade. Item 218, recolhimento de obrigações legais em atraso, incorrendo em multa. Sua companhia da área técnica e o Ministério Público mantendo a irregularidade. Já decidi dessa maneira em voto no início da sessão. Ausência de recolhimentos e de obrigações legais. Também a companhia da área técnica e o Ministério Público mantendo a irregularidade. O item 220, sessão de pessoal indevido. A companhia da área técnica e o Ministério Público mantendo a irregularidade. Item 221, valor social diferenciado para empregado que exerce o mesmo cargo, acompanha da área técnica e o Ministério Público e mantenha a irregularidade. O item 222, pagamento de aumento salarial sem prévia autorização da Assembleia ou do Conselho de Administração. Adoto também o posicionamento técnico, devendo ser instaurada a tomada de costas na forma da IN32. 223, pagamento devido a diretor a título de 10 terceiro salário. A companhia da área técnica e o Ministério Público estou também mantendo a irregularidade, bem como o ressarcimento dela decorrente. Por conseguinte, eu estou votando no sentido que o colegiado da primeira Câmara desta Corte de Contas assim delibere a faixa, em face às razões pendidas, as responsabilidades itens 1, itens 2, 5, 2, 6, 3, 4 e 3, 5, em consonância com o posicionamento técnico de sentindo, que diz respeito aos índices 2, 3, 2, 8, 2, 14 e 2, 17, bem como o ressarcimento proposto ao item 2, 18, de responsabilidade dos senhores Fausto, Antônio, Poçado, Tombeiro, José Aled, Carvalho, Ademir Ferreira da Cruz, João Manuel Azari, Alcir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Severino de Oliveira, Resende, Lucas Simas Matos, itens 2, 13 e 2, 22, bem como o ressarcimento proposto, responsabilidade dos senhores Ademir Ferreira Cruz, Alcir Monteiro, Eduardo Ribeiro, Luiz Alberto de Carvalho e Lucas Simas de Matos, item 2, 7, responsabilidade Fausto Antônio, Passato Almeida, Luiz Adled de Carvalho e Ademir Ferreira da Cruz, item 2, 9, responsabilidade dos senhores Luiz Adled de Carvalho, João Manuel de Oliveira, Severino de Oliveira, julgue irregular a prestação de contas anual da CODEG, Companhia de Melhoramento Urbano e Desenvolvimento de Guarapari, relativo ao exercício de 2008, em face das mantensas das irregularidades e de seus respectivos diretores, item de responsabilidade relativa à prestação de contas dos diretores Fausto Antônio, Paulo Sato Almeida, José Adled de Carvalho, Ademir Ferreira do Jacuz, José Manuel Azevedo, da Costa, não, Azevedo, melhor dizendo, Alcir Monteiro da Costa, Eduardo José Ribeiro, Severino de Oliveira Rezende e Lucas Matos. São seis irregularidades, todas mencionadas já na fundamentação. E, ao final, eu estou imputando ressarcimento no valor de R$ 1.971.212,09, equivalente a R$ 1.088.285,81, em face da irregularidade relativa ao item 2.20, correspondente ao item 3.22, de instituição tecnicial conclusiva, solidariamente aos senhores Fausto Antônio Poçato Almeida, Luiz José Alled de Carvalho, Ademir Ferreira da Cruz, João Manuel Azevedo, Alcir Monteiro da Costa, Eduardo Ribeiro, Severino de Oliveira Rezende e Lucas Simas Matos, bem como aplicando multa pecuniária individual no valor de R$ 1.500,00, seja também imputado o débito no valor de R$ 398.632,01, equivalente a R$ 220.080,61, Verte, irregularidade 2.11, solidariamente aos senhores Ademir Ferreira da Cruz, Alcir Monteiro de Carvalho, José Ribeiro, Luiz Aled e Carvalho Lucas. Aqui, esse valor é porque não são as mesmas irregularidades, seja imputado o débito de R$ 2.400,00, no valor de R$ 1.325,00, também aqui somando ao senhor José Aluís Aled de Carvalho, João Manuel de Azevedo e Severino de Oliveira Rezende. Seja expedida a recomendação atual da diretoria da CODEC, no sentido de que providencie junto ao circuito contábil observância nas próximas contas da NBGT 25, conforme demonstrado no item 3.4, na instrução contábil e conclusiva, voto for sim no sentido que promovidas as comunicações devidas e não havendo expediente recursal, sejam usados em caminhada do Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento dessa decisão em razão da imputação de ressarcimento e da multa então aplicada. São poucas as divergências, débito imputado com multa, retorno a palavra à excelência, presidente. Eu, antes de colocar em discussão, gostaria apenas de fazer duas perguntas ao relator. Perfeitamente. A primeira, nós até decidimos isso ontem em um processo em plenário, dada a magnitude da devolução, a correspondência com a multa. Se fosse nem, se poderia... Podemos redimensionar, senhor presidente. Eu acho que são graves realmente os atos praticados, foram afastados, acho que poucos atos, acho que três deles. Eu posso redimensionar a multa. Acredito que nós podemos aplicar a multa de umas 3 mil VRT, a menos que haja sugestão do colegiado de forma diversa. Essa seria a primeira colocação? A outra, me parece que a área técnica sugere a instauração de tomada de conta. Sim, eu até mencionei, mas na dispositiva eu não falei da instauração, de fato. Estamos instaurando também, senhor presidente. E aí, é a consideração que eu faço, a vossa excelência. Um processo de 2008, será que há esta necessidade de agora instaurar essa tomada de conta especial ou com os dados, com os elementos já constantes dos autos, se já é possível alguma decisão nossa para não retornar com esse processo? Na verdade, eu acho que esse processo morreria, não é, presidente? Mas eu entendo a posição de vossa excelência. Estamos, na verdade, abrindo um novo processo só para verificar esse item. não há elementos coligiosos suficientes para formar juízo, acompanhando, inclusive, a área técnica, mas aí eu não sei se, dado o decurso do tempo, até uma decisão que o conselheiro Chamon tem trazido desse respeito, mas não vota nesse caso. É a conselheira Márcia. É a conselheira Márcia. Olhando para o conselheiro Rodrigo Chamon. É isso. Nesse caso, eu acho, senhor presidente, que ou nós aplicamos por analogia, dado o decurso do tempo e até mesmo a materialidade envolvida, que o indivíduo já está sendo apenado com quase 2 milhões de... Aliás, mais de 2 milhões de reais, dado o tempo, se for atualizado, já deve estar quase em 3, na verdade. Então, eu acho que nós poderíamos, dado o decurso do tempo, mudar o fundamento do item 2.22 e não instaurar essa tomada de contas, até para que nós matemos o processo a partir de agora, acolhendo a sugestão de vossa excelência, e a materialidade já está... Ou apenas, já existe. É para eles aprenderem mesmo a aplicar o recurso público. E a gente poderia, em face do decurso do tempo e, em possibilidade, talvez até do exercício contraditório, deixar de instaurar a tomada de contas em relação ao item 2.22, que é o que foi sugerido para a TEC. E aí nós concluiríamos e mataríamos o processo nessa situação com o ressarcimento imputado e a multa até redimensionada e, com isso, eu sugeriria a multa de 10 mil VRTS. Estou acolhendo, sem problema. Abaixo do máximo ainda. Eu coloco o processo em discussão já com essas breves considerações. Eu só vou pedir isso, presidente. Posso fazer uma distinção entre os gestores maiores e algumas pessoas aqui que estão apenas, digamos assim, como trabalhando no processo. Aí eu vou manter a multa menor para esses, de 3 mil, para os gestores maiores de diretoria, e a gente aplica a multa de 10 mil. Escalonando a multa. Escalonando. Vamos fazer essa distinção, então. Processo em discussão. Em votação, conselheira Márcia. É de acordo com o relator com as modificações sugeridas por vossa segurança. Parece que o Ministério Público também aqueceu. Então, devolvo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. O próximo processo é o processo também da CODEG 43-49-2010 e os mesmos agentes. Eu vou fazer da mesma maneira, presidente, eminente conselheira Márcia. Eu vou ponto a ponto identificando apenas onde eu estou divergindo para que nós ganhamos, porque aqui também estou sendo severo com essas pessoas. até porque não há outra alternativa. Eles têm que ser apenados mesmo. Para eliminar, solicitado pelo Ministério Público Especial de Contas, alega o doutor representante Parquet em sede preliminar a existente nulidade de São Tec conclusiva 05-8-6-2013 por vício de competência. No que tange a existente nulidade de São Tec por vício de competência, constato que o colegiado da Primeira Câmara deste Egrado Tribunal de Contas já se manifestou em Casanálos nos termos da decisão TC 47-15-2014 acompanhando o voto do eminente conselheiro Sebastião Cazão de Macedo nos altos processos TC 24-11-2010 onde concluiu que não havia digamos assim ferimento às competências instituídas. Dessa maneira vejo que em caso de questão é o mesmo, isto é, o ocupante de cargo de provimento efetivo agiu de acordo com a competência determinada pela norma não havendo delegação de competência e sim auxílio ao auditor de controle externo na elaboração de São Tec conclusiva motivo pelo qual entendo que a matéria em questão fora pacificada pelo colegiado da primeira câmara dessa cor de contas razão pela qual deixo de acolher a preliminar suscitada. É um preliminar retorno a palavra à excelência para julgamento senhor presidente. Colocar em discussão em votação conselheira Márcia de acordo de acordo devolvo a palavra. Obrigado presidente passando a matéria ainda em preliminar quanto a preliminar no sentido que sejam formados dos autos apartados para quantificação e ressarcimento pelo dano causal do horário mediante tomada de conta especial referente ao item 422 vejamos recolhimento de obrigações legais e outros pagamentos em atraso verifico dos autos que na análise do Mernar exalarou o mesmo entendimento deixando apenas suscitar a preliminar contudo relatou devido ao não pagamento das obrigações sociais e tributárias no prazo de vencimento aos gestores onde erraram significativamente os cofres da empresa com juros e multas incidentes na razão do atraso sendo que o quadro é seriamente agravado em razão do atraso do pagamento dos débitos judiciais em acusos celebrados com as empresas Betunel, Indústria e Comércio e Rotal, Indústria e Comércio Limitada os cofres geraram juros elevados em 2008 foram registrados juros apenas nas parcelas de tais acusos no montante de R$ 209.010,80 e no exercício sobre a análise o valor totalizou R$ 120.969,59 desse modo entendo que o dano no horário deve ser apurado a razão pela qual para ele irá suscitado aqui, senhor presidente nós já decidimos de maneira diversa no processo anterior aqui, senhor presidente como tem valores referenciados nós estamos tratando da prestação de contas de R$ 2.000 aqui o protocolo é de R$ 2.010 prestação de contas de R$ 2.009 então aqui nós podemos imputar o valor do exercício de R$ 2.009 de pronto e obviamente que é R$ 2.009 e R$ 120.969,59 falta a conversão em VRTE mas isso eu providencio e faço constar no voto então nós podemos até já tocar esse ponto nem colocar preliminar em votação fazendo um adendo a parte dispositiva do voto até para manter a coerência com o meu voto do início da sessão então passada essa fase com a quercência eu vou seguir assim como passo a análise das irregularidades mantidas pela R$ 1.009 constante instituição TEC conclusiva 6586-2013 relativos ao relatório de auditoria RAL 65-2011 constante dos altos processos TC 49-26-2010 apenas conforme descrição ausente recolhimento das obrigações legais acompanhar a TEC ministério público mantive a irregularidade recolhimento de obrigações legais e outros pagamentos em atraso eu estou também aqui seria o caso na instauração de tomada de contas porque teria uma preliminar que eu estou acolhendo e é o item que eu estou mantendo e vou constar até na fundamentação seu presidente a imputação de ressarcimento no valor de R$ 120.969,59 que a área técnica traz como prejuízo já no exercício de 2009 para que a Câmara saiba o que está votando e ao final o final não ainda estamos o item 2 que seria o item 2 seria o da preliminar o item 3 agora ausente de licitação e contratações efetuadas pela CODEG eu também estou mantendo a regularidade acompanhando a TEC no ministério público e o item 4 inobservância o artigo 22 mantém a regularidade acompanhando a TEC no ministério público celebração de aditivos contratuais acima do limite estabelecido mantém acompanhando a TEC no ministério público pagamento de despesas por ato de liberalidade eu já afastei no processo anterior e da mesma maneira eu estou afastando o item 7 ausência de recolhimento ISS QN é a mesma fundamentação do item anterior senhor presidente que é a questão de empresa pública fornecedora de serviço público eu também estou afastando para nós não fiquemos lendo fazendo a mesma leitura e afinal estou votando pelo não acolhimento da preliminar suscitada a primeira dela que é a questão de nulidade por ausência de competência afastamento das irregularidades 6 e 7 que eu acabei de falar mantidas as irregularidades 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 1 3, 6, 3, 2 e determinação seria determinação estou fazendo autoriação na parte dispositiva de instauração de tomada de contas dada o ajuste que eu fiz no fundamento do voto julgando regulares a prestação de contas da CODEC 2009 em São Cidade do Sr. Luiz José Alede o Sr. Severino de Oliveira julgando irregulares as contas do Sr. José Alede de Carvalho diretor-presidente Severino de Oliveira e de Iluminação Pública CODEC exercício 2009 com amparo no artigo 84, 3 em razão das irregularidades dos índices 4, 1, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 5 da instrução condenando-os a imputando-lhes o ressarcimento no valor de R$ 17.429,61 irregulares também as contas da Sra. Letícia Regina Silva Souza Miguete e é isso Presidente eu vou fazer o adendo aqui colocando também a imputação do valor de R$ 120.000 que foi constado no texto da Areatec de juros e multa e eu tenho que fazer também a conversão em VRTE por fim para a Sra. Letícia que é ressarcimento de R$ 120.000 daquela irresponsabilidade daquele item respectivo e sejam aplicadas multa pecuniária observada a gravidade dos diretores de R$ 10.000 e os que não são diretores mantidas algumas regularidades valor de R$ 3.000 que aí eu vou ter que conferir agora porque dado o ajuste eu tenho que checar aqui se esse ajuste daquele R$ 120.000 atinge uma pessoa só ou se há mais pessoas envolvidas não sendo seria só diretoria mesmo R$ 10.000 mantidas regularidades eu acho que são menos regularidades vão redimensionar Sr. Presidente eu vou aplicar R$ 6.000 nesse caso R$ 6.000 R$ 6.000 R$ 6.000 voto por fim no sentido de cumprir as formalidades legais e não havendo expediente recursal sejam encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da decisão em face da imputação de ressarcimento e da multa aplicada eu voto em face da divergência eu retorno para a palavra a senhora colocar o processo em discussão em votação conselheira Márcia acompanho o relator também acompanho devolvo a palavra Sr. Presidente processo 1469-2012 eu estou em mãos aqui um expediente que me chegou por parte do senhor Antônio Coimbra de Almeida esse senhor pediu que fosse por seu patrono o senhor Luciano o senhor outro que fosse redesignada a data de julgamento e esse protocolo chegou no dia de ontem eu estou com o voto em mãos teria condição de votar mas como eu não tenho como indeferir e fazer a comunicação devida antes da votação eu estou solicitando com a conhecência da Câmara o adiamento para votar impreterivelmente na próxima sessão retorno para a Vossa Excelência então Vossa Excelência está propondo adiamento para a próxima sessão é por conta da solicitação eu tenho condição de votar mas eu acho que poderia ser alegada a nulidade eu não gostaria de fazê-lo qual que é a essência eu vou colocar em discussão conselheiro Rodrigo acompanhe então fica adiado para a próxima sessão e vamos votar obrigado senhor presidente 3301 de 2012 senhor presidente estou retirando esse processo de pauta o processo 4915 de 2011 é uma denúncia senhor Adson Azevedo Salim e Patrícia Aparecida Coque Machado a área técnica do Ministério Público impugnaram pela mantença das irregularidades e eu vou ao voto nas análises dos autos constato que a área técnica do outro representante do Ministério Público Especial de Contas opinaram em uníssimo pela conversão do feito em tomada de contas especial pela irregularidade das contas com imputação de débito e multa bem como pela expedição de determinações entre essa instauração de tomada de contas tendo o núcleo de análise técnica se pronunciado na forma da ITC 2326 de 2013 por sua vez o doutor representante parqueiro de contas na pessoa do doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira para o CP PJC 29 e 7 de 2014 acompanhar a técnica íntrica nos termos de sua manifestação como portanto este relator procedeu enfrentamento de mérito em relação a cada item apontado como irregular na instituição técnica conclusiva à luz da documentação constante dos autos razões de defesa bem como legislação e jurisprudência aplicáveis a saber item 1 acumulação remunerada indevida de cargos públicos consta do relato da área técnica que a servidora Patrícia Aparecida Coque Machado ocupante do cargo de professor no município de Bom Jesus Itabapoana desde 1 de 2 de 91 exerceu no município de Bom Jesus do Norte período de 28 1 de 2009 e 1 de 2 de 2012 os cargos em comissão de assessor contábil de secretário municipal de administração e finanças de fazenda bem como cargo efetivo de contador a partir de 25 de 3 de 2011 aduz que a acumulação do cargo que o professor como secretário municipal é incondicional demonstra apuro montante pago indevidamente no valor de R$ 58.520,37 responsáveis alegaram em síntese que o senhor Watson alegou que por um lado a servidora jamais se julgou impedida de assumir os cargos de secretário municipal e por outro sempre entendeu que o cargo secretário de fazenda e finanças a despeito de ser um cargo público seria também eminentemente técnico uma vez que controla as finanças do município que a servidora exerce o cargo de professor no horário noturno havendo plena conciliação com os dois cargos e que ao saber da irregularidade se afastou do cargo imediatamente e que assim ambos agiram de boa fé a senhora Patrícia alegou que é graduada em ciências contábeis e professora de segundo grau curso técnico no Rio de Janeiro em horário noturno que ao assumir o cargo de secretário de administração e finanças posteriormente de fazenda estava certa de que poderia continuar a lecionar à noite que sabia que o professor poderia exercer cumulativamente outro cargo público e que não agiu de má fé mas movida pelo convencimento que poderia exercer os dois cargos subscritora da instituição até conclusiva sugeriu a mantença da irregularidade sem imputação de débito aos responsáveis em face da contraprestação laboral considerando que o cargo de secretário municipal de fazenda ex-finanças e inacumulável como professor por se tratar de cargo político e não técnico científico como previsto constitucionalmente desta feita entanto que razão assiste à área técnica e ao parqueio de contas que adotou sua análise em fase da comprovada boa-fé de ambos os agentes responsáveis e ainda do princípio da segurança jurídica adota seu posicionamento como razão de cedir mantém a presente irregularidade contudo sem imputação de ressarcimento tal indicado pela área técnica item 2 concessão de gratificação especial previsto no artigo 83 do lei municipal 16 de 2009 relata a área técnica que fora paga a servidora patrícia nos períodos de janeiro a maio de 2009 abril julho de dezembro 2011 janeiro março 2012 montante de 12.184 reais e 28 centavos referente a gratificação especial para servidores inclusive ocupantes exclusivamente carro em comissão que cumprem jornal de trabalho superior a 40 horas samanais sendo gratificação arbitrada em percentual de 100% do salário bruto aleatoriamente pelo prefeito informou ainda que foram fixados pelo prefeito percentuais variáveis de 4 a 100% alterando inclusive o percentual do mesmo servidor sem qualquer parâmetro e que os pagamentos são feitos sem que eu comprove os servidores realmente trabalhem mais de 40 horas podendo ocorrer que trabalhem apenas um minuto ou um certo número de horas conforme declarações do secretário de fazenda e de administração de que não há no município qualquer controle de frequência dos servidores responsáveis alegaram em síntese o seguinte o senhor Watson afirma que o artigo 83 da lei 16 2009 não vincula o pagamento de gratificação a uma comprovação rígida de horas semanais cumpridas que as concessões foram balizadas por declarações de secretários municipais que os servidores indicados estavam cumprindo jornadas superior a 40 horas semanais que no caso de ser aplicado o princípio da razoabilidade proporcionalidade haja vez que não seria justo o servidor trabalhar mais de 40 horas semanais e não receber a gratificação por falta de controle de ponto e que não foram violados os princípios da legalidade em personalidade e moralidade em face do poder discricionário do administrador a senhora Patrícia alegou que a gratificação foi paga com base em lei regulamente aprovada pela Câmara Municipal e revestida de presunção constitucional razão pela qual a recebeu de boa fé e na certeza de que era legal que trabalhava em jornada integral de segunda a sexta-feira e que mesmo nos finais de semana era convocada a trabalhar em razão da escassez de servidores principalmente especializados e que no caso considera inexequível a lei devem ser os servidores poupados da restituição dos valores recebidos pela sua aplicação pela administração o subscritor da instituição até conclusiva sugeriu mantenha-se da regularidade com ressarcimento correspondente face à ausência de comprovação de que a servidora tem efetivamente cumprido mais de 40 horas semanais além de a concessão de percentuais de forma diferenciada e aleatória evidencia total ausência de impessoalidade e disonomia sugeriu por fim seja determinada instauração de tomadas com especial haja vista que vários servidores vêm recebendo a referida gratificação cujo pagamento período de 2009 até março de 2012 montou 1.107.000 reais já excluído os valores pagos da senhora Patrícia bem como a argumentação do artigo 83.16 de 2009 e o controle de frequência dos servidores para que o município possa doravante conceder legitimamente a gratificação dos servidores desta feita entendo que ainda que a lei estabeleça a possibilidade do prefeito conceder a gratificação de maneira gerérica além da ausência de comprovação específica dos servidores beneficiados cumprindo mais de 40 horas semanais taxa de despesa de caráter alimentar a menos indicativo de que os valores tenham sido recebidos de boa-fé e com base em lei regularmente votada pela Câmara e sancionada pelo chefe do Poder Executivo a respeito do fato de ter percebido valores pretensamente de boa-fé entendo que assiste a razão a ele até quanto a mantença de igualdade porém não deve ser importado ressarcimento respectivo visto que nesse caso os valores foram percebidos sob a expectativa de que estavam coberts pelo manto da legalidade possuindo tais verbas caráter alimentar este sentido temos decisão no que se refere a comprovação da má-fé do Egrado Tribunal de Contas da União e que quando emitiu a súmula 106 supriu o Tribunal de Justiça pois seu entendimento pacífico no mesmo sentido essa também é a posição do STJ e parece-me digo eu que em sendo neste caso dos autos a devolução dos valores recebidos mesmo que ausente norma regulamentadora pelo servidor público revela-se desproporcional por ter recebido como a contraprestação pecuniária pelo trabalho ou função exercida em prol do serviço público no que se refere ao prefeito municipal vislumbre das suas razões de defesa que entendeu estar a referida da lei lhe proporcionando discrecionalidade para concessão das referidas gratificações tendo se balizado pelas declarações dos secretários municipais de que os servidores por eles indicados teriam cumprido mais de 40 horas semanais razão pela qual entendo que não deve prosperar a imputação de ressarcimento a despeito da mantença da irregularidade que estava agindo sob aparente legalidade e sendo assim acompanhe em parte a área técnica do outro representante de parqueiro de contas que adotou sua análise mantém a presente irregularidade porém sem o ressarcimento proposto e pelas mesmas razões deixo também de acolher a sugestão de instauração de tomada de contas especial por todos os expostos acompanhando em parte a área técnica do estado especial de contas voto no sentido de que o coligiado da primeira câmara deixe a igreja do tribunal de contas assim delibere acolha em parte as razões de defesa dos senhores Adson Azevedo Salim Patrícia Perecida Coque Machado mantendo as igualidades relativas aos itens 1 e 2 correspondente aos itens 2, 1 e 2 instrução até conclusiva 23 e 26 de 2013 afastando no entanto o ressarcimento proposto pelas razões antes expendidas dissentindo em parte da área técnica do órgão ministerial em relação a item 2 do que opinaram pela mantença do ressarcimento b pela procedência da presente denúncia considerando irregulares os atos de gestão então praticados pelos senhores Adson Azevedo Salim Patrícia Aparecida Coque Machado em face da mantença das irregularidades relativas entre os itens 1 e 2 correspondente risco 2, 1 e 2 instrução até conclusiva aplicando-lhes multa pecuniária individualizada no valor de 3 mil VRTS para o senhor Adson Salim e de 750 VRTS para a senhora Patrícia Aparecida Coque Machado respectivamente na forma da lei cumprimentar 3, 2, 9, 3 então vigente expressa determinação atual prefeito Luiz Paulo Bom dia Jesus do Norte voto no sentido de que regulamente artigo 83 da lei 16, 0, 9 bem como promova-se adequado controle de frequência dos servidores para que a gratificação referenciada possa ser concedida devidamente regulamentada sob pena de nas próximas contas ser nas próximas análises ou contas ser a despesa julgada irregular sujeita a imputação de ressarcimento voto por fim no sentido que promovidas as comunicações devidas sejam encaminhados os presentes altos ao Ministério Público Especial de Contas em não havendo expediente de reclusão em face da aplicação da multa das multas antes referidas após arquivo e seus presentes altos é o voto em face da divergência se o presidente retorna pela vossa excelência colocar o processo em discussão senhor presidente para o Ministério Público eu acho que nós estamos diante aqui de uma questão a questão gravíssima a questão da lei que permite que o gestor conceda gratificação de 4 a 100% do valor da remuneração dos servidores uma verdadeira carta branca pelo que eu estou pelo que me parece aqui por conta disso e de outros e de outros e de outras questões aqui eu vou solicitar a vista para poder me interar melhor acho importantíssimo nesse caso que é tomada de contas ou de qualquer maneira uma auditoria por parte do tribunal uma inspeção nessa folha de pagamento que realmente ela realmente dá margem a muita subjetividade por parte do gestor pela ordem presidente eu recebi o memorial e a gestora em meu gabinete eu acho que ela passou por todos os gabinetes da Câmara ou pelo menos deixou memorial ela é professora do estado do Rio de Janeiro porque é divisa Bom Jesus do Norte com Bom Jesus Itabapuana concursada e tornou-se concursada contadora da prefeitura de Bom Jesus do Norte obviamente o conselheiro Marco Antônio já resumiu os argumentos da defesa que ela alega recebimento de boa-fé e não entendeu a vedação contida no artigo 37 inciso 16 a linha B da constituição por um fato lógico ela dava aula à noite em outro município e não se viu impedida a ser secretária do município se eu não me engano secretária de finanças do município de Bom Jesus do Norte esse processo fez com que ela pedisse licença sem vencimento porque a partir do processo ela que é uma servidora concursada da área de contabilidade da prefeitura não quer mais assinar documento público nenhum e não quer ficar no serviço público talvez até decida sair do serviço público por isso sim que nós precisamos calcular bem a repercussão de nossas decisões porque a princípio óbvio que há vedação o comando constitucional é claro a interpretação do STJ parece que é predominante nessa linha por outro lado opinião pessoal que não pode ir para os autos porque é apenas uma opinião pessoal não há incompatibilidade com com o horário com com o serviço e outro operacionalmente não há é possível fazer os dois indo além é possível que o homem médio interprete e aplique a lei da forma como foi feito lá no município de Bom Jesus do Norte é também acho que é pode ter havido um erro escusável de interpretação de regra aí eu só estou dando essas informações para o procurador para que nós não atuemos com uma pedagogia que vai expulsar gente da vida pública certamente já recebe 900 reais de salário e ainda passa por um risco desse daqui a pouco não tem ninguém topando ir para esses eu apenas estou repetindo o que ela disse ao apresentar suas razões no gabinete só para reflexão só complementando o presidente o que o que eu destaco é que no caso ela ocupava o cargo de professora no município de Bom Jesus da Bapuana trabalhando no período noturno de segunda a sexta-feira ela trabalhava como secretária municipal de finanças no município de Bom Jesus do Norte subentendendo que seja 40 horas o período de funcionamento da administração pública e ainda assim ela recebia hora extra então ela trabalhava nos três turnos de manhã de tarde à noite e ainda fazia jus a esse a essa gratificação para o trabalho extra para o trabalho eu acho incompatível a opinião pessoal demandaria como é uma situação excepcional demandaria comprovação o que ordinariamente acontece a gente se presume o que é extraordinário eu acho que deveria haver uma comprovação dela que estivesse trabalhando é uma comprovação de quais os dias que ela dava aula no outro município não estou de maneira nenhuma questionando a veracidade das informações dela só que é uma situação excepcional e por conta disso deveria ser demonstrada acabalmente no processo qualquer sorte está pedindo um visto ao conselheiro Marco Antônio devido a relevância do tema efetivamente podemos prosseguir se presente podendo processo 4915 1111 vice-ministério público devolvo a palavra ao relator Obrigado senhor presidente processo 44 51 de 2008 uma denúncia identidade preservada os gestores Anselmo Tose Sebastião Bracho Teixeiras e outros dispensar a leitura do relatório senhor presidente eu vou ao voto mas estou à disposição a área técnica ministério público pelo afastamento da irregularidade do senhor Anselmo Tose e mantença nos demais vamos ao voto primeiramente como chamar o feito a ordem faça a indicação de responsabilidade secretária de saúde senhor Anselmo Tose o qual combina a isolar até que parque de contas não pode ser responsabilizado pelos atos de gestão praticados pelos diretores do hospital os quais segundo disposto na lei 53 4196 e leis complementares 288 2004 e 407 2007 são os ordenadores de despesa assim afasta a responsabilidade do senhor Antônio Anselmo Tose então secretário de Estado da saúde por não constar dos autos qualquer ato por ele praticado que lhe deva ser imputado como portanto este relator procedeu em enfrentamento de mérito em relação a cada item apontado como irregular na instituição até conclusiva 7602 de 2011 a luz de documentação constante dos autos razões de decesa bem como legislação aplicável excluindo-se dessa indicação o secretário de Estado da Saúde já de vista a informação antes referida aos pontos de enfrentamento ausente de designação formal fiscal do contrato consta do relato da área técnica e a previsão contratual de designação formal do servidor para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato 484-2007 2812-2007 a ser realizado pela gerência tecno-administrativa da Secretaria de Estado da Saúde de designação e que em 2810-2008 diretor-administrativo autorizou a ordem de serviço 01-2008 e 24-01-2008 sendo apresentada a nota fiscal correspondente em 30-01-2008 além da nota fiscal indicada pela auditoria consta ainda dos autos folheiros 193-265 para anilhas orçamentárias ordem de serviço e notas fiscais datadas de 14-03-2008 10-4-2008 28-5-2008 19-6-2008 3-8-8-2008 e 23-10-2008 todas autorizadas e fiscalizadas pelo senhor Sebastião Brás Teixeira diretor-geral do referido hospital assim sendo entendo que mesmo a destempo a designação formal do responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato em relação ao referido hospital supriu a ausência de designação formal nos autos não tendo sido noticiados prejuízos ao erário razão pela qual o divijo da área técnica do parque de contas que adotou sua análise e afasto a presente irregularidade o item 2 pagamento de serviços sem regular liquidação relata a área técnica que fora paga referente ao contrato em análise montante de 1 milhão e 86 mil 470 reais e 72 centavos não constando os altos documentos comprobatórios da regular liquidação da despesa que até sem efetiva prestação de serviços medições realizadas conforme proposta apresentada pela contratada os responsáveis apresentaram suas justificativas alegando em suma o seguinte o senhor Sebastião Brás Teixeira diretor-geral folhas 337 a 340 afirmou que a despesa foi liquidada para pagamento conforme notas fiscais e planilhas de medição devidamente acatadas pela direção hospitalar bem como declarações de servidores de que os serviços foram executados ora juntados folhas 341 a 439 o senhor Sérgio Antônio Cris gerente técnico administrativo da Secretaria do Estado da Saúde alegou folhas 331 a 333 que sua atuação após recebimento do contrato se resumiu na distribuição dos valores e comunicação aos hospitais não tendo a partir daí como acompanha a execução dos contratos sendo recebidos serviços respectivos pagamentos executados pelos ordenadores de despesa construtora Martins Santiago imitada alegou a folha 2323 que as atividades executadas pela empresa foram previamente levantadas e aprovadas em planilha oficial do contrato pela direção do hospital e liberadas para a execução subscritor da instituição até conclusiva opinou pela mantenha a regularidade sob a responsabilidade de todos os responsáveis indicados inclusive o secretário de Estado de Saúde pelo ressarcimento dos valores pagos contra argumentando em suma o seguinte a construtora Martins Santiago não logou comprovar que executou o serviço quando o senhor Sérgio Antônio Cris o contrato estabelece como condições para pagamento de serviços executados que fossem recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato e definitivamente pela gerência tecno-administrativa significando que eles também deveriam acompanhar a execução do contrato quanto ao senhor Sebastião Brás Teixeira este não logou comprovar o atendimento do disposto na lei 4.320-64 a qual estabelece que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito do credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios e executivos créditos entre eles comprovantes da prestação efetiva do serviço e que a documentação juntada ordena ordena de serviço e planilhas orçamentárias ordenada de serviços e planilhas orçamentárias apenas demonstra os serviços que deveriam ser executados e as nossas fiscais apenas comprovam o pagamento quanto ao secretário de Estado de Saúde citado inicialmente acatou seus justificativos e o senhor afastamento de sua responsabilidade compulsão dos ausos verifico que não foram juntados aos ausos para efeito de liquidação de despesas planilhas de medição do serviço ao qual também não está previsto no referido contrato e não constam termos de recebimento provisório e definitivo assinados respectivamente pelo diretor-geral e pelo diretor técnico-administrativo os quais também não estão especificamente exigidos no instrumento contratual constam então dos altos planilhas orçamentárias integrados na zona de serviço todas as provadas pelo diretor-geral que era o ordenador de despesas cujos valores correspondem aos notas fiscais pagas documentação esta que o diretor confundiu com medições verifico no instrumento contratado folhas 149 e 174 a condição para pagamento é que a administração receba o objeto na forma contratada bem como a apresentação de nota fiscal atestada pelo setor técnico-responsável devendo a contratada apresentar junto a nota fiscal a discriminação e os cálculos dos serviços executados que seria a medição a ser revisto e aprovado pelo contratante vejo na documentação dos altos que a liquidação da despesa apresenta falha de natureza formal como ausência de planilhas e medições após a execução do serviço aprovado pelo diretor geral de carimbo assinado pelo agente responsável nas notas fiscais atestando a realização do serviço bem como de termos de recebimento provisório e definitivo exercimento de serviços executados assinados respectivamente pelo diretor-geral do hospital e pelo gerente técnico administrativo da CESA ausência dessa formalidade no entanto não são suficientes para comprovar a não execução do serviço para justificar essa imputação aos agentes responsáveis de ressarcimento de valor total pago mesmo porque se o serviço não houvesse sido executado tal denúncia não existiria não existiria haja visto que o seu objeto é a suspeita de que alguns servidores de que o objeto do contrato teria sido modificado face à execução de construções reformas e não manutenção do prédio reclamando servidores dos transtornos causados pelos serviços executados ademais após a emissão da gestão até conclusiva e a manifestação ministerial foram usados encaminhados ao núcleo de engenharia deste tribunal em diligência interna o qual emitiu o relatório RDI 01-2013 considerando as ordens de serviço como medições e concluindo ao responder os quesitos formulados pelo então relator que ocorreu alteração do objeto contratado haja visto que os quantitativos de serviços executados revelam reforma e não manutenção definindo folhas 497 e 498 as duas situações fato que foi entendido como prescrito pelo parque de contas não houve sobrepreço nos valores contratados e pagos haja visto que foram inferiores aos máximos admitíveis de acordo com a Constituição Normativa 15 de 2009 não é possível afirmar se o total de serviços faturados e pagos foram de fato realizados em face do decurso do tempo sendo esses tipos de serviços de difícil mensuração mesmo por ocasião de sua execução e que no entanto há indícios diz a área técnica que foram executados haja vista referência na denúncia de transtornos na unidade hospitalar ocasionados por ruídos sujeita sujeira materiais de construção e outros que são causados por serviços de construção civil como demolições pintura serviço de alvenaria e reboco que fazem parte do objeto contratado em análise em sendo assim acompanhe em parte o posicionamento da área técnica do parque de consas que adotou sua análise mantenha a presente regularidade porém afasta o ressentimento correspondente haja vista a ausência de provas de inexecução e indícios de execução dos serviços pagos por isso que a própria área técnica assim concluiu quanto à execução da obra o item 3 pagamento de nota fiscal de serviço sem regular autorização segundo o relato da área técnica folhas 461 traça de ordem de serviço 01-2008 e 15-2008 e nossos fiscais correspondentes de número 10 e 15 nos valores respectivos 115.939,55 reais e 83.391,60 reais subscritor da instituição até conclusiva sugeriu manter essa irregularidade considerando que não consta dos autos autorização para pagamento compulsão dos autos verifico as folhas 182 e 192 e 208 a 211 que foram autorizadas as ordens de serviço e pagamentos sendo os autos encaminhados ao setor financeiro em sendo assim indivíduo da área técnica do parque de consas que adotou sua análise e afasto a presente irregularidade por todo o exposto acompanhando em parte da TEC Ministério Público Especial de Contas voto no sentido que o colegiado da primeira Câmara deixe a grácia do Tribunal de Contas assim delibera a acolha as razões de defesa dos senhores Anselmo Tosi secretário de Estado de Saúde excluindo sua responsabilidade pelos fatos analisados bem como os senhores Sebastião Brásio Teixeira e Sérgio Antônio Cruz em relação às irregularidades tratadas nos itens 1.3 correspondente ao itens 6.1 e 6.3 acolha em parte as razões de defesa do senhor Sebastião Teixeira e Sérgio Antônio Cruz em relação ao item 2 acompanhando em parte a TEC Ministério Público mantendo porém afastamento correspondente do ressarcimento correspondente em faze as razões antes expendidas excluindo a responsabilidade da pessoa jurídica construtora Martins Santiago limitada tendo em vista que restou tão somente a multa a ser aplicada C seja extinta o presença do processo em relação ao senhor Anselmo Tossin em consonância carateca do Ministério Público julgue irregular os atos praticados pelo senhor Sebastião Brásio Teixeira e Antônio Cris relativamente ao item 2 apenando-os com multa pecuniária no valor de 2 mil VRT voto por fim no sentido de que promovidas as comunicações devidas sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para efeito de acompanhamento dessa decisão em face da multa aplicada aqui senhor presidente eu vou fazer um ajuste na parte dispositiva juntando as alíneas B e C não há necessidade de subdivisão mas em síntese a multa é de 2 mil VRT com afastamento da imputação de responsabilidade em face da divergência senhor presidente eu voto e retorno a palavra a vossa excelência a área técnica que tinha pugnado também pela conversão tomar de conta especial não há conversão porque eu afastei o ressarcimento eu imputei tão somente apliquei tão somente a multa por isso que eu não fiz a conversão não havendo conversão nós não vamos falar também em julgamento em julgar é considerar irregulares considerar irregulares vou colocar o processo de discussão seria rejeitar as alegações de defesa é rejeitar as alegações de defesa e aplicar a multa no meu caso por exemplo é até bom a gente tratar desse ato toda vez que eu me refiro a rejeição das alegações de defesa ou a rejeição das razões de justificativas eu coloco dessa maneira como eu coloquei em cima acolha e rejeite as razões de defesa mas eu utilizo o termo considerem porque eu não posso julgar eu estou apenas considerando só para ficar claro que eu não estou discrepando do que pensa a vossa excelência considero eu não posso julgar é ato de gestão é uma palavra senhora continuo a discussão votação conselheiro Rodrigo acompanho eu vou acompanhar também devolvo a palavra obrigado presidente próximo processo processo desculpa virar a página aqui é muito processo 577 de 2011 esse processo da mesma maneira eu vou apenas área técnica do Ministério Público Especial de Contas estão pulminando pela mantença das irregularidades com imputação de ressarcimento eu vou apenas aos itens que eu estou divergindo para que nós ganhamos tempo tem uma preliminar cumpro portanto a este relator proceder em tratamento de mérito em relação a cada item apontado à luz da documentação contável dos autos bem como da preliminar solicitada que ou seja da legitimidade passiva da fundação Getúlio Vargas os senhores Luiz Cláudio Oliveira da Silva Rosane Beníci Calheiros e Silvana de Assis Machada em sede preliminar requerem que a fundação Getúlio Vargas seja chamada ao feito a fim de integrar o polo passivo da relação processual no tocante à irregularidade relativa do item 2114 da instituição tecnicial fundamenta os requerentes no item 1 a linha B e C e P da cláusula segunda do contrato que em face do inadimplimento contratual faça necessária a citação da contratada para integrar o polo passivo considerando que o item de falhas no acompanhamento e fiscalização do contrato indica descumprimento de obrigação por parte da contratada argumento subscritoso de solter conclusivo tem síntese a responsabilidade nos processos do tribunal de contas origina de conduta comissiva ação de agir e omissiva omissão do agente seja o dolor do culposo que resulte em violação dos deveres impostos pelo regime do direito público aplicáveis àqueles que admiram esse recurso público que sem deter essa condição causam prejuízo a horário só uma questão há nos autos pedidos de orientação oral você nem sabe dizer se já foram feitos foi 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 realizado seu presidente obrigado só para eu localizar aqui seu presidente é ser disso portanto que de acordo com artigos 57 e 134 parágrafo único lei com a letra 621 que a pessoa jurídica contratada pela administração responderá solidariamente perante o tribunal pelos anos que deu causa ao erário assim não havendo indicação de dano ao erário relativamente ao 8214 e incabível a responsabilização da contratada acrescentes que os justificantes somente invocam descumprimento de obrigações contratuais referentes ao relatório do desenvolvimento do curso indicação de professores e acompanhamento das atividades acadêmicas e operacionais assim opina-se por não acolhimento da preliminada de legitimidade passiva da fundação Getúlio Vargas registra que o Ministério Parque de Contas não se manifestou especificamente sobre esse fato é a preliminar senhor presidente eu estou acompanhando a área técnica eu estou retornando pela vossa excelência colocar em discussão em votação conselheiro Rodrigo acompanho também acompanho obrigado senhor presidente próximo item só para eu ver se ao final eu estou afastando leitura indício de regularidade ausente razão da escolha do fornecedor e da justificativa do preço contratado consta do relato técnico que sendo a contratação da fundação Getúlio Vargas baseada no artigo 25 inciso 2 alí 866693 não foi observada a exigência legal prevista no inciso 1 e 3 do parágrafo comum do artigo 26 do mesmo diploma que o documento juntado a folha 07 de processo administrativo não justifica o preço mas apenas a vantagem financeira do custo com a turma fechada 9.377,78 reais em relação ao custo com a turma aberta 13.892 reais afirma que em base que em face da contratação ter ocorrido em 2008 e por não haver pesquisa de preço do mesmo curso dos autos não houve como verificar se os preços praticados estavam compatíveis com o mercado não sendo apresentada ainda razões suficientes para a escolha da FGV para a realização do curso por indegibilidade de licitação a contratação submeteu-se previamente ao crivo da Procuradoria-Geral do Estado que se manifestou favoravelmente e observou as orientações constantes para o CPGE 1597,2008 especialmente no tocante ao artigo 25 inciso 2 da lei de licitações entendendo que a nota técnica inicial e a documentação complementar foram suficientes para justificar a escolha da instituição aduziram que a notória especialização para a execução do serviço contratado por parte da FGV decorreu da credibilidade incontestável cujo reconhecimento nacional e internacional pode ser aferido na mídia tendo a contratar executado o serviço em comum quanto ao preço afirmam que se justifica em face da comparação do preço contratado com o preço praticado pela própria instituição no cenário capixaba e que em face da natureza singular do objeto contratado a justificativa do preço somante pode ser feito com base em serviço de igual complexidade técnica e observa que o curso teve redução de 33% em relação ao preço praticado no caso de turma aberta demonstraram que em 2013 o mesmo curso era oferecido por 19.178 reais e que corrigido o valor pago pelo IGPM e FGV acumulado até julho de 2013 o mesmo corresponderia a 12.139,81 centavos abaixo do valor praticado atualmente em Vitória pela mesma instituição subescritor da instituição até conclusiva sugeriu a mantenha da regularidade apenas com relação à escolha do fornecedor afastando a justificativa do preço com recomendação citando doutrina de jurisprudência e contra argumentando em suma o que busca no caso é a justificativa do preço e da escolha do fornecedor no momento da contratação logo ainda que se entenda justificado o fato no presente momento tais justificativos deveriam constar dos altos na época da contratação trata-se de irregularidade com informal mas que poderia acarretar indícios de superfaturamento que não foi o relatado para definir o valor do mercado o órgão público pode valer esse de ordenamento de orçamentos de valores de contratos anteriores do próprio órgão ou de outro ente público o que não se admite é a inexistência de referência capaz de certificar que o preço contratado encontra-se compatível com o mercado no caso os justificantes apontaram a obtenção do desconto de 33% em relação ao preço praticado pela própria instituição no mercado aberto contudo demonstra a equipe de auditoria existente de outras instituições que ofereceram cursos semelhantes Grupo Santa Casa de Belo Horizonte promoveu em parceria com a FGV a realização do curso MBA executivo em saúde o Instituto Nacional do Ensino pós-graduação e extensão INEP ofereceu o curso MBA em saúde coletiva e gestão hospitalar possibilitando a comparação ainda que não haja identidade integral do conteúdo a ser ensinado houve reduzida comparação de valores com objetos semelhantes MBA em gerenciamento de projetos pago a própria FGV pela Exército não havendo qualquer pesquisa de mercado com relação ao curso MBA em gestão de saúde todavia ainda que justificativa se mostre diminuta consta da nota técnica que houve justificativa do preço contratado literis a proposta apresentada pela FGV está compatível com o preço que a mesa pratica no mercado inclusive oferecendo desconto para a CESA conforme documentos anexados no processo o curso apresentado para a prestação de serviços está alinhado com outras contratações no âmbito do governo do Estado Espírito Santo conforme tabela a seguir CESA curso de pós-graduação MBA executivo em saúde curso médio por aluno 9.377.77 Exesp curso de bem em gerenciamento de projetos 9.377.77 quanto a razão da escolha do fornecedor notória experiência da FGV a despeito de ser reconhecida nacional e internacionalmente não restou demonstrada e essa experiência nem um serviço em comum alegado para o curso contratado da mesma forma não restou demonstrada de que modo o curso MBA em gestão de saúde da FGV foi adaptado para atender as necessidades específicas da CESA configurando assim a sua singularidade como alegado assim mantém-se a regularidade quanto a este fato do outro representante de parqueiro de contas dividiu em parte do entendimento apenas em relação a este item opinando pela mantenha-se da regularidade também com relação a justificativa do preço argumentando que o trecho da nota técnica adotada como justificativa não se mostra capaz de representar o valor do mercado haja visto que o parâmetro utilizado é o preço praticado pela própria instituição quando havia conforme relatado relato técnico outras entidades especializadas iam oferecer MBA na área de saúde com as quais não foram consultadas no tocante a justificativa de preço e assim se manifestou o acordo 819 qualquer contratação a realização de cursos palestras apresentações shows espetáculos ou eventos similares demonstra a título justificativo o preço que o fornecedor cobre igual ou similar preço de outros que com quem contrata para efeito de mesmo porte verifico dos autos que as outras entidades do ramo citadas pela equipe texon escola estadual de serviço público exerce que realizou o curso de iniciamento projeto através da FGV Santa Casa de Belo Horizonte que promoveu em parceria com a FGV a realização do curso de MBA executivo em saúde instituto nacional do ensino pós-graduação extensão INEP que ofereceu o curso de MBA em saúde coletiva e gestão hospitalar considerando que o curso contratado já era oferecido pela própria FGV for adaptada às necessidades da SESA ainda que não discriminadas as tais adaptações configurou sua singularidade e ainda notória especialização da instituição reconhecida sem reservas no mercado nacional e internacional a carta das razões de defesa acompanha parte o posicionamento até que afasta a presente irregularidade em todos os termos entendendo que restou justificado ainda que a destempo o preço contratado e a escolha do fornecedor o item 2.2 ausência de critérios objetivos de seleção dos participantes do curso leitura consta do relato técnico que não ficou demonstrado nos altos critérios utilizados para a seleção dos participantes do curso do MBA executivo em saúde e solicitados essas informações o chefe do núcleo especial de desenvolvimento do recurso humanos encaminhou o documento informando que não houve o ato formal sendo de responsabilidade do secretário de seus assessores a definição dos profissionais que fariam especialização e que foram enviados e-mails às diretorias dos hospitais solicitando-os indicação nos referidos e-mails enviados constaços dos autos com essas indicações deveriam observar o seguinte seja comprometido com o trabalho desempenhado na instituição que tenha determinação para realizar as mudanças necessárias de gestão orientada para resultados que saiba trabalhar em equipe que tenha atitude de gerenciamento preocupando-se com os prazos de entrega dos resultados que tenha senso de urgência as prioridades e as prioridades estabelecidas que em seu histórico tenha demonstrado capacidade em operar mudanças na organização assim entendeu a equipe de auditoria que a orientação para a indicação pelos hospitais dos participantes carece de objetividade não demonstra observantes o princípio da impossibilidade demonstrando que a participação dos servidores efetivos restringiu-se a 38,89% contra os comissionados que representaram 43,33% e os demais participantes da UCAM hospitais filantrósticos e OCI foi 17,78% responsável alegou em síntese que o curso de MBA executivo em saúde teve por escovo capacidade de gestores de modo que os selecionados foram aqueles que possuíam o perfil de gestor assim foi determinada cada unidade de identificação dos profissionais que possuem o perfil do gestor desejado alegou finalmente que a forma de seleção empregada encontrou abrigo na discursionalidade administrativa sendo que o mérito administrativo não se sujeita a revisão pelo tribunal de contas sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes na forma do artigo segundo da Constituição Federal o subscrutor do Estão até conclusivo sugeriu a mantenha regularidade com recomendação argumentando em suma que a discursionalidade administrativa está limitada aos princípios constitucionais da legalidade e no caso restracar o caráter subjetivo de escolha dos participantes restringindo a participação de servidores com perfil de gestor os quais por desconhecer oportunidade não tiveram quem indicasse se viram prejudicados sem poder disputar a vaga para o curso sustentou ainda a evidência da inexistência de qualquer processo seletivo havendo apenas indicações onde se privilegiou o cupom de carros comissionais no presente caso verifico que fora questionada a ausência de critérios objetivos para a seleção dos participantes do curso ofertado embora se tenha desde o início declinado que o critério de escolha foi a busca através de cada unidade de saúde de hospitais de servidores com perfil de gestores havendo o secretário descentralizado essa escolha solicitando a indicação dos participantes pelos diretores referidos a unidades hospitalares tendo o secretário esclarecido que a intenção não era de privilegiar ninguém mas de capacitar principalmente os gestores já em ação o que certamente poderia recair em servidores ocupantes de cargos em comissão não fora citado nos autos qualquer dispositivo legal que coiba o administrador de oferecer treinamento ou aperfeiçoamento seja de que nível for pelo fato de serem ocupantes de cargos em comissão também não foram determinadas em toda análise quais seriam os critérios objetivos a serem adotados pelo gestor mas somente que não os teria adotado as razões de defesa deixaram claro que o gestor pretendeu a capacitação dos gestores de possíveis futuros gestores da área hospitalar e nesse caso se estabelecesse uma prova escrita ou de títulos poderia ter ampla disputa no processo mas não atingir seus objetivos que era a capacitação dos seus gestores isso porque todos os servidores públicos sejam os efetivos ou comissionados ou contratados teriam interesse em adquirir um certificado para o seu currículo ainda que não tivesse qualquer perfil de gestor ou interesse pessoal na função e assim sendo entendo que não havendo qualquer dispositivo legal o regulamentador que determine quais critérios objetivos de que tratam as elegações técnicas e tendo o gestor adotado os seus próprios critérios que aliás não se deu de forma especial mas descentralizada acato as razões de defesa de vírus do posicionamento técnico que afasto a presente irregularidade o item 2.3 execução de serviços antes de formalização do contrato relato a equipe técnico contrato 395 2008 foi assinado com data de 1 de 9 de 2008 publicado em 4 de 9 de 2008 com previsão de vigência a partir do dia seguinte ao da publicação sendo que a aula inaugural ocorreu em 7 de 8 de 2008 e 22 de 2008 houve a primeira aula de disciplina de gestão de pessoas em saúde e que a fatura 83.53.44 e 10.908 refere-se ao mês de agosto de 2008 portanto anterior à vigência contratual o responsável alegou em 5 de 7 de 8 de 2008 ocorreu apenas uma solenidade de abertura do curso ocorrendo a aula inaugural em 22 de 8 de 2008 quando já se havia empenhado a despesa em 31 de 7 de 2008 e publicada a ratificação da inegibilidade em 4 de 8 de 2008 que realmente houvera erro formal mas que o pagamento somente foi efetuado após os serviços prestados em 2 de 10 de 2008 o subscritor do estômago até conclusivo sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando em suma que resta incontroversa a irregularidade apontada tendo sido realizada a despesa antes da assinatura e publicação do contrato sendo a publicação do contrato condição de sua eficácia examinando a documentação juntada aos autos em sede de auditoria verifico o referido contrato folhas 425 a 430 a despeito da sua assinatura em 1 de setembro de 2008 prevê na cláusula primeira item 1.1 que o curso seria realizado no período de agosto de 2008 a janeiro de 2010 conforme proposta datada de 10 de 6 de 08 e assim sendo entendo que não há que se falar em ineficácia contratual por ausência de publicação haja vista que fora suprida antes do pagamento nem execução contratual antes da formalização do instrumento correspondente haja vista que a previsão tanto na minuta examinada e aprovada pela Procuradoria Geral do Estado folhas 395 a 400 como no esconto do instrumento contratual definitivo assinado e publicado que o curso seria realizado no período de agosto a janeiro de 2010 antes exposto acato as razões de defesa divido do posicionamento técnico e afasto a presente irregularidade item 2.4 falhas no acompanhamento e fiscalização do contrato relata a equipe técnica que inicialmente não fora os itens são muito extensos e a gente acaba é isso mesmo relata a equipe técnica que foram detectadas as seguintes consistências no acompanhamento e fiscalização do contrato que deram causa de descumprimento do objeto contratado faturas emitidas de segunda a sétima parcela de serviço foram atestadas por servidor não designado formalmente participante do curso não consta dos autos processos 410.15.606.08 428.48.82.208 relatórios mensais desenvolvimento do curso conforme a cláusula de segunda instrumento contratual não consta dos autos processos subvencionados a indicação dos professores responsáveis pelo desenvolvimento do trabalho e a aceitação da indicação dos docentes pela contratante conforme cláusula de segunda letra C do contrato na documentação encaminhada referente ao pagamento da sétima parcela nos autos processos 428.48.82.208 consta que o professor responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos da disciplina responsabilidade social e ética em saúde foi o senhor Claudio Alexandre Tosta sendo que na proposta inicial encaminhada pela murada de FGV nos autos processos 410.15.606.08 não consta a indicação do referido professor pela contratada e aceite da CESA Expedição ressaltando que o processo de contratação iniciou com a solicitação do referido do servidor com o ponto de cargo chefe de núcleo especial desenvolvimento de recursos humanos na época falta de avaliação das atividades acadêmicas e operacionais do curso pela contratada conforme a cláusula segunda B do contrato formulário de registro de frequência dos participantes do curso constante dos autos processos 428.48.82.08 verificamos a assinatura de pessoa não identificada no local destinada à assinatura do professor da disciplina o prato de vigência do contrato encerrou-se em janeiro de 2010 e 27 participantes encontram em competência com a contratada responsáveis alegaram em síntese o seguinte a fiscalização do curso era realizada pelo monitoramento da frequência emitida pela FGV mensalmente conforme tabela própria avaliação descrita por amostragem que o núcleo de desenvolvimento de recursos humanos responsáveis institucionalmente pela fiscalização de treinamento e curso notificou durante a realização do curso o desligamento de cinco alunos para que procedesse o ressarcimento correspondente que demonstra o efetivo acompanhamento das atividades envolvidas as eventuais substituições e a creche de profissionais ao corpo docente respeitaram os critérios de exigência de contratação em nada comprometendo o bom resultado do alcançado e que quanto a contratação do professor Cláudio Tossa alegaram que a FGV informou se fruto de sua qualificação ou sua permanência como docente observando que quando ministrou as aulas não era mais gerente do núcleo quanto ao acompanhamento da atividade acadêmica e operacionais alegaram que a CESA possui em seus arquivos os planos de negócios e monografias elaborados pelos alunos na fase final e que expirado o prazo de cinco anos para a entrega dos trabalhos de conclusão do curso a FGV enviará a lista dos alunos com pendência senhores Luiz Cláudio Rosane Benevides e Silvane de Assis Machado alegaram que o procedimento de designação do fiscal do contrato não lhes compete mas ao gestor que foi acionado pelo senhor Luiz Cláudio para fazê-lo logo que tomou conhecimento da sua ausência argumentaram quanto aos relatórios mensais do desenvolvimento do curso entenderam que o calendário de aulas e provas a lista de presença nas aulas e provas evidenciavam o desenvolvimento do curso não se configurando a inconsistência e ineficácia do acompanhamento e fiscalização relatados aduzem que a direção técnica científica e pedagógica do curso bem como a seleção do corpo docente cabe a contratada nos termos da cláusula segunda e tem letras A, B, C e D do contrato logo incabível a interferência da CESA na indicação dos professores salvo indicação com sucedâneo na última parte da letra C a qual não foi exercida esclarece que a dinâmica pedagógica de curso específico ministrada ao longo de 18 meses não permite a definição antecipada de todo o corpo docente sendo possível as substituições desses profissionais durante as relações do curso e que tem previsão contratual conforme a letra C e D do item 1 da cláusula segunda Alegaram que houve avaliação dos professores pelos alunos conforme o FI 167-1709 que acompanhou as planilhas de resultado demonstrando assim o cumprimento exposto no item 2 da cláusula segunda e quanto às contratações do senhor Cláudio Tossa cabe ao FGV explicar haja visto que lhe competia a seleção dos professores conforme a letra D item 1 da cláusula segunda do instrumento contratual quanto a assinatura do terceiro no local destinado ao professor não compromete a legitimidade das aulas ministradas e quanto às pendências acadêmicas de alguns alunos foram os meios notificados para que regularizasse e foi solicitado ao FGV o encaminhamento dos trabalhos de conclusão do curso bem como o plano de negócios elaborados que foi atendido através do ofício fazendo o acompanhamento e fiscalização do contrato sobre as questões de santaia conclusivas sugeriu a mantença da irregularidade contra argumentando quanto à designação do fiscal para o contrato a texto do serviço pelo servidor do senhor Luiz Cláudio Oliveira e Silva a letra E do item 2 da cláusula segunda dispõe que compete à Secretaria de Saúde designar servidor para acompanhar e fiscalizar o contrato no mencionado setor mas servidor mas servidor razão pela qual não procede nas elegações do senhor Luiz Cláudio que era o fiscal do contrato por ser chefe do núcleo de desenvolvimento e recursos humanos documento de folhas 469 trata de solicitação do senhor Luiz Cláudio de designação da servidora Rosane Benevides para fiscalização do contrato não evidenciando tal pedido ser fruto da ciência de que não era o fiscal designado sendo o mínimo temerário que sendo ele aluno do curso e chefe do núcleo de desenvolvimento humanos tenha testado as sete primeiras parcelas pagas dos serviços prestados ausência de designação fiscal do contrato nem seja a responsabilidade do senhor Inselmo Tosi e Marcelo Calmondias respectivamente secretário e subsecretário do Estado de Saúde quanto à ausência de relatórios mensais sobre o desenvolvimento do curso como primeiramente que era obrigação da contratada encaminhá-la conforme a letra P item 1 da letra da cláusula segunda incluída no contrato pelo segundo termo de apostilamento folha 179 competindo a SESA exigir o cumprimento da obrigação em que a documentação citada pelos defendentes calendário de aulas de provas lista de presença nas aulas e provas constantes dos aulas de fato ainda que não subsista em forma de relatório suprem a previsão contratual não havendo portanto irregularidade quanto a esse ponto quanto à ausência de indicação de professores divergência analítica docentes e contratação para o corpo docente do ex-chefe do núcleo de desenvolvimento de recursos humanos verifica-se das disposições contratuais normalmente cláusula segunda item 1 letras AAD que compete a contratado o planejamento da coordenação e direção pedagógica do curso o que inclui a escolha dos professores sendo comum a modificação do corpo docente no período de 18 meses especialmente por serem os professores em sua maioria oriundos de outros estados que não se afigurando no contrato a necessidade de aceite por parte da CESA e a ciência foi dada mesmo que posteriormente através da lista de presença encaminhadas à FGV quanto à contratação do ex-chefe do núcleo de desenvolvimento de recursos humanos senhor Cláudio Alexandre Tos para ministrar a aula do curso embora cause estranheza o fato de a época da contratação ser ele o solicitante quando contratado pela FGV não era mais funcionário da CESA e não restou demonstrado nos autos qualquer espécie de favorecimento ou jogo de interesse não podendo prosperar a regularidade nesse ponto quanto à falta de avaliação das atividades acadêmicas e operacionais do curso pela contratada os defendentes juntaram os autos avaliações da disciplina e do professor realizados pelos alunos ao final de cada matéria e somente a partir da avaliação da disciplina responsabilidade social e ética em saúde teve início a avaliação da infraestrutura atendimento da contratada que remete às questões operacionais do curso logo havia avaliações acadêmicas mas avaliação de cunho operacional praticamente inexistiu restatou que foram juntadas avaliações de apenas 14 das 25 disciplinas faltando quase 40% do resultado do curso como foi exigido pela SESA o encaminhamento das avaliações resta comprovada falha por parte da fiscalização do contrato cabendo a responsabilização do senhor Luiz Cláudio Oliveira Rosane Benevido Caleza e Silvano de Assis Machado fiscais do contrato de fato e de direito quanto a assinatura não identificada no local destinado ao professor entende-se tratar de erro formal sem repercussão jurídica ou administrativa não implicando qualquer prejuízo ao curso e o fato não inviabilizou a lista de presença dos alunos onde se apôs a assinatura lista essa que contém também nome do professor e é de ciência preferida é de ciência pretérita dos alunos não configurando o fato por si só irregularidade ressalto que era até que foi acompanhado pelo parqueiro de contas quanto a este rito no colocante a essa irregularidade digo eu verifico que inicialmente em agosto de 2008 não fora designado servidor para acompanhamento e fiscalização da execução contratual entendendo que os gestores que tal função seria do chefe do núcleo de desenvolvimento do recurso humano responsável institucionalmente pela fiscalização de treinamento e curso falha detectada pelo chefe daquele setor que providenciou junto à secretária a designação de servidor para tal fim o que foi sanado em março de 2009 entendo entretanto que a inconsciência quanto a este ponto embora tenha existido por algum tempo sete meses fora sanada espontaneamente pelos agentes responsáveis sendo suprida ainda que há desse tempo não resultando qualquer prejuízo para a execução contratual haja visto o afastamento dos demais pontos referentes às falhas na fiscalização e acompanhamento do contrato quanto a avaliação das atividades acadêmicas e operacionais do curso informa-se análise conclusiva que não foram juntadas pela defesa avaliações de 40% da disciplina do curso porém entendo que o chefe do núcleo responsável o senhor Luiz Cláudio Oliveira da Silva cumpriu com sua obrigação solicitando as informações do contrato em 18509 não sendo não se podendo responsabilizar as duas servidoras indicadas pelo fato observando-se que naquela data era a senhora Rosane Benevides eu acho que aqui é Luiz Cláudio Oliveira Tosta posto isso entendo que não houve qualquer falha atribuível ao senhor Luiz Cláudio Oliveira Rosane Benevides Calheiros e Silvano de Assis Machado acata a comprovação de avaliação das disciplinas do curso divide do posicionamento da área técnica e afasta a presente irregularidade o item 2.5 me parece que é o último dos itens não tem mais um eu estou afastando a irregularidade ausência de interesse público no curso de capacitação de alunos que não são servidores públicos estaduais com o seu relatório quem escreveram no curso em tela 15 participantes de outras instituições o CAM hospitais filantrópicos o CIP Instituto Solidário não constando usar as informações sobre o retorno de investimento em favor do Estado não podendo esses participantes cumprir item do termo de compromisso e responsabilidade por eles assinados afirma-se não haver interesse público no custeio de custos para servidores de outras esferas de governo e de entidades privadas mesmo que sem fim educativo haja visto que o retorno do investimento será usufruído pelas referidas entidades e pelos participantes devendo ser ressarcido o total gasto com 15 participantes o responsável alegou em síntese que apenas 18% dos participantes são os hospitais filantrópicos instituições parceiras e entidades que compõem a rede de atenção assistencial hospitalar do SUS Espírito Santo o quais participaram de forma complementar do SUS na forma do artigo 7 do lei federal 8080-90 assim essas instituições e a CESA entregam o SUS Espírito Santo que garante 90% dos serviços ao SUS afirma-se inquestionável a relevância da participação dos referidos profissionais do curso em tela na medida que implica benefício ao cidadão e ao poder público a área técnica na instituição conclusiva rebate tais afirmativas e o Ministério Público Especial de Contas acompanhou a área técnica mantendo a regularidade do tocante a este item verifico que razão assiste aos subscritores da instituição até conclusiva afirmando que não se sustenta a impossibilidade de qualificação de terceiros mas sim a priorização dos servidores públicos e que não cabe aqui discutir a legalidade da despesa já que não foi objeto de análise pela auditoria carecendo a causa apenas de demonstração da motivação ora a motivação foi demonstrada pelo gestor e pelo próprio corpo técnico deste tribunal quando demonstrou o caso análogo no estado do Paraná bem como a escolha embora de forma precária de funcionários ocupantes de cargo de direção coordenação chefia na área de administração hospitalar o que demonstra também a presença do interesse público na realização da despesa dessa feita da análise toda processada restou comprovada apenas a precariedade nos critérios de seleção das unidades hospitalais respectivos funcionários dos servidores podendo ter ocorrido ainda observantes o princípio da aguardade entre os possíveis participantes do curso embora não se tenha comprovado a ocorrência embora se tenha demonstrado que a despeito das deficiências foram escolhidos funcionários de servidores ocupantes de cargo de gestão hospitalar ou com perfil de gestor hospitalar como pretendeu a administração e assim sendo óbvio expedir determinações a catarrazões de defesa sobre o item referência de vídeos do posicionamento técnico afasto a presente irregularidade o último item o item 2.6 existência de alunos com pendência para emissão de certificação de conclusão do curso consta do relato técnico que a contratada informou a existência de 27 participantes de curso com pendência acadêmica impeditiva de expedição do certificado de conclusão do curso sendo adotadas as providências pela administração para fins de regularização junto aos mesmos e que foram abertos processos para ressarcimento relativo a 5 servidores ocupantes de cargo comissionados exonorados a pedido dos quais houve a devolução de R$ 2.604,94 pela servidora Marcela Araújo de Muné valor esse proporcional a sua participação no curso devendo ser ressarcido o total pago referente aos 27 participantes responsável alegou em síntese que atualmente conforme o documento disponibilizado pela FGV restam somente 17 participantes com pendências quais estão dentro do prazo legal de 5 anos a partir do início do curso para regularização fim do qual serão adotadas as providências cabíveis nos salzunos eventualmente inadimplentes área técnica púlgna pela mantança da regularidade no que foi acompanhado pelo doutor representante do parquê no tocante a esse item entendo que assiste a razão a área técnica cuja análise mostra adequada dispensando-se qualquer acréscimo motivo pelo qual adota-se o posicionamento entendo que deve ser no caso mantida a regularidade só vou fazer um ajuste aqui senhor presidente nós estamos naquela naquele afã de eliminar processos outros aqui também há um opinamento de instauração de tomada de contas eu estava por acompanhar mas me parece que o colegiado tem optado por matar processos e eu estou mantendo a irregularidade e aplicando multa a irregularidade é do item 2.6 não senhor presidente eu vou manter a expedição de determinação de situação tomada de contas e o voto é no seguinte sentido que o colegiado assim delibera deste acolher preliminarmente a legitimidade passiva da fundação Getúlio Vargas item 2.1.4 acolha as razões de defesa os senhores Anselmo Tosi Marcelo Calmondias Cláudio Alexandre Tossa Luiz Cláudio Oliveira Rosane Benevides Clalheiros e Silvana de Assis Machada respectivamente secretário e subsecretário de Estado de Saúde chefe de núcleo especial de desenvolvimento e recursos humanos e fiscais do contrato afastando nós estamos aqui também em uma denúncia afastando as irregularidades relativas aos itens 2.1 2.2 2.3 2.4 e 2.5 considerando esses atos como regulares expressa determinação atual secretaria de saúde no sentido de que ao preencher o custeio de custos de extensão o treinamento dos servidores de profissionais atuantes de hospitais filantrópicos de esferas governamentais adote orientação da Airetec contra assinatura de termos de adesão de responsabilidade com entidades parceiras do SUS utilizando de critério de seleção mais amplos de forma a abranger primeiramente todos os servidores efetivos e comissionados abrindo vagas para os funcionários referidos a entidades bem como assinatura do termo de compromisso de permanência no serviço SUS pelo prazo mínimo de duração do curso tanto pelos servidores quanto pelos funcionários referidos a entidade sob pena de devolução dos valores pagos seja instaurada tomada de contas especial na forma da instrução normativa 3214 em face do item 2.6 prazo de comunicação 60 dias e ou melhor instauração 30 dias e comunicação 15 dias voto por fim no sentido de que promovidas as comunicações devidas e não havendo expediente recursal sejam arquivados os presentes autos eu voto presidente em face da divergência eu retorno a palavra excelência colocar o processo em discussão eu vou solicitar a vista dos autos devolvo a palavra a excelência agora está fácil presidente processo 8.5.1 2015 tomada de conta especial acompanhando a área técnica em ministério pública arquivamento na forma 334 do regimento mais processo de pessoal todos os registros vou fazer menção apenas ao número com a quiescência da câmara 1299-14 1301-14 1307-14 1312-14 1314-14 1318-14 1320-14 1321-14 1322-14 1324-14 1326-14 1328-14 1331-14 1348-14 1352-14 1359-14 1362-14 1365-14 11625-14 1358-2015 374-15 1080-7-14 1080-8-14 1080-9-14 1080-10-14 determinação correção do nome 1080-13-14 1080-14-14 1080-15-14 1080-11-14 1080-14 1080-15-14 1080-132-14 1080-14-14 1080-14-14 1080-14-14 1080-14-14 1080-14-14 1080-14-14 1080-14-14 1080-14-14-14 922-14, todos os regulares registros acompanhando. 10-930-14, 10-930-31-14, 10-933-14, 10-938-14, 10-939-14, 10-940-14, 10-941-14, 10-947-14. 10-940-14, 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 10-940-14 O processo 11.275.14, 11.276.14, 11.274.14, 11.344.14, registro acompanhando, ainda registro acompanhando, 40.15.15, 83.42.14, 10.336.14, página, está certo, próximos, 11.018.14, 11.332.14, 11.230.14, registro acompanhando, 11.208.14, 11.113.14, 374.14, 10.971.14, 11.348.14, 59.23.13, 10.983.14, 11.51.14, 10.981.14, 11.195.14. Com isso, encerro minha pauta e retorno a palavra à V. Exª, presente. O conselheiro Marco Antônio da Silva relatou o seguinte processo, 75.11.2014, Arquivar 7737.2014, arquivar 81.68.2014, arquivar 81.76.14, arquivar 11.061.2014, arquivar 312.2015, arquivar processo 442.2015, arquivar 821.2015, arquivar 28.85.2013, Irregulares, multa 3.000.2014, vencido o conselheiro Marco Antônio. Processo 30, com voto vencedor da conselheira Marcia. Processo 30.56.2013, continuou com vista do conselheiro Rodrigo, bem como processo 33.56.2013, também vista do conselheiro Rodrigo. Processo 3.355.2013, também vista do conselheiro Rodrigo. Processo 4.4.47.2010, Converter em tomar de conta especial, julgar irregulares, ressarcimento, multa, determinações, arquivar. Processo 7.507.2010, foi realizado segundo pregão, mantido em pauta nos termos regimentais. Processo 23.94.2010, vista do conselheiro Rodrigo. 31.77.2009, vista do conselheiro Rana. Processo 7.5.17.2010, retirada de pauta. Processo 63.17.2010, vista do conselheiro Rana. Processo 69.64.2009, foi realizado segundo pregão, processo continua em pauta, julgamento adiado. Processo 7.506.2010, realizado primeiro pregão 24.63.2013, já foi proclamado o resultado, pedido preferência. Da mesma maneira, o processo 39.47.2013. Processo 47.75.2014, procedência, rejeitar razões, não aplicar multa. No sistema do voto relator, os processos 7.1.71.2012, 69.42.2013 e 23.84.2014, sobre estados, aguardando decisão plenária. Processo 24.96.2013, realizado primeiro pregão 25.71.2009. Esse processo foi convocado a conselheira Márcia, para fim de corte, em vista de impedimento do conselheiro Rodrigo. Processo julgar irregulares, com multa, multa proporcionada, escalonada, nos termos do voto relator, com determinações e recomendações, com determinações e ressarcimento. Ressarcimento superior a 1 milhão de VRTRs. Processo 17.90.2012, adiado. Processo 29.04.2012, irregulares, manter ressarcimento, multa. Processo 4.3.4.9.2010, também foi convocada a conselheira Márcia, irregulares, rejeitada a primeira preliminar, com ressarcimento, multa, também multa proporcional. Ressarcimento superior a 120 mil reais, nos termos do voto relator. Processo 14.69.2012, julgamento adiado para a próxima sessão, a pedido do patrono. Processo 3.3.01.2012, retirar de pauta. 4.9.15.2011, vista Ministério Público. 4.4.5.1.2008, acolher, em parte, razões de defesa, multa. 2.000 VRTRs. Nos termos do voto relator. Processo 5.77.2011, vista conselheiro Rana. Processo 8.5.1.2015, arquivar. Esse processo de pessoal declarado na forma relatada. Nada mais a bem da tratar, após relatados... Só, Sr. Presidente, registrar o esforço concentrado, conseguimos atender o horário e conseguir zerar a pauta. Agradecimento ao colegiado. Exatamente. Merecido. E também agradecimento ao Ministério Público, pela compreensão e atuação combativa. Nada mais a bem da tratar, após relatados 185 processos, vou declarar encerrado a presença de sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 17 de junho, quarta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Agradecimento ao Ministério Público, pela compreensão e atuação.